advertência a a mão e a luva esta é uma gravação librivox todas as gravações de librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org a mão e a luva de machado de assis advertência de 1907 os trinta e tantos annos decorridos do aparecimento desta novela a reimpressão que ora se faz parece que explicam as diferenças de composição e de maneira do autor se este não lhe daria agora a mesma feição é certo que lhe a deu outrora e ao cabo tudo pode servir a definir a mesma pessoa não existia há muito no mercado o autor aceitou o conselho de confiar a reimpressão ao editor dos outros livros seus não lhe alterou nada apenas emendou erros typográficos fez correções de ortografia e eliminou cerca de quinze linhas vai como saiu em 1874 machado de assis advertencia de 1874 esta novela sujeita as urgencias da publicação diaria saiu das mãos do autor capitulo a capitulo sendo natural que a narração e o estilo padecessem com esse método de composição um pouco fora dos habitos do autor se a escrevera em outras condições dera-lhe desenvolvimento maior e algum colorido mais aos caracteres que aí ficam esboçados convém dizer que o desenho de taes caracteres o de guiomar sobretudo foi o meu objecto principal se não exclusivo servindo-me a ação apenas de tela em que lancei os contornos dos perfis incompletos embora terão eles saido naturais e verdadeiros mas talvez estou eu a dar proporções muito graves a uma coisa de tão pequeno tomo o que aí vai são umas poucas paginas que o leitor esgotará de um trago se elas lhe aguçarem a curiosidade ou se lhe sobrar alguma hora que absolutamente não possa empregar em outra coisa mais bella ou mais útil novembro de 1874 machado de assis fim da advertência capítulo 1º de a mão e a luva de machado de assis esta gravação librivox está em domínio público a mão e a luva de machado de assis capítulo 1º o fim da carta mas o que pretendes fazer agora morrer morrer que idéia deixa-te disso estevam não se morre por tão pouco morre-se quem não padece estas dores não as pode avaliar o golpe foi profundo e o meu coração é pusilânime por mais aborrecível que pareça a idéia da morte pior muito pior do que ela é a de viver ah tu não sabes o que isto é sei um namoro gorado luiz e se em cada caso de namoro gorado morresse um homem tinha já diminuido muito o gênero humano e mal tu os perderia o latim anda sobe estevam meteu a mão nos cabelos com um gesto de angustia luiz alves sacudiu a cabeça e sorriu achavam-se os dois no corredor da casa de luiz alves a rua da constituição que então se chamava dos ciganos então isto é em mil oitocentos e cinquenta e três uma bagatela de vinte anos que lá vão levando talvez consigo as ilusões do leitor e deixando-lhe em troca os horários uma triste crua e desconsolada experiencia eram nove horas da noite luiz alves recolhia-se para casa justamente na ocasião em que estevam o ia procurar encontraram-se a porta ali mesmo lhe confiou estevam tudo o que havia e que o leitor saberá daqui a pouco caso não aborresse essas histórias de amor velhas como adão e eternas como o céu os dois amigos demoraram-se ainda algum tempo no corredor um a insistir com o outro para que subisse o outro a teimar que queria ir morrer tão tenazes ambos que não haveria meio de os vencer se a luiz não ocorresse uma transação pois sim disse elle convenho em que deves morrer mas ha de ser amanhã cede da tua parte e vem passar a noite commigo nestas ultimas horas que tens de viver na terra dar-me-ás uma lição de amor que eu te pagarei com outra de philosophia dizendo isto luiz alves travou do braço de estevam que não resistiu dessa vez ou porque a idéia da morte não se lhe houvesse entranhado deveras no cérebro ou porque cedesse ao doloroso gosto de falar da mulher amada ou o que é mais provável por esses dois motivos juntos vamos nós com eles escada acima até a sala de visitas onde luiz foi beijar a mão da sua mãe mamãe disse ele há de fazer-me o favor de mandar o chá ao meu quarto o estevam passa a noite commigo estevam murmurou algumas palavras a que tentou dar um ar de gracejo mas que eram fúnebres como um cipreste luiz viu-lhe então à luz das estearinas alguma vermelhidão nos olhos e adivinhou não era difícil que houvesse chorado pobre rapaz suspirou ele mentalmente dali foram os dois para o quarto que era uma vasta sala com três camas cadeiras de todos os feitios duas estantes com livros e uma secretária vindo a ser ao mesmo tempo alcova e gabinete de estudo o chá subiu d'ahí a pouco estevam a muito rogo do hospede bebeu dois goles accendeu um cigarro e entrou a passear ao longo do apposento enquanto luiz alves preferindo um charuto e um sophá accendeu o primeiro e estirou-se no segundo cruzando beatificamente as mãos sobre o ventre e contemplando o bico das chinellas com aquella placidez de um homem a quem se não gorou nenhum namoro o silêncio não era completo ouvia-se o rodar de carros que passavam fora no aposento porém o único rumor era dos botins de estevam na palinha do chão cursavam estes dois moços a academia de são paulo estando luiz alves no quarto anno e estevam no terceiro conheceram-se na academia e ficaram amigos intimos tanto quanto podiam ser-lo dois espiritos diferentes ou talvez por isso mesmo que o eram estevam dotado de extrema sensibilidade e não menor fraqueza de animo affectuoso e bom não d'aquella bondade varonil que é apanagio de uma alma forte mas dessa outra bondade molle e de cera que vai á mercê de todas as circunstancias tinha além de tudo isso o infortunio de trazer ainda sobre o nariz os óculos cor de rosa de suas virginais ilusões luiz alves via bem com os olhos da cara não era mau rapaz mas tinha o seu grão de egoismo e se não era incapaz de afeição sabia regê-las moderá-las e sobretudo guiá-las ao seu próprio interesse entre estes dois homens travaram-se amizade intima nascida para um na simpatia para outro no costume eram eles os naturais confidentes um do outro com a diferença que luiz alves dava menos do que recebia e ainda assim nem tudo o que dava exprimia grande confiança estevão referir ao amigo desde tempos toda a história do amor agora malogrado suas esperanças desalentos e glórias e enfim o inesperado desfecho o pobre rapaz que folheava o capitulo mais delicioso do romance no sentir dele caiu de toda a altura das ilusões na mais dura prosaica e miserável realidade a namorada de estevão é tempo de dizer alguma coisa della era uma moça de dezessete annos e por ora simples alumna professora no collégio de uma tia do nosso estudante a rua dos inválidos estevão tinha a visto pela primeira vez seis meses antes e desde logo sentiu-se preso por ella até a morte disse elle ao amigo referindo-lhe o encontro o que o fez sorrir de tão estirado prazo qualquer que ele fosse porém o prazo fatal daquele cativeiro a verdade é que estevão no mesmo ponto em que a viu logo a amou como se ama pela primeira vez na vida amor um pouco estouvado e cego mas sincero e puro amava o ela estevão dizia que sim e devia crê-lo alguns olhares ternos meia dúzia de apertos de mãos significativos embora a largos intervallos davam a entender que o coração de guiomar chamava-se guiomar não era surdo a paixão do académico mas fora isso nada mais ou pouco mais o pouco mais foi uma flor não colhida do pé em toda a original frescura mas já murcha e sem cheiro e não dada senão pedida faz-me um favor disse um dia estevão apontando para a flor que ela trazia nos cabelos esta flor está murcha e naturalmente vai deita-la fora ao despentear-se eu desejava que madesse guiomar sorrindo tirou a flor do cabelo e deu-lha estevão recebeu-a com igual contentamento ao que teria se lhe antecipassem o seu quinhão do céu além da flor e para suprir as cartas que não havia nada mais obtivera estevão durante aqueles seis compridos meses a não serem os tais olhares que afinal são olhares e vão-se com os olhos de onde vieram era aquilo amor capricho passatempo ou que outra coisa era naquela tarde a tarde fatal estando ambos a sós o que era raro e difícil disse-lhe ele que em breve ia voltar para são paulo levando consigo a imagem dela e pedindo-lhe em câmbio que uma vez ao menos lhe escrevesse guiomar franziu a testa e fitou nele o seu magnífico par de olhos castanhos com tanta irritação e dignidade que o pobre rapaz ficou atônito e perplexo imagina-se a angustia d'elle diante do silencio que reinou entre ambos por alguns segundos o que se não imagina é a dor que o prostrou a dor e o espanto quando ella erguendo-se da cadeira em que estava lhe respondeu saindo esqueça-se disso pois quanto a mim disse luiz alves ouvindo pela terceira vez a narração de tão crudes enlace quanto a mim obedecia-lhe pontualmente esquecia-me disso e ia curar-me em cima dos compêndios direito romano e filosofia não conheço remédio melhor para tais achaques estevão não ouvia as palavras do amigo estava então assentado na cama com os cotovelos fincados nas pernas e a cabeça metida nas mãos parecendo que chorava a princípio chorou em silencio mas não tardou que luiz alves o visse deitar-se na cama extorcer-se convulsivamente a soluçar a abafar quanto podia os gritos que lhe saiam do peito a puxar os cabelos a pedir a morte tudo entremeado com o nome de guiomar tão dalma tudo aquilo tão lastimosamente natural que enfim o commoveu e não houve remédio senão dizer-lhe algumas palavras de conforto a consolação veio a tempo a dor chegada ao paroxismo declinou pouco a pouco e as lagrimas estancaram ao menos por algum tempo sei que tudo isso há de parecer de ridiculo disse estevão sentando-se na cama mas que queres tu eu vivia na persuasão de que era amado e era o talvez por isso mesmo não entendo o que se passou hoje ou que eu supunha ser amor não passava talvez de passatempo ou zombaria talvez talvez interrompeu luiz alves compreendendo que o melhor meio de o curar do amor era meter em brios o amor próprio estevão ficou alguns instantes pensativo não não é possível contestou ele tu não a conheces é uma grave nobre criatura incapaz de conceber um sentimento desses que seria vulgar ou cruel as mulheres já pensei se aquilo de hoje não seria uma maneira de experimentar-me de ver até que ponto eu lhe queria escusa-te de rir te luiz eu nada afirmo digo que pode ser não admira que ela fizesse esse cálculo um bom cálculo nesse caso todo filho do coração a imaginação de estevão desceu por este declível de floridas conjeturas e luiz alves entendeu que era de bom aviso não espantar-lhe os cavalos ela foi foi por ali abaixo rédea frouxa e riso nos lábios boa viagem exclamou mentalmente o colega voltando a estirar-se no sofá a viagem não foi longa mas produziu efeito salutar no ânimo do namorado adoçando-lhe as penas circunstância que luiz alves aproveitou para lhe falar de cem coisas alheias ao coração e diverti-lo do pensamento que o absorvia conseguiu o seu intento durante meia hora e conseguiu mais porque fez com que o colega risse a princípio de um riso amargo e dúbio depois de um riso jovial e franco incompatível com intuitos trágicos mas ai triste a dor dele era uma espécie de tosse moral que aplacava e reapparecia intensa ás vezes ás vezes mais fraca mas sempre infalível o rapaz acertara de abrir uma pagina de werther leu meia dúzia de linhas e o accesso voltou mais forte que nunca luiz alves acudiu-lhe com as pastilhas da consolação o acesso passou nova palestra novo riso novo desespero e assim se foram escoando as horas da noite que o relógio da sala de jantar batia seca irregularmente como a lembrar aos dois amigos que as nossas paixões não aceleram nem moderam o passo do tempo a aurora para os dois acadêmicos coincidiu com as badaladas do meio-dia o que não admira pois só adormeceram quando ela começava a apagar as estrelas estevão passou a noite amanhã quero dizer muito sossegado e livre de sonhos maus quando abriu os olhos estranhou o aposento e os objetos que o rodeavam logo que os reconheceu despertou-se-lhe com a memória o coração onde já não havia aquela dor aguda da véspera os successos embora recentes começavam a envolver-se na sombra crepuscular do passado a natureza tem suas leis imperiosas e o homem ser complexo vive não só do que ama mas tambem força é dizer-lo do que come sirva isto de excusa ao nosso estudante que almoçou nesse dia como nos anteriores bastando dizer em seu abono que se o não fez com lagrimas tambem não o fez alegre mas o certo é que a tempestade serenara o que havia era uma ressaca ainda forte mas que diminuiria com o tempo luiz alves evitou falar-lhe de guiomar estevão foi o primeiro a recordar-se dela dá tempo ao tempo respondeu luiz alves e ainda te has de rir dos teus planos de ontem sobretudo agradece ao destino por haveres escapado tão depressa e queres um conselho dize o amor é uma carta mais ou menos longa escrita em papel velhino corte dourado muito cheiroso e catita carta de parabéns quando se lê carta de pêsames quando se acabou de ler tu que chegaste ao fim ponha a epistola no fundo da gaveta e não te lembres de ir ver se ella tem um post scriptum estevão applaudiu a metaphora com um sorriso de bom agouro duas vezes viu elle a formosa guiomar antes de seguir para são paulo da primeira sentiu-se ainda abalado porque a ferida não cicatrizara de todo da segunda pôde encará la sem perturbação era melhor mais romântico pelo menos que eu o pusesse a caminho da academia com o desespero no coração lavado em lagrimas ou a bebelas em silencio como lhe pedia a sua dignidade de homem mas que liei eu de fazer elle foi daqui com os olhos enxutos distraindo-se dos tedios da viagem com alguma pilheira de rapaz rapaz outra vez como dantes fim do capítulo um capítulo segundo de a mão e a luva de machado de assis esta gravação livre vox está em domínio público a mão e a luva de machado de assis capítulo 2 um roupão um mês depois de chegar estevão a são paulo achava-se a sua paixão definitivamente morta e enterrada cantando ele mesmo um responso a vozes alternadas com duas ou três moças da capital todas elas por passatempo claro é que dois anos depois quando tomou o grau de bacharel nenhuma idéia lhe restava do namoro da rua dos inválidos demais a bela guiomar desde muito tempo deixara o colégio e fora morar com a madrinha já elle a não vira da primeira vez que veio a corte agora voltava graduado em ciências jurídicas e sociais como ficou dito mais desejoso de devassar o futuro que de releer o passado a corte divertia-se como sempre se divertiu mais ou menos e para os que transpuseram a linha dos cinquenta divertia-se mais do que hoje eterno reparo dos que já não dão à vida toda a flor dos seus primeiros annos para os varões maduros nunca a mocidade folga como no tempo deles o que é natural dizer porque cada homem vê as coisas com os olhos da sua idade os recreios da juventude não são de certo igualmente nobres nem igualmente frívolos em todos os tempos mas a culpa ou merecimento não é dela a pobre juventude e sim do tempo que lhe cai em sorte a corte divertia-se apesar dos recentes estragos do cólera bailava-se cantava-se passeava-se ia-se ao teatro o cassino abria os seus salões como os abria o clube como os abria o congresso todos três fluminenses no nome e na alma eram os tempos homéricos do teatro lírico a quadra memorável daquelas lutas e rivalidades renovadas em cada semestre talvez por um excesso de ardor e entusiasmo que o tempo diminuiu ou transferiu deus lhe perdoe a coisas de menor tomo quem se não lembra ou quem não ouviu falar das batalhas feridas naquela clássica plateia do campo da aclamação entre a legião casalônica e a falange chartônica mas sobretudo entre esta e o regimento lagruista eram batalhas campais com tropas frescas e maduras também apercebidas de flores de versos de coroas e até de estalinhos uma noite a ação travou-se entre o campo lagruista e o campo chartonista com tal violência que parecia uma página da ilíada desta vez a vênus da situação saiu ferida do combate um estalo rebentara no rosto de charton o furor o delírio a confusão foram indescritíveis o aplauso e pateada deram-se as mãos e os pés a peleja passou aos jornais vergonha eterna dizia um aos cavalheiros que cuspiram na face de uma dama se for mister replicava outro daremos os nomes dos aristarcos que no saguão do teatro juraram desfeitear mademoiselle lagrua patuleia desenfreada fidalguice balofa os que escaparam daquelas guerras de alecrim e manjerona vão de sentir hoje após dezoito annos que despenderam excessivo entusiasmo em coisas que pediam repouso de espirito e lição de gosto estevão é uma das reliquias daquela troia e foi um dos mais fervorosos lagruistas antes e depois do grau a causa principal das suas preferencias era de certo o talento da cantora mas aquelle costumava dar nas horas de bom humor que eram todas as vinte e quatro do dia tirantes as do sono essa causa que mais que tudo o ligava aos arraiais do bom gosto dizia elle era imaginem lá era o buço de mademoiselle lagrua talvez não fosse elle o unico amador do buço mas outro mais fervido duvido que houvesse nesta boa cidade um chartonista maquiavélico aliás escritor elegante elevava o tal buço á categoria de bigode compreendendo sagasmente que se o buço era graça o bigode era excrescência e ele nem ao labio da lagrua queria perdoar oh aquelle buço exclamava estevão nos intervallos de uma opera aquelle delicioso buço ha de ser a perdição da gente de bem quem me dera ir encaracolado por ali acima até ficar mais proximo do céu quero dizer dos seus olhos e ser visto por ella que me não descobre na turba innumerável dos seus adoradores querem saber uma coisa ali é que ela ha de ter a alma e eu quiser enteter-me com a alma dela e dizer-lhe muita coisinha que tenho cá dentro á espera de um buço que as queira ouvir estevão era mais ou menos o mesmo homem de dois anos antes vinha cheirando ainda aos coelhos da academia meio estudante e meio doutor aliando em si como em idade de transição o estouvamento de um com a dignidade do outro as mesmas quimeras tinha e a mesma simpleza de coração só não as mostraram os versos que imprimiu em jornais acadêmicos os quais eram todos repassados do mais puro baironismo moda muito do tempo neles confessava o rapaz à cidade e ao mundo a profunda incredulidade do seu espirito e o seu fastio puramente literario a colação de grau interrompeu ou talvez acabou aquela vocação poética o ultimo suspiro desse genero que lhe saiu do peito foram umas cestilhas á sua juventude perdida felizmente que só a perdeu em verso na prosa e na realidade era rapaz como poucos posto fizesse boa figura na academia mais prezava do que amava a ciência do direito suas preferencias intelectuaes dividiam-se ou antes abrangiam a politica e a literatura e ainda assim a politica só lhe acenava com o que podia haver literario nela tinha leitura de uma e outra coisa mas leitura veloz e a flor das páginas estevão não compreenderia nunca este axioma de lord macaulay que mais aproveita digerir uma lauda que devorar um volume não digeria nada e daí vinha o seu nenhum apego às ciências que estudara venceu a repugnância por amor próprio mas uma vez dobrado o cabo das tormentas disciplinares deixou a outros o cuidado de aproar a índia suas aspirações politicas deviam naturalmente morrer em germem não só porque lhe minguava o apoio necessário para as arvorecer e frutificar mas ainda porque ele não tinha em si a força indispensável a todo o homem que põe a mira acima do estado em que nasceu eram aspirações vagas intermitentes vaporosas umas visões legislativas e ministeriais que tão depressa lhe namoravam a imaginação como logo se esvaeciam ao resvalar dos primeiros olhos bonitos que esses sim amava os ele deveras opiniões não as tinha alguns escritos que publicara durante a quadra acadêmica eram um complexo de doutrinas de toda a casta que lhe flutuavam no espirito sem se fixarem nunca indo e vindo alçando se ou descendo conforme a recente leitura ou a atual disposição do espirito por agora militava nas fileiras do lagruismo com ardor dedicação e fidelidade de bom apostolo não era abastado para pagar o luxo de uma opinião lyrica nascera pobre e não tinha parente em boa posição alguns poucos recursos possuía provenientes do seu officio de advogado que exercia com o amigo luís alves uma noite assistira a representação de hotelo palmeando até romper as luvas aclamando até cansar-lhe a voz mas acabando a noite satisfeito dos seus e de si terminado o espetáculo foi ele segundo costumava assistir a saída das senhoras uma procissão de rendas e sedas e leques e véus e diamantes e olhos de todas as cores e linguagens estevão era pontual nessas ocasiões de espera e raro deixava de ser o último que saía tinha agora os olhos pregados em outros olhos não pardos como os dele mas azuis de um azul ferrete infelizmente uns olhos casados quando sentiu alguém bater-lhe no ombro e dizer-lhe baixinho estas palavras larga o pinto que é das almas estevão voltou-se ah és tu disse ele vendo luís alves quando chegaste hoje mesmo respondeu o colega venho sequioso de música vassouras não tem lá grua nem hotelo vieste lavar a alma da poeira do caminho disse estevão que ainda falando em prosa cultivava as suas metáforas poéticas fizeste bem não te perdoaria se proferisses a outra a lambesgoia que aqui nos querem impingir por grande coisa e que não chega aos calcanhares do buço interrompeu-se luís alves acabava de cumprimentar cerimoniosamente alguém que passava estevão volveu a cabeça para ver quem era era uma moça que ele não chegou a ver porque já descia as escadas mas tão elegante e gentil que os olhos lhe fuzilaram de admiração algum namoro perguntou o amigo não uma vizinha a desfilada acabou saíram os dois e foram dali sear a um hotel seguindo depois para botafogo onde morava luís alves desde que perdera a mãe alguns meses antes a casa de luís alves ficava quase no fim da praia de botafogo tendo ao lado direito outra casa muito maior e de aparência rica a noite estava bela como as mais belas noites daquele arrabalde havia luar céu limpido infinidade de estrelas e a vaga a bater molemente na praia todo material em suma de uma boa composição poética em vinte estrofes pelo menos obrigada a rima rica com alguns esdrúxulos rebuscados nos dicionários estevam poetou mas poetou em prosa com um entusiasmo legítimo e sincero luís alves menos propenso às coisas belas preferia a mais útil de todas naquela ocasião que era ir dormir não o conseguiu sem ouvir ao hospede tudo quanto ele pensava acerca daquele pinto que era das almas aqueles olhos azuis profundos como o céu exclamava estevam afinal dormiram ambos mas ou fosse porque os tais olhos o perseguissem ainda em sonhos ou porque estranhasse a cama ou porque o destino assim o resolvera a verdade é que estevam dormiu pouco e coisa rara acordou logo depois de aparecer a arraiada amanhã estava fresca e serena era tudo silêncio mal quebrado pelo bater do mar e pelo chilrear dos passarinhos nas chácaras da vizinhança estevam amuado por não poder conciliar o sono resolvera se a ir ver amanhã de mais perto ergueu-se de manso lavou-se vestiu-se e pediu que lhe levassem café ao jardim para onde foi sobraçando um livro que a casa o topou ao pé da cama o jardim ficava nos fundos da casa era separado da chácara vizinha por uma cerca relanciando os olhos pela chácara viu estevam que era plantada com esmero e arte a sais vasta recortada por muitas ruas curvas e duas grandes ruas retas uma destas começava das escadas de pedra da casa e ia até o fim da chácara a outra ia da cerca de luís alves até a extremidade oposta cortando a primeira no centro do lugar em que ficava estevam só a segunda rua podia ser vista de ponta a ponta sentou-se o bacharel em um banco que ali achou recebeu a xícara de café que o escravo lhe trouxe daí a pouco acendeu um charuto e abriu o livro o livro era uma pratica forense demos-lhe razão ao despeito com que o fechou e atirou ao chão contentando-se com o canto dos pássaros e o cheiro das flores e a sua imaginação também que valia as flores e os pássaros Deus sabe até onde iria ela com as asas fáceis que tinha se um incidente lhe as não colhera e fizera descer a terra da casa vizinha saíra um roupão ele não viu mais que um roupão e seguira pela rua que enfrentava com a casa a passo lento e meditativo estevam que adorava todos os roupões fossem ou não meditativos deu as graças a providência pela boa fortuna que lhe deparava e afiou os olhos para contemplar aquela graciosa madrugadora graciosa ainda ele não sabia se o era mas assentou que devia de ser justamente porque desejava que o fosse a deliciosa paisagem ia ter enfim uma alma o elemento humano vinha coroar a natureza ergueu-se estevam de toda sua estatura elevada e gentil para ver melhor e ser visto digamos a verdade toda aquela desconhecida vizinha que devia ser por força a que luiz alves cumprimentara no teatro até um cristão e modesto não surpreendia Diana no banho mas ao sair dele todavia não palpitava menos de comoção e curiosidade o roupão ia andando fim do capítulo 2 capítulo 3 capítulo 3 de a mão e a luva esta gravação librivox está em domínio público a mão e a luva de machado de assis capítulo 3 ao pé da cerca a primeira coisa que estevam pôde descobrir é que a vizinha era moça via-lhe o perfil em cada aberta que deixavam as árvores um perfil correto e puro como de escultura antiga via-lhe a face cor de leite sobre a qual se destacava a cor escura dos cabelos não penteados de vez mas frouxamente atados no alto da cabeça com aquele desleixo matinal que faz mais belas as mulheres belas o roupão de musselina branca finamente bordado não deixava ver toda a graça do talhe que devia ser e era elegante dessa elegância que nasce com a criatura ou se apura com a educação sem nada pedir ou pedindo pouco a tesoura da costureira todo o colo ia coberto até o pescoço onde o roupão era preso por um pequeno broche de safira um botão do mesmo mineral fechava em cada pulso as mangas estreitas e lisas que rematavam em folhos de renda estevão da distância e na posição em que se achava não podia ver todas estas minúcias que aqui lhes aponto em desempenho deste meu dever de contador de historias que elle viu além do perfil dos cabelos e da teis branca foi a estatura da moça que era alta talvez um pouco menos do que parecia com o vestido roçagante que levava pôde ver-lhe também um livrinho aberto nas mãos sobre o qual pousava os olhos levantando-os de espaço a espaço quando lhe era mister voltar a folha e deixando-os cair outra vez para embeber-se na leitura e assim andando sem cuidar que a visse alguém tão serena e grave como se atravessaram um salão estevão que não tirava os olhos dela mentalmente pedia ao céu a fortuna de a ter mais próxima e ansiava por vê-la chegar à rua que lhe ficava diante contudo era difícil que lhe parecesse mais formosa do que era vista assim de perfil a escapar por entre as árvores o jovem bacharel para não perder o sestro dos primeiros tempos avocava todas as suas reminiscências literárias a desconhecida foi sucessivamente comparada a um ser a fim de klopstock a uma fada de shakespeare a tudo quanto na memoria dele havia mais aéreo transparente ideal enquanto ele trabalhava o espírito nestas comparações poéticas não descabidas se quiserem em tal lugar e ao pé de tão graciosa criatura ela seguia lentamente e chegara a encruzilhada das duas grandes ruas da chácara estevão esperava que voltasse à direita isto é que viesse para o lado dele mas sobretudo receava que seguisse pela mesma rua diante e se perdesse no fundo da chácara a moça escolheu um meio termo voltou à esquerda dando as costas ao seu curioso admirador e continuando no mesmo passo vagaroso e regular a chácara não era em demasia grande e por mais lento que fosse o passo da madrugadora não gastaria ela imenso tempo em percorrer até o fim aquela porção da rua em que entrara mas ali ao pé daquele coração juvenil e impaciente cada minuto parecia não direi um seculo seria abusar dos direitos do estilo mas uma hora uma hora lhe parecia com certeza a moça entretanto chegando ao fim parou alguns instantes pousou a mão nas costas de um banco rustico que ali havia e enfrentava com outro colocado na extremidade oposta a outra mão descaíra-lhe e os olhos também o que magoou o seu curioso observador seriam saudades de alguém estevão sentiu uma coisa a que chamarei ciúme antecipado mas que na realidade eram invejas da alheia fortuna a inveja é um sentimento mau mas nele que nascera para amar e que além disso tinha em si o contraste do nascimento com o instinto um berço obscuro e umas aspirações à vida elegante nele a inveja era quase um sentimento desculpável a moça voltou e veio pela rua adiante enfim disse consigo estevão vou contemplá-la de mais perto ao mesmo tempo receoso de que descobrindo ali um estranho guiasse os passos para casa estevão afastou-se do lugar em que ficara resoluto a aparecer quando ela estivesse próxima a cerca do jardim a moça vinha andando com o livro fechado e os olhos ora no chão ora nas andorinhas e camaxilras que esvoaçavam na chácara se trazia saudades não se lhe podiam ler no rosto que era quieto e pensativo sim mas sem a menor sombra de pena ou de tristeza estevão do lugar onde estava podia examinar-lhe as feições sem ser visto por ella mas foi justamente do que não cuidou desde que lhe as pôde distinguir valia a pena entretanto contemplar aquelles grandes olhos castanhos meio velados pelas longas finas e bastas pestanas não maviosos nem quebrados como eles cuidara ver mas de uma beleza severa casta e fria valia a pena admirar como eles comunicavam a todo o rosto e a toda figura um ar de majestade tranquila e senhora de si não era ela uma dessas belezas que ao mesmo tempo que subjugam o coração ascendem nos sentidos falava a inteligência primeiro do que ao coração tanto a arte parecia haver colaborado com a natureza daquela criatura meia estátua e meia mulher tudo isto podia ver e considerar o nosso bacharel a verdade porém é que a nenhuma destas coisas atendeu desde que distinguir as feições da moça ficou como tomado de assombro com os olhos parados a boca entreaberta fugindo-lhe a vida e o sangue todo para o coração a moça chegar à cerca esteve de pé algum tempo olhou em derredor e por fim sentou-se no banco que ali havia andando as costas para o jardim de luiz alves abriu novamente o livro e continuou a leitura do ponto em que a deixara tão só consigo tão embebida no livro que tinha adiante que não a despertou o rumor aliás sumido dos passos de estevão nas folhas secas do chão teria percorrido meia página quando estevão reclinando-se sobre a cerca e procurando abafar a voz para que só chegasse aos ouvidos dela proferiu este simples nome Guilmar a moça soltou um grito de surpresa e de susto e voltou-se sobressaltada para o lado de onde partira a voz ao mesmo tempo levantara-se a impressão que lhe produzira e não sei se também algum ar de cólera que lhe notasse no rosto e além de tudo o remorso de não haver sufocado aquele grito de seu coração fez com que estevão quase no mesmo instante murmurasse em tom de súplica perdoe-me, foi uma centelha do passado que estava debaixo da cinza apagou-se de tudo Guilmar, sabemos agora que era este o seu nome olhou séria e quieta para o seu mal-aventurado interruptor dois longos e mortais minutos Estevão, confuso e vexado, tinha os olhos em terra o coração palpitava-lhe com força, como a despedir-se da vida a situação era em demasia aflitiva e embaraçosa para que se pudesse prolongar mais Estevão ia cortejá-la e despedir-se mas a moça, com um sorriso de mais piedade que afeto, murmurou está perdoado caminhou para a cerca e estendeu-lhe a mão que ele apertou apertou não é bendito, em que ele tocou apenas o mais cerimoniosamente que podia e devia naquela situação e depois ficaram a olhar um para o outro, sem se atreverem a dizer nada nem a sair dali, a verem ambos o espectro do passado aquele tão amargo passado para um deles Guilmar foi a primeira que rompeu o silêncio fazendo a Estevão uma pergunta natural como não podia deixar de ser naquelas circunstâncias mas ainda assim, ou por isso mesmo a mais acerba que ele podia ouvir há dois anos que nos não vemos, creio eu há dois anos murmurou Estevão, abafando um suspiro já está formado, não? lembro-me ter lido o seu nome estou formado sabe que era o desejo maior de minha tia não a vejo há muito tempo interrompeu Guilmar eu saí do colégio logo depois que o senhor seguiu para São Paulo saí a convite da banonesa, minha madrinha que lá foi buscar-me um dia alegando que eu já não tinha que aprender que me não convinha ensinar de certo, assentiu Estevão minha tia que não deixou nem podia deixar de ensinar acabou no ofício acabou? morreu ah, morreu há cerca de um ano era uma boa criatura continuou Guilmar depois de alguns instantes de silêncio muito carinhosa e muito prendada devo-lhe o que aprendi está admirando esta flor? Estevão, apanhado em flagrante delito de admiração não da flor, mas da mão que assustinha uma deliciosa mão que devia ser por força que se perdeu da Vênus de Milo Estevão balbuciou com efeito, é linda há muita flor bonita aqui na chácara a baronesa tem imenso gosto a estas coisas e o nosso jardineiro é homem que sabe do seu ofício aquele natural acanhamento da primeira ocasião foi desaparecendo aos poucos e a conversa veio a ser não tão familiar como outrora mas em todo caso menos fria do que a princípio estivera havia contudo uma diferença entre os dois ele, sem embargo, do desembaraço sentia-se abalado e comovido ela, porém vencido sobressalto do princípio mostrava-se tranquila e fria sempre polida e grave risonha às vezes mas de um risonho a flor do rosto que não lhe alterava a serenidade e compostura o sítio e a hora eram mais próprios de um idilio que de uma fria e descolorida prática um céu claro e límpido um ar puro o sol a coar por entre as folhas uma luz ainda frouxa e tépida a vegetação em derredor todo aquele reviver das coisas parecia estar pedindo uma igual aurora nas almas estas é que deviam falar ali a sua língua delas amorosa e cândida em vez da outra cortês, elegante e rígida que a nenhum deles desprazia, de certo mas que era muito menos voluntária nos lábios de Estevão Guilomar falava com certa graça um pouco hirta e pausada sem viveza nem calor Estevão que a maior parte do tempo ficara a ouvi-la observava entre si que as maneiras da moça não lhe eram desnaturais ainda que podiam ser calculadas naquela situação A Guilomar que ele conhecera e amara era o embrião da Guilomar de hoje o esboço do painel agora perfeito faltava-lhe outrora o colorido mas já se lhe viam as linhas do desenho A conversa durou cerca de três quartos de hora uma migalha de tempo para ele que desejara muito mais mas era preciso acabar ela foi a primeira a dizer-lhe O senhor fez-me perder muito tempo Há talvez uma hora que estamos aqui a conversar Era natural depois de dois anos Dois anos Mas o que não era natural continuou ele mudando de tom Era atrever-me a falar com um estranho neste desabier tão pouco elegante Elegantíssimo pelo contrário O senhor tem sempre um cumprimento de reserva Vejo que não perdeu o tempo na academia Vou-me embora São horas da baronesa dar o seu passeio pela chácara Será aquela senhora que ali está no alto da escada? Perguntou Estevão Ela mesma Respondeu Guilomar Está à espera que lhe vá dar o braço E com um gesto friamente fidalgo estendeu a mão a Estevão Dizendo Passe bem senhor doutor Estimei vê-lo Estevão tocou-lhe levemente na mão Fina e macia E inclinou-se respeitoso A moça caminhou para casa Ele acompanhou-a com os olhos Admirando a gentileza Em que ela Desta vez a passo acelerado Resvalava por entre as árvores Até subir as escadas da casa Viu-a dar o braço à madrinha Descerem e seguirem vagarosamente Pelo mesmo caminho Por onde Guilomar seguira da primeira vez Estevão ainda ficou algum tempo Encostado à cerca Na esperança de que ela olhasse Ou dirigisse os passos para aquele lado Ela, porém, passou indiferente Como se nem da existência dele soubera Estevão retirou-se dali cabisbaixo e triste Batido de contrários sentimentos Cheio de uma tristeza e de uma alegria Que mal se combinavam E por cima de tudo isso O eco vago e surdo Desta interrogação Entro num drama Ou saio de uma comédia Fim do capítulo 3 Capítulo 4 De A Mão e a Luva Esta gravação de Brivox está em domínio público A Mão e a Luva De Machado de Assis Capítulo 4 Latet Anguis O passeio da baronesa Durou pouco mais de meia hora O sol começava a aquecer E apesar de ser bastante sombreada a chácara O calor aconselhava a boa senhora Que se recolhesse Guilmar deu-lhe o braço E ambas, seguindo pelo mesmo caminho Guiaram para casa Parece muito tarde, Guilmar Disse a baronesa ao cabo de alguns segundos E é, madrinha Demorei-me hoje mais do que costumo Por causa de um encontro Que tive aqui na chácara Um encontro? Um homem Algum ladrão? Perguntou a madrinha parando Não, senhora Respondeu Guilmar sorrindo Não era ladrão A minha mestra de colégio Sabe, que morreu? Quem disse isso? O sobrinho O tal sujeito que encontrei aqui hoje Você está zumbando comigo? Um homem? Na chácara? Não era bem na chácara Mas no jardim do doutor Luiz Alves Estava encostado à cerca Trocamos algumas palavras A baronesa olhou para ela alguns segundos Mas, menina Isso não é bonito Que diriam se os vissem? Eu não diria nada Porque conheço o que você vale E sei a descrição que Deus lhe deu Mas as aparências Que qualidade de homem é esse sobrinho? Interrompeu-as Uma mulher de 44 a 45 anos Alta e magra Cabelo entre louro e branco Olhos azuis Arceadamente vestida A senhora Oswald Ou, mais britannicamente Mrs. Oswald Dama de companhia da baronesa Desde alguns anos Mrs. Oswald Conhecera a baronesa Em 1846 Viuva e sem família Aceitou as propostas Que esta lhe fez Era mulher inteligente E sagaz Dotada de boa índole E serviçal Antes da ida de Guiomar Para a companhia da madrinha Era Mrs. Oswald A alma da casa A presença de Guiomar Que a baronesa Amava extremosamente Alterou um pouco A situação São nove horas Disse de longe A inglesa Pensei que hoje Não queriam voltar Para casa O calor está forte E a senhora baronesa Sabe que não é conveniente Expor seus ardores Do sol Sobretudo Neste tempo De epidemias Tem razão Mrs. Oswald Mas Guiomar Tardou hoje Tanto em ir buscar-me Que o passeio Começou tarde Por que me não mandou chamar Estava talvez a dormir Ou entretida Com seu Walter Scott Milton Emendou gravemente A inglesa Esta manhã Foi dedicada a Milton Que imenso poeta Dona Guiomar Tamanho como este calor Observou Guiomar sorrindo Apertemos o passo E lá dentro Ouviremos com melhor disposição Foram as três andando Subiram a escada E entraram na sala de jantar Que era vasta Com seis janelas Para a chacra Dali Seguiram Para uma saleta Onde a baroneza Sentou-se Na sua poltrona A esperar A hora do almoço Guiomar Saiu Para ir cuidar Da toalete E a baroneza Que desde alguns minutos Estivera cabisbaixa E pensativa Olhou fixamente Para Mrs. Oswald Sem dizer palavra Era ela Uma senhora De cinquenta anos Refeita Vestida Com esse alinho E esmero Da velhice Que é um resto Da elegância Da mocidade Os cabelos Cor de prata Fosca Emolduravam-lhe O rosto sereno Algum tanto Arrugado Não por desgostos Que os não tivera Mas pelos anos Os olhos Os olhos luziam De muita vida E eram a parte Mais juvenil Do rosto Tendo casado cedo Coube-lhe a boa fortuna De ser igualmente feliz Desde o dia Do noivado Até o da viúvez A viúvez Custara-lhe muito A jalaíam Alguns anos E da crua cor Que tivera Ficaram-lhe agora A consolação Da saudade Chegue-se mais perto Preciso falar-lhe A sós Disse ela A inglesa Que se achava Alguns passos De distância Mrs. Oswald Foi até a porta Espeitar-se Viria alguém E voltou A sentar-se Ao pé Da baronesa A baronesa Estava outra vez Pensativa Com as mãos Cruzadas no regaço E os olhos No chão Estiveram as duas Ali Silenciosas Alguns dois Ou três minutos A baronesa Despertou Em fim Nas reflexões E voltou-se Para a inglesa Mrs. Oswald Disse ela Parece estar escrito Que não serei Completamente feliz Nenhum sonho Me falhou nunca Este, porém Não passará de sonho E era o mais belo De minha velhice Mas por que desespera? Disse a inglesa Tenha ânimo E tudo se há De arranjar Pela minha parte Oxalá pudesse Contribuir Para a completa Felicidade Desta família A quem devo Tantos e tamanhos Benefícios Benefícios E que outra coisa São os seus carinhos A proteção Que me tem dado A confiança Está bom Está bom Interrompeu Afetuosamente A baronesa Falemos de outra coisa Dela não é? Diz meu coração Que com alguma paciência Tudo se alcançará Todos os meios Se hão de tentar E todos eles são bons Se se trata De fazer a felicidade Sua e dela Bem está o que bem acaba Disse um poeta nosso Homem de juízo Por enquanto Só vejo um obstáculo A pouca disposição Só esse? Que outro mais? Talvez outro Disse a baronesa Abaixando a voz Pode ser que não A conversar Com ele Que será isto Mrs. Oswald Algum amor Que continua Ou recomeça agora Agora Que ela já não é A simples herdeira Da pobreza De seus pais Mas a minha filha A filha do meu coração A comoção A comoção da baronesa Ao proferir estas palavras Era tal Que Mrs. Oswald Pegou-lhe afetuosamente Das mãos E procurou confortá-la Com outras palavras De esperança e confiança Disse-lhe Além disso Que o simples conversar Com esse homem Que aliás Nenhuma delas conhecia Não era razão Para supor Uma paixão anterior Enfim Concluiu a inglesa Custa-me crer Que ela ame Alguém neste mundo Por enquanto Estou que não gosta De ninguém E a nossa vantagem Não é outra Senão essa Sua filhada Tem uma alma singular Passa facilmente Do entusiasmo A frieza E da confiança Ao retraimento Há de vir a amar Mas não creio Que tenha grandes paixões Ao menos duradouras Em todo caso Posso responder-lhe Atualmente Pelo seu coração Como se tivesse A chave Na minha algebeira A baionesa Abandou a cabeça Quanto a esse homem Continua Mrs. Oswald Saberemos quem é ele E que relações De afeto Houve no passado Parece-lhe possível Naturalmente A inglesa Proferiu esta única palavra Com a segurança necessária Para serenar O ânimo Da boa senhora Que ficou Algum tempo A olhar Pasmada Para ela Como quem refletia Há ocasiões Disse enfim A baronesa Ao cabo de alguns Segundos de silêncio Há ocasiões Em que eu quase Chego a sentir Remorsos Do amor Que tenho a Guilmar Ela veio preencher Na minha vida O vácuo Deixado Por aquela Pobre Enriqueta A filha Das minhas Entranhas Que a morte Levou consigo Para mal De sua mãe Se havia De ser Infeliz Melhor É que A chore Morta Com a esperança De a ir Encontrar No céu Mas não Lhe quis Mais Nem Talvez Tanto Como Esta Criança Que levei A pia E De quem Deus Me fez Mãe A baronesa Calou-se Ou vira Passos No corredor Guilmar Embora Tivesse Ido Vestir-se E Aprimorar-se Com tão Singelos Meios O fizera Que Não Desdizia Daquele Matinal Desalinho Em que O leitor A viu No capítulo Anterior O penteado Era um capricho Seu Especialmente Inventado Para Realçar Há um Tempo A abundância Dos cabelos E a senhorio Beleza Da testa As pontas Bordadas De um Colarinho De cambraia Dobravam-se Faceiramente Sobre o Azul Do vestido De glacê Talhado E ornado Com uma Simplicidade Artística Isto E pouco Mais Era toda A moldura Do painel Um Dos Mais Belos Painéis Que Havia Por Aqueles Tempos Em Toda A Praia De Botafogo Viva Minha Rainha De Inglaterra Exclamou Mrs. Oswald Quando Ouviu Assomar A Porta Da Saleta E Guilomar Sorriu Com Tanta Satisfação E Gozo Ao Ouvir Lhe Esta Saudação Familiar Que Um Observador Atento Exitaria Em Dizer Se Era Aquilo Simples Vaidade De Os Olhos Na Filhada Uns Olhos Amorosos E Tristes Em A Moça Reparou E Que A Tornaram Seria Durante Alguns Rápidos Segundos Mas Sorriu Depois E Pegando Das Mãos Da Madrinha Deu Lhe Dois Beijos No Rosto Com Tanta Ternura E Tão Sincera Que A Boa Senhora Sorriu De Contentamento Não Precisa Falar Disse Guilomar Já Sei Me Acha Bonita É O Que Me Diz Todos Os Dias Com Risco De Me Perder Porque Se Acabo Vaidosa Adeus Minhas Encomendas Ninguém Mais Poderá Comigo Guilomar Disse Isto Com Tanta Graça E Singeleza Que A Madrinha Não Pôde Deixar De Rir E A Melancolia Acabou De Todo A Cineta Do Almoço Chamou As A Outros Cuidados E A Nós Também Amigo Leitor Enquanto As Três Almoçam Relancemos Os Olhos Ao Passado E Vejamos Quem Era Esta Guilomar Tão Gentil Tão Buscada E Tão Singular Como Dizia Mrs. Oswald Fim Do Capítulo Quatro Capítulo Quinto De A Mão E A Luva Esta Gravação Libri Vox Está Em Domínio Público A Mão E A Luva De Machado De Assis Capítulo V Meninice Guilomar Tivera Humilde Nascimento Era Filha De Um Empregado Subalterno Não Sei De Que Repartição Do Estado Homem Probo Que Morreu Quando Ela Contava Apenas Sete Anos Legando A Viúva O Cuidado De A Educar E Manter A Viúva Era Mulher Enérgica E Resoluta Enxugou As Lágrimas Com A Manga Do Modesto Vestido Olhou De Frente Para A Situação E Determinou Se A Luta E A Vitória A Madrinha De Guilomar Não Lhe Faltou Na Que Duro Transe E Olhou Por Elas Como Entendia Que Era Seu Dever A Solicitude Porém Não Foi Tão Constante A Princípio Como Veio A Ser Depois Outros Cuidados De Família Lhe Chamavam A A Pequena As Graças Que O Tempo Lhe Desabrochou E Perfez Era Uma Criaturinha Galante E Delicada Assaz Intelligente E Viva Um Pouco Travessa De Certo Mas Muito Menos Do Que É Usual Na Infancia Sua Mãe Depois Que Lhe Morrer O Marido Não Tinha Outro Cuidado Na Terra Nem Outra Ambição Mais Que A De Vê-la Prendada E Feliz Ela Mesma Lhe Ensinou A Ler Mal Como Ela Sabia E A Cozer E Bordar E O Pouco Mais Que Possuía De Seu Ofício De Mulher Guilomar Não Tinha Dificuldade Nenhuma Em Reter O Que A Mãe Lhe Ensinava E Com Tal Afinco Lhe Dava Por A Prender Que A Viúva Ao Menos Nessa Parte Sentia Se Venturosa Hás De Ser A Minha Doutora Dizia Lhe Muita Vez E Esta Simples Expressão De Ternura Alegrava A Menina E Lhe Servia De Incentivo A A A Casa Em Que Moravam Era Naturalmente Modesta Ali Correu A Infância Mas Solitária O Que É Um Pouco Mais Grave A Mãe Quando Havia Embebida Nos Jogos Próprios Da Idade Infantilmente Alegre Mas De Uma Alegria Que Fazia Mal A Seus Olhos De Mãe Tão Fundo Lhe Doía Que Ele Viver A Mãe Sentia Se As Vezes Pularem As Lágrimas Dos Olhos Fora A Filha Não As Via Porque Ela Sabia Escondê-las Mas Adivinhava Através Da Tristeza Que Ele Ficava No Rosto Só Não Adivinhava O Motivo Mas Bastava Que Fossem Magoas De Sua Mãe Para Lhe Descair Também A Alegria Com O Tempo Avultou Outra Causa De Tristeza Para A Pobre Viúva Ainda Mais Dolorosa Que A Primeira Na Idade Apenas De Dez Annos Tinha Guiomar Uns Desmaios De Espirito Uns Dias De Concentração E Mudez Uma Seriedade A Principio Intermitente Rara Depois Frequente E Prolongada Que Desdiziam Da Meninice E Faziam Crer A Mãe Que Eram Prenúncios De Que Deus A Chamava Para Si Hoje Sabemos Que Não Eram Seria Acaso Efeito Daquela Vida Solitária Austera Que Já Lhe Ia Feiçoando A Alma E Como Que Apurando As Forças Para As Pugnas Da Vida A Primeira Vez Que Esta Gravidade Da Menina Se Lhe Tornou Mais Patente Foi Uma Tarde Em Que Ela Estivera Brincar No Quintal Da Casa O Muro Do Fundo Tinha Uma Larga Fenda Por Onde Se Via Parte Da Chácara Pertencente A Uma Casa Da Vizinhança A Fenda Era Recente E Guilomar Acostumara Se A Ir Esparecer Ali Os Olhos Já Sérios E Pensativos Na Tarde Como Estivesse Olhando Para As Mangueiras A Cobiçar Talvez As Doces Frutas Amarelas Que Lhe Pendiam Dos Ramos Viu Repentinamente Aparecer Lhe Diante A Cinco A Seis Passos Do Lugar Em Que Estava Um Rancho De Moças Todas Bonitas Que Arrastavam Por Entre As Árvores Os Seus Vestidos E Faziam Luzir Aos Últimos Raios Do Sol Poente As Joias Que As Enfeitavam Elas Passaram Alegres Descuidadas Felizes Uma Ou Outra Lhe Dispensou Talvez Algum Afago Mas Foram-se E Com Elas Os Olhos Da Interessante Pequena Que Ali Ficou Largo Tempo Absorta Alheia De Si Vendo Ainda Na Memória O Quadro Que Passara A Noite Veio A Menina Recolheu Se Pensativa E Melancólica Sem Explicar A Solícita Curiosidade Da Mãe Que Explicaria Ela Se Mal Podia Compreender A Impressão Que As Coisas Lhe Deixavam Mas Como A Mãe Entristecesse Com Aquilo Guilmar Domou O Próprio Espírito E Fez-se Tão Jovial Como Nos Melhores Dias Esta Era A Outra Feição Da Menina Tinha Uma Força De Vontade Superior A Seus Anos Com Ela A Viveza Intelectual Que Deus Lhe Dera Logrou Aprender Tudo Que A Mãe Lhe Ensinara E Melhor Ainda Do Que Ela O Sabia Desde Que O Tempo Lhe Permitiu Desenvolver Os Primeiros Elementos Aos Treze Anos Ficou Orfã Este Fundo Golpe Em Seu Coração Foi O Primeiro Que Ela Verdadeiramente Pôde Sentir E O Maior Que A Fortuna Lhe Desfechou Já Então A Madrinha A Fizeram Entrar Para Um Colégio Onde Aperfeiçoava O Que Sabia E Onde Lhe Ensinavam Muita Coisa Mais Vivia Ainda Então A Filha Da Baronesa Uma Interessante Criança De Treze Anos Que Era Toda Alma Encanto De Sua Mãe Guiomar Visitava A Casa Da Madrinha A Idade Quase Igual Das Duas Meninas A Afeição Que As Ligava A Beleza E Meiguice De Guiomar A Graciosa Compostura De Seus Modos Tudo Apertou Entre A Madrinha E A Afilhada Os Laços Puramente Espirituais Que As Uniam Antes Guiomar Correspondia A Os Sentimentos Daquela Segunda Mãe Havia Talvez Em Nascimento É Que Seria Voluntário Tinha Moça Dezesseis Anos Quando Passou Para O Colégio Da Tia De Estevão Onde Pareceu A Baronesa Se Lhe Poderia Dar Mais Apurada Educação Guiomar Manifestara Então O Desejo De Ser Professora Não Há Outro Recurso Disse Ela A Baronesa Quando Lhe Confiou Esta As 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 Como Assim Perguntou Negar O Amor Que Senhora Me Tem Mas A Cada Qual Cabe Uma Obrigação Que Se Deve Cumprir A Minha É Ganhar O Pão Estas Últimas Palavras Passaram Lhe Pelos Lábios Como Que A Força O Rubor Subiu Lhe As Faces Dissera Se Que A Alma Cobria O Rosto De Vergonha Guiomar Exclamou A Baronesa Peço Lhe Uma Coisa Honrosa Para Mim Respondeu Guiomar Com Simplicidade A Madrinha Sorriu E A Provou A Com Um Beijo A Sentimento De Boca A Que Já O Coração Não Respondia E Que O Destino Devia Mudar Pouco Tempo Depois Padeceu A Baronesa O Golpe Quase Mortal A Que Aludiu No Capítulo Anterior A Filha Morreu De Repente E O Inopinado Do Desastre Quase Levou A Mãe A Sepultura A Afeição De Guiomar Não Se Desmentiu Nessa Dolorosa Situação Ninguém Mostrou Sentir Mais Do Que Ela A Morte De Enriqueta Ninguém Consolou Tão Dedicadamente A Infeliz Que Lhe Sobrevivia Eram Ainda Verdes Os Seus Anos Todavia Revelou Ela A Posse De Uma Alma Igualmente Terna E Enérgica Afetuosa Irresoluta Guiomar Foi Durante Alguns Dias A Verdadeira Dona Da Casa A Catástrofe Abater A Própria Mrs. Oswald O Coração Da Pobre Mãe Ficara Tão Vazio E A Vida Lhe Pareceu Tão Agra E Deserta Sem A Filha Que Ela Morreria Talvez De Saudade Se Não Fora A Presença De Guiomar Nenhuma Outra Criatura Poderia Preencher Como Esta O Lugar De Enriqueta Guiomar Era Já Meia Filha Da Baronesa As Circunstâncias Não Menos Que O Coração Tinham Nas Destinado Uma Para Outra Um Dia Em que A Filhada Fora Visitar A Madrinha Esta Lhe Disse Que Iria Em breve Buscar Para Sua Casa Você Será A Filha Que Eu Perdi Ela Não Me Exclamou Guiomar Beijando-lhe As Mãos A Baronesa Estava Sentada Guiomar Ajoelhou-se Lhe Aos Pés E Pôs Lhe A Cabeça No Regaço A Boa Mãe Curvou-se Beijou-lhe E Ternamente Com Os Olhos Naquela Filha Que Os Sucessos Lhe Haviam Dado E O Pensamento No Céu Onde Devia Estar A Outra Que Deus Lhe Dera E Levou Para Si Pouco Depois Estabeleceu-se Guiomar Definitivamente Em Casa Da Madrinha Onde A Alegria Reviveu Gradualmente Graças A Nova Moradora Em Quem Havia Um Tino E Sagacidade Raros Tendo Presenciado Durante Algum Tempo E Não Breve O Modo De Viver Entre A Madrinha E Enriqueta Guiomar Pôs Todo Seu Esforço Em Reproduzir Pelo Mesmo Teor Os Hábitos De Outro Tempo De Maneira Que A Baronesa Mal Pudesse Sentir A Ausência Da Filha Nenhum Dos Cuidados Da Outra Lhe Esqueceu E Se Algum Ponto Os Alterou Foi Para Aumentar Lhe Novos Esta Intenção Não Escapou Ao Espírito Da Baronesa E É Supérfluo Dizer Que Deste Modo Os Vínculos Do Afeto Mais Se Apertaram Entre Ambas Ao Mesmo Tempo Que Ia Provando Os Sentimentos De Seu Coração Revelava A Moça Não Menos A Plena Harmonia De Seus Instintos Com A Sociedade Em Que Entrara A Educação Que Nos Últimos Tempos Recebera Fez Muito Mas Não Fez Tudo A Natureza Incumbira Se De Completar A Obra Melhor Diremos Começá-la Ninguém Adivinharia Nas Maneiras Finamente Elegantes Daquela Moça A Origem Mediana Que Ela Tivera A Borboleta Fazia Esquecer A Crisálida Fim Do Capítulo 5 Capítulo Sexto De A Mão E A Luva Esta Gravação De Brevox Está Em Domínio Público A Mão E A Luva De Machado De Assis Capítulo Seis O Post Scriptum Aquele Conselho De Luís Alves Na Fatal Noite De Dois Anos Antes Não Há Dúvida Que Era Judicioso E Devera Ter Ficado No Espírito De Estevão Não Convinha Reler A Carta Sob Pena De Lhe Achar Um Post Scriptum Estevão Era Curioso De Epístolas Não Pôde Ter Se Que Não Abrisse A Que Ma O Post Scriptum Lá Estava Do Estevão Saiu Do Jardim De Luís Alves Com O Coração Meio Inclinado A Amar De Novo A Mulher Que Tanto Fizera Padecer Um Dia Da Que Concluirá Alguém Que Ele Verdade Eramente Não Deixara De Amar Pode Ser Havia Talvez De Baixo Da Cinza Uma Faizca Uma Só E Essa Bastava Repetir O Incendio Mas Fosse De Um Ou De Outro Modo O Certo É Que Estevão Saiu Dali Com O Principio Do Amor No Coração Todo Aquele Dia Foi De Alvoroço E Agitação Para Ele Que Não Se Resignou Logo Antes Buscou Reagir Contra A Entrada Da Paixão Nova A Tentativa Era Sincera As Forças É Que Eram Escassas Ele Desviava De Si A Imagem Da Moça Ela Porém Perseguia-o Tenais Como Se Fora Um Remorso Fatal Como A Voz De Seu Destino Estevão Nada Disse A Luís Alves Do Encontro E Da Conversa Que Divera Com A Moça No Jardim E Não O Escondeu Por Desconfiança Mas Por Vergonha Que Lhe Diria Porém Ele Que O Não Tivesse Visto E Percebido Luís Alves Da Janela Do Seu Quarto Que Dava Para O Jardim Enfiando Os Olhos Pela Frecha Das Cortinas Pôde Observá-los Durante Aqueles Três Quartos De Hora De Inocente Palestra O Espetáculo Não O Divertiu Muito Luís Alves Achou Um Pouco Atrevida A Escolha Do Lugar A Circunstância De Os Ver Juntos Chamou Lhe A A Tensão Para Coincidência Do Nome Contar-me Tudo Pensou Luís Alves Quando Viu O Collega Afastar-se Da Cerca E Dirigir Os Passos Para Casa Estevão Como Disse Foi Discreto Vinha Preoccupado Muito Outro Do Que Entrara Na Vespera A Ler Se Lhe No Rosto Alguma Coisa Mais Ser Do Que Ele Propre Costumava Ser Tinha Estevão Contra Si O Passado E O Futuro O Presente Sim Defendia O Ele Sentia Que Alguma Coisa O Distanciava De Guilmar Mas O Passado Falava Lhe De Todas As Doces Recordações As Menos Amargas E A Memória Quase Não Sabe De Outras Quando Relembra O Que Foi O Futuro Acenava Lhe Com As Suas Esperanças Todas E Basta Dizer Que Eram Infinitas Além Disso A Guilmar Que Ele Via Agora Surgia-lhe No Meio De Outra Atmosfera A Mesma Que O Seu Espírito Almejava Respirar E Aparecia-lhe Para Fugir Logo Sobre Tudo Isto Obstáculo Aquela Porta Fechada Que Bem Podia Ser A Da Titadolente Mas Que Em Todo Caso Ele Quisera Ver Franqueada As Suas Ambições Os Dias Correram Alternados De Confiança E Desânimo Tecidos De Ouro E Fio Negro Um Lutar De Todas As Horas Que Acabou Como Era De Prever E Devia Acabar O Coração Levou Estevão Atrás De Si Nenhum Meio Dos Que Tinha A Mão Lhe Esqueceu Para Ver Guiomar As Janelas Da Casa Estavam Quase Sempre Desertas Duas Ou Três Vezes Aconteceu Vê-la De Longe Ao A Aproximar-se Lhe Sumira-se O Vulto Na Sombra Do Salão Não Perdia Teatro Mas Só Duas Vezes Teve O Gosto De A Ver Uma No Lírico Onde Se Cantava Sonâmbula Outra No Ginásio Onde Se Representavam Os Parisienses Sem Que Ele Ouvisse Uma Nota Da Ópera Nenhuma Palavra Da Comédia Todo Ele Olhos E Pensamento Estava No Camarote De Guiomar No Lírico Foi Baldada Essa Contemplação A Moça Não Deu Por Ele No Ginásio Sim O Teatro Era Pequeno Contudo Antes Não Fora Visto Tão Tenazmente Desviou Ela Os Olhos Do Lugar Em Que Ele Ficara Nem Por Isso Deixou Estevão De Ir Esperá-la A Saída Colocar-se Francamente No Seu Caminho Solicitar Lhe Audazmente Os Olhos E Atenção A Família Desceu Da Segunda Ordem Pela Escada Do Lado De São Francisco A Estreiteza Do Lugar Era Excelente Dava O Braço A Baronesa Um Moço De Vinte Cinco Anos Figura Elegante Ainda Que Um Tanto Afetada Desceram Todos Três E Ficaram À Espera Do Carro Alguns Minutos Na Meia Sombra Que Ali Havia Destacava Se O Rosto Grandes Olhos Vagavam Pela Multidão Mas Não Fitavam Ninguém Ela Possuía Como Nenhuma Outra Arte De Gozar Sem As Ver As Homenagens Da Admiração Pública Irritado Com A Indiferença Da Moça Vagou Estevão Toda Aquela Noite A Sóis Com Seu Despeito E Seu Amor Tecendo E Destecendo Mil Planos Todos Mais Absurdos Uns Que Outros A Taça Encheira De Tudo Era Misté Entorná-la No Seio De Um Amigo De Um Amigo Que Ouvesse Nas Suas Mãos O Único Remédio Que Ele Nessa Ocasião Pedia A Chave Daquela Porta Luiz Alves Era Esse Homem Outra Vez Caído Exclamou Ele Rindo Quando Estevão Lhe Contou Tudo Eu Já O Havia Percebido Isto De Mulheres Queres Então Que E Uma Viagem Não Te Seria Bom Fazer Uma Viagem Já Sei O Que Me Vais Dizer Mas Também Não Te Proponho Uma Viagem De Recreio A Europa Olha Arranjo Te Se Queres Um Lugar De Juiz Municipal A Proposta Era Sincera Estevão Cuidou Ver Uma Ponta De Zombaria E Ergueu Os Ombros Com Enfado A Proposta Entretanto Merecia Ser Examinada Esperava Daí Algumas Semanas O Resultado De Uma Eleição Com A Certeza Ou Quase De Aver Triunfado Era Influência Que Nascia E De Força Viria A Crescer Mas Para Estevão Naquela Ocasião Toda Carreira Pública Influência Futuro Leis Tudo Estava Nos Olhos Castanhos De Guiomar Eu Amo Disse Ele Enfim Isto Para Mim É Tudo Pode Bem ser Que Tenhas Razão Talvez Me Espere Algum Grande Desgosto Mas São Reflexões Eu Não Reflito Agora Eu Sinto Em Todo Caso Acudiu Luiz Alves Desempenho Meu Dever De Amigo Digo Te Que Vocês Não Nasceram Um Para O Outro E Se Ela Te Não Amou Naquele Tempo Muito Menos Te Amará Hoje E Que Enfim Luiz Alves Estacou Enfim Perguntou Um Sacrifício Concluiu Rindo O Advogado Porque Também Eu Já Namoresquei Não é Preciso Carregar Esse Sobrolho Foi Namoro De Vizinho Tentativa Que Durou Pouco Mais De 24 Horas Com Vergonha Eu Digo Ela Não Me Prestou Uma Migalha De Atenção Sequer E Eu Voltei Aos Me Altos Então Gostas Dela Perguntou Estevão Acho Bonita E Nada Mais Aquilo Foi Um Lançar Barba A Parede Se Aceitasse Casava Me Não Aceitou Já Viz Que Somos Diferentes Queres Então Um Serviço De Amigo Bem Disse Por Fim Luiz Alves Faça Se A Tua Vontade A Baronesa Vai Cuidar Agora De Um Processo E Mandou Me Falar Eu Passo Te Prebenda Entrarás Alli Como Advogado O Que De Alguma Maneira Me Tira Um Peso Da Consciência Estevão Que Só Pedia Um Pretexto Aceitou A Oferta Com Ambas As Mãos E Agradeceu Lha Com Tão Expansiva Ternura Que Fez Sorrir O Outro A Promessa Cumpriu Se Pontualmente Luiz Alves Apresentou Estevão A Baronesa Na Seguinte Noite Como Seu Companheiro E Amigo Como Advogado Capaz De Zelar Os Interesses Da Ilustre Cliente A Recepção Foi Geralmente Boa Salvo Por Parte De Guiomar Que Pareceu Aburrecida De O Ver Na Que Casa Quando Estevão A Saudou Como Quem A Conhecia De Longo Tempo Ela Mal Pôde Retribuir Lhe O Cumprimento Em Todo O Resto Da Noite Não Lhe Deu Sentia-se Feliz Desde Que Vê-la Respirar O Mesmo Ar Nada Mais Pedindo Por Hora E Deixando O Resto A Fortuna De Todas As Pessoas Da Casa Da Baronesa A Primeira Que Reparou Na Indiferença Com Que Guiomar Tratara Estevão Foi Mrs. Oswald A Sagaz Inglesa Afivellou A Máscara Mais Impassível Que Trouxera Das Ilhas Britannicas E Não Os Perdeu De Vista Nem Da Primeira Nem Da Segunda Vez Viu Nada Mais Que Os Olhos Dele Que Solicitavam Os Dela E Os Dela Que Pareciam Surdos Havia De Certa Uma Paixão Solitária E Desatendida Sabe Que Descobri Um Namorado Seu Perguntou Ela Alguns Dias Depois A Guiomar Guiomar Fez Um Gesto De Estranheza Entendamo Observou A Ingleza Não Digo Que A Senhora O Namore Também Digo Que É Ele Quem Anda Apaixonado Não Adivinha Talvez O Doutor Estevão Guiomar Fez Um Gesto De Desdém Vejo Que Já Tinha Adivinhado Disse Mrs Oswald Também Não Era Difícil Quem Tem Alguma Prática Destas Coisas Fareja Uma Paixão A Cem Léguas De Distância Por Mais Que É Uma Lastima Olhe Na Senhora Posso Eu Jurar Que Não Está Namorada De Pessoa Nenhuma Que Sabe Disso Perguntou Guiomar Deitando Os Olhos Para O Espelho De Seu Guarda Vestidos Pois Estou Mas De Mim Mesma Mrs Oswald Desatou A Rir De Um Riso Grave E Pausado Ela Sabia Que A Moça Tinha Orgulho De Suas Graças Era Bom Caminho Afagar-lhe O Sentimento Disse-lhe Muita Coisa Bonita Que Não Vem Para Aqui E Concluiu Pondo-lhe As Mãos Nos Ombros Encarando Afito Afito E Enfim Rompendo Nestas Palavras Meio Suspiradas A Senhora É A Flor Desta Sua Terra Quem Acolherá Alguém Sei Eu Que Merece Guiomar Ficou Séria E Desviou Brandamente As Mãos Falemos De outra Coisa Fim Do Capítulo Seis Capítulo Sétimo De A Mão E A Luva Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público A Mão E A Luva De Machado De Assis Capítulo Sete Um Rival Não Era a Primeira Vez Que Mrs. Oswald Aludia A Alguma Coisa Que Desagradava Guiomar Nem A Primeira Que Esta Lhe Respondia Com A Sequidão Que O Leitor Viu No Fim Do Capítulo Anterior A Boa Inglesa Ficou Séria E Calada Alguns Dois Ou Três Minutos A Olhar Para Guiomar Aparentemente Buscou Interrogar Lhe O Pensamento Mas Prontamente Mrs. Oswald Zangada Porque Pesa Me De Certo Que A Natureza Me Não Dê Razão E Que Uma Alliança Tão Conveniente Para Ambos Seja Repelida Pela Senhora Mas Se Isto É motivo De Desgosto Não Pode Sê-lo De Zanga Desgosto Para Mim E Naturalmente Para Ele Guiomar Respondeu Com Simples Sacudir De Ombros Seco E Rápido Como Quem Se Lhe Não Dava Do Mal Ou Não Acreditava Nele Mrs. Oswald Não Atinou Qual Destas Impressões Seria E Concluiu Que Fossem Ambas A Moça Entretanto Pareceu Arrepender Se Daquele Movimento Travou Das Mãos Da Inglesa E Com Uma Voz Ainda Mais Doce Macia Que De Costume Lhe Disse Veja O Que É Ser Criança Não Parece Que Ainda Em Cima Me Zango Com A Senhora Parece Pois Não É Exato Istos São Caprichos De Menina Mal Educada Dei Para Não Gostar Que Me Adorem Minto Disso Gosto Eu Mas Quisera Que Me Adorassem Somente Não Lhe Parece E Guilmar Acompanhou Estas Palavras Com Uma Risadinha Mimosa E Uns Gestos De Criança Travessa Que Destoavam Inteiramente Da Sua Gravidade Habitual Já Sei Gosta De Uma Adoração Como A Do Doutor Estevão Silenciosa E Resignada Uma Adoração E Mrs. Oswald Que Como Boa Protestante Que Era Tinha Escritura Na Ponta Dos Dedos Continuou Por Este Modo Accentuando As Palavras Uma Adoração Como A Que Devia Inspirar José Filho De Jacó Que Era Belo Como A Senhora Por Ele As Moças Andavam Por Cima Da Cerca Da Cerca Perguntou Guilmar Tornando Se Seria Do Muro Diz A Escritura Mas Eu Digo Da Cerca Por Que Nem Eu Sei Por Que Não Core Olhe Honor Ofendido Que Eles Falavam No Rosto Olhou Fria E Longamente Para Inglesa Com Um Desses Olhares Que São Por Assim Dizer Um Gesto Da Alma Indignada O Que A Irritava Não Era A Alusão Que Não Valia Muito Era A Pessoa Que A Fazia Inferior E Mercenária Mrs. Oswald Percebeu Isto Mesmo Mordeu A Ponta Do Lábio Mas Transigiu Parece Que Se Zangou Por Uma Brincadeira A Toa Bem Sabe Que Eu Não Podia Querer Agravá La Supondo É Ofender A Mim A Mim Que Também Lhe Tenho Affeto De Mãe A Última Palavra Aquetou O Ânimo De Guiomar Ela Tinha Cedido Ao Impulso Do Seu Caráter Altivo Mas A Razão Veio Depois E O Coração Também Com Os Braços Para Si Guiomar Deixou Se Ir Um Pouco De Mã Vontade E A Conversa Teria Acabado Alli Se Mrs. Oswald Não Lhe Dissesse Com A Mais Doce Voz Que Daquella Garganta Podia Sair Convença -se De Que Eu Sou Importuna E Indiscreta Por Affeição E Que A Felicidade Desta Família É Toda A Ambição Da Minha Alma Não Pode Haver Intenção Melhor Do Que Esta Um Conselho Último Último Se Me Não Consentir Mais Falar Nisto Eu Creio Que A Senhora Sonha Talvez Demais Sonhará Uns Amores De Romance Quase Impossíveis Digo Que Faz Mal Que É Melhor Muito Melhor Contentar Se Com A Realidade Se Ela Não É Brilhante Como Os Sonhos Tem Pelo Menos A Vantagem De Existir Guiomar Cravara Desta Vez Os Olhos No Chão Com A Expressão Vaga E Morta De Quem Os Apagou Para As Coisas Externas As Palavras De Mrs. Oswald Responder Lhe Iam Acaso Alguma Voz Íntima A Inglesa Prosseguiu Na Mesma Ordem De Ideias Sem Que Ela Interrompesse Ou Desse Sinal De Si Quando Ela E Como Ouvida Proferiu Esta Única Resposta Talvez Tenha Razão Mrs. Oswald Mas Em Todo Caso Os Sonhos São Tão Bons Mrs. Oswald Abanou A Cabeça E Saiu Guiomar Acompanhou A Com Os Olhos A Sorrir Satisfeita De Si Mesma E A Murmurar Tão Baixo Que Mal Ouvia O Seu Próprio Coração Sonhos Não Realidade Pura Suponho Que O Leitor Estara Curioso De Saber Quem Era O Feliz Ou Infeliz Mortal De Quem As Duas Trattaram No Dialogo Que Precede Se É Que Já Não Suspeitou Que Se Era Nem Mais Nem Menos O Sobrinho Da Baroneza Aquele Moço Que Apenas De Passagem Lhe Apontei Nas Escadas Do Ginásio Era Um Rapaz De Vinte Cinco A Vinte Seis Anos Jorge Chamava-se Ele Não Era Feio Mas A Arte Estragava Um Pouco A Obra Da Natureza O Muito Mimo Impece A Planta Disse O Poeta E Essa Máxima Não É Só Aplicável A Poesia Mas Também Ao Homem Jorge Tinha Um Lindo Bigode Castanho Untado E Retesado Com Excessivo Esmero Os Olhos Claros E Vivos Seriam Mais Belos Se Ele Não Os Movesse Com Afetação Às Vezes Feminina O Mesmo Direi Dos Modos Que Seriam Fáceis E Naturais Se Os Não Tornasse Tão Alinhados E Medidos As Palavras Saíam-lhe Lentas E Contadas Como A Fazer Sentir Toda A Munificência Do Autor Não As Proferia Como As Demais Pessoas Cada Sílaba Era Por Assim Dizer Espremida Sendo Consistir Toda A Beleza Da Elocução Nesse Alongar Do Vocábulo As Ideias Orçavam Pelo Modo De As Exprimir Eram Xoxas Por Dentro Mas Traziam Uma Códia De Gravidade Pesadona Que Dava Vontade De Ir Espalhecer O 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 Defeitos Aparentes De Jorge Outros Havia E Desses O Maior Era Um Pecado Mortal O Sétimo O Nome Que Lhe Deixaram O Pai E A Influência Da Tia Podiam Servir Lhe Nas Mãos Para Fazer Carreira Em Alguma Coisa Pública Ele Porém Preferia Vegetar A Toa Vivendo Do Pecúlio Que Dos Pais Herdara E Das Esperanças Que Tinha Na Afeição Da Baronesa Não Se Lhe Conhecia Outra Ocupação Não Obstante Os Defeitos Apontados Havia Nele Qualidades Boas Sabia Dedicar-se Era Generoso Incapaz De Malfazer E Tinha Sincero Amor A Velha Aparenta A Baronesa Pela Sua Parte Queria Ele Muito Guiomar E Ele Eram As Suas Duas Afeições Principais Quase Exclusivas Tal Era A Pessoa Cujos Interesses Defendia Mrs. Oswald Por Amor Da Baronesa E Não Menos De Si Própria A Baronesa Tinha Também Os Seus Sonhos Como Ela Mesma Disse E Esses Eram Deixar Felizes Aquelas Duas Crianças Jorge Pela Sua Parte Estava Disposto A Estender O Colo Ao Sacrifício E Bem Examinadas As Coisas Talvez Amasse Sinceramente Estêvão É Que Seu Amor Era Tão Medido Como Seus Gestos E Tão Superficial Como As Suas Outras Impressões Do Que Aí Fica Dito Facilmente Compreenderá O Leitor Que Dos Dois Namorados Só Um Percebeu Logo O Sentimento Do Outro A Alma De Estêvão Andava Lhe Nos Olhos Enchendo Os De Maneira Que Ele Não Podia Ver Nada Mais Menos Má Na Opinião Dele Era Excelente A Baroneza Soube Quem Ele Era Guilmar Contara Lhe Tudo Mas A Ingleza Não Menos Que A Observação Propria Lhe Mostrou Que Nenhum Perigo Corria Guilmar E Excluído Perigo Restavam As Boas Qualidades Do Bacharel Que De Todo Lhe Caiu Em Graça Messe Oswald Navegou Nas Mesmas Águas Mansas O Próprio Jorge Naturalmente Porque Confiava Em Si Não Temeu Do Rival E Pouco Tardou Que Ele Abrisse Os Cancelos Da Sua Gravidade Que Admira Pois Que A Mesma Guilmar Afrouxasse Um Pouco Da Primeira Rigidez Aquele Bom Rapaz Tinha A Salutar Crendice Da Esperança Em Que Muita Vez Se Resumem Todas As Bençãos Da Vida Pedia Muito Como Alma Sequiosa A Imaginação Multiplicava Os Zeros Com Um Grão De Areia Construiria Um Mundo A Afabilidade De Uns E A Cortesia De Outros Tanto Bastou Para Que Ele Se Julgasse Quase No Termo De Suas Aspirações E Posto Não Lhe Desse Guilmar Uma Só Das Animações De Outro Tempo Que Aliás Tão Frágeis Eram Ainda Assim Acreditou Ele Piamente Que Coração Guilmar No Meio Das Afeições Que Acercavam Sabia Manter-se Superior As Esperanças De Uns E As Suspeitas De Outros Igualmente Cortês Mas Igualmente Impassível Para Todos Movia Os Olhos Com A Serenidade De Isenção Não Namorados Nem Sequer Namoradores Ela Teria Se Quisesse A Arte De Armida Saberia Refrear Ou Aguilhoar Os Corações Conforme Eles Fossem Impacientes Ou Tíbios Faltava-lhe Porém O Gosto Ou Melhor Sobrava-lhe O Sentimento Do Que Ela Achava Que Era A Sua Dignidade Pessoal Capitulo VIII De A Mão A MÃO A MÃO A LUVA A MÃO A LUVA De Machado De Assis Capitulo VIII Golpe Um Dia de Manhã Acordou Estevão Com a resolução Feita De Dar O Golpe Decisivo Os Corações Frouxos Têm Dessas Energias Subitas E É Próprio Da Pusilanimidade Eludir-se A Si Mesma Ele Confessava Que Nada Havia Feito E Que A Situação Exigia Alguma Coisa Mais Nunca As Circunstâncias Foram Mais Propícias Do Que Hoje Pensava O Rapaz Guilmar Trata Me Com Afabilidade De Bom Agouro Demais Anela Espírito Elevado Há De Reconhecer Que Um Sentimento Discreto E Respeitoso Como Este Meu Vale Um Pouco Mais Do Que Lisonjarias De Respeitada Restava O Meio De A Tornar Efetiva Estevão Hesitou Largo Tempo Entre Dizer De Viva Voz O Que Sentia Ou Transmiti Lo Por Via Do Papel Qualquer Dos Modos Tinha Para Ele Mais Perigos Que Vantagens Ele Receava Ser Frio Na Declaração Escrita Ou Incompleto Na Confissão Oral Irresoluto E Vacilante Ambos Os Meios Adotou E Repeliu A Curtos Intervalos Enfim Deferiu A Escolha Para Outra Occasião O Acaso Supriu A Resolução E O Premeditado Cedeu O Passo Ao Fortuito Uma Tarde Havendo Algumas Pessoas A Jantar Em Casa Da Baroneza Foram Passear A Chacara Estevão Que Como Luiz Alves Era Dos Convivas Afastou Se Gradualmente Dos Outros Grupos E Approximou Se Daquella Cerca Histórica Onde Após Dois Annos De Ausencia E Esquecimento Vira Já Transformada A Formosa Guiomar Era a Primeira Vez Que Ele Punha Os Olhos Nesse Sitio Depois Da Conversa Que Aí Tivera Com Ela A Comoção Que Sentiu Foi Naturalmente Grande Ressurgia Lhe O Quadro Ante Os Olhos A Hora O Céu Brilhante O Doce Alento Da Manhã E Por Fim A Figura Da Moça Que Ali Apareceu Como A Alma Do Quadro Trazendo Lhe Recordações Que Ele Julgava Mortas Esperanças Que Supunham Impossíveis Estevão Curvou A Cabeça Ao Doce Peso Daquelas Memórias A Alma Bebeu A Largos Austos A Vida Toda Que A Imaginação Lhe Criava E Talvez A Noite O Tomasse Na Mesma Attitude Se A Voz Maviosa De Guilomar Lhe Não Dissesse A Poucos Passos De Distância Senhor Doutor Perdeu Alguma Coisa O Rapaz Volveu Rapidamente A Cabeça E Viu A Moça Que Atravessava Uma Das Calhes Proximas A Olhar E Sorrir Para Ele Estevão Sorriu Também E Com Uma Presença De Espirito Assais Rara Em Namorados Sobretudo Em Namorados Como Ele Era Prontamente Respondeu Não Perdi Nada Mas Achei Uma Coisa Vejamos O Que Foi E Guilmar Approximou Se A Passo Firme E Seguro E Estevão Sem Muito Vacilar Alli Mesmo Forjou Uma Reflexão Philosophica A Respeito De Um Inseto Que Casualmente Passava Por Cima De Uma Folha Seca A Reflexão Não Valea Muito E Tinha O De Feito De Vir Um Pouco Forçada E De Acarretto A Moça Sorriu Entretanto E Ia Continuaram Seu Caminho Quando Ele Colhendo As Forças Todas A Fez Deter Com Estas Palavras E Se Eu Tivesse Achado Outra Coisa Ainda Mais Exclamou Ela Voltando Se Risonha Estevão Deu Dois Passos Para Guilmar Desta Vez Como Ouvido E Resoluto A Moça Fez Se Séria E Dispo Se Ouvi Lo Se Eu Tivesse Achado Neste Lugar Continuou Ele Longos Dias De Esperança E De Saudade Um Passado Que Eu Julgara Não Reviver Mais Uma Dor Oculta E Medrosa Vivida Na Solidão Nutrida E Consolada De Minhas Próprias Lagrimas Se Eu Tivesse Achado Aqui A Página Rota De Uma História Começada E Interrompida Não Por Coupa De Ninguém Na Terra Mas Da Estrela Sinistra Da Minha Vida Que Um Anjo Mal Acende No Céu E Que Talvez Talvez Ninguém Nunca Pagará Estevão Calou-se E Ficou A Olhar Fixamente Para Guiomar Aquela Declaração Repentina E Rosto A Rosto Estava Tão Longe Do Temperamento Do Rapaz Que Ela Gastou Alguns Segundos Longos Primeiro Que Voltasse A Si Do Assombro Ele Próprio Admirava Se Do Atrevimento Que Tivera E Enquanto Pendia Dos Lábios Da Moça Repassava Na Memória Aliás Confusamente O Que Tão Afrouxo Lhe Saia Do Peito Aquela Hora De Abençoada Temeridade Se Se Tivesse Achado Tudo Isso Respondeu Guilomar Sorrindo É Natural Que Preferisse Achar Outra Coisa Menos Melancólica Entretanto Parece Que Nada Mais Achou Do Que Essa Ocasião De Falar Com A Viva Imaginação Que Deus Lhe Deu Um Ou Outro Caso Porém Posso De Certo Lastimá-lo Ou Admirá-lo Mas Não Me É Dado Ouvi-lo E Guilomar Ia De Novo Afastar-se Quando Estevão Receando Perder A Occasião Que A Fortuna Lhe Oferecia Disse De Longe Com Voz Triste E Súplice Atenda-me Um Só Minuto Não Mas Dez Respondeu A Moça Estacando Passo E Voltando O Rosto Para Ele E Serão Provavelmente Os Ultimos Em Que Falaremos A Sós Cedo A Comiseração Que Me Inspira O Seu Estado E Pois Que Rompeu O Longo Expressivo Silêncio Em Que Se Tem Conservado Até Hoje Concedo Lhe Que Diga Tudo Para Me Ouvir Uma Só Palavra A Moça Falara Num Tom Seco E Imperioso Em Que Mais Dominava A Impaciência Do Que A Comiseração A Que Vinha De Aludir O Coração De Estevão Batia Lhe Como Nunca Como O Coração Costumou Bater Nas Crises De Uma Angustia Suprema Todo Aquele Castello De Vento Laboriosamente Construído Nos Seus Dias De Illusão Todo Ele Se Esboroava E Desfazia Como Vento Que Era Estevão Arrependera Se Do Impulso Que O Levara A Violar Ainda Uma Vez O Segredo Dos Seus Sentimentos Intimos A Abrir Mão De Tantas Esperanças Alimentadas Com O Melhor Do Seu Sangue Juvenil Alguns Instantes Decorreram Em Que Nenhum Nem Outro Falou Ambos Pareciam Medir-se Ela Serena E Quieta Ele Tremolo E Gelado Uma Só Palavra Repetiu Estevão E Essa Adivinho Que Será De Desengano Embora Pois Que Me Atrevi A Dizer Lhe Alguma Cosa Força É Que Lhe Diga Tudo Feliz Se Me Restar Ao Menos A Maior Fortuna Que Já Agora Posso Aspirar O Seu Remorso Guilmar Ouvira O Tranquilamente A Última Palavra Fê-la Estremecer Sorriu Entretanto De Um Sorriso Um Pouco Voluntário E Esperou A Narração Foi Longa Tanto Quanto Permitiam A Ocasião O Lugar E A Pessoa Durou Apenas Dez Minutos Estêvão Nada Lhe Escondeu Nem O Amor Que Lhe Tiver Outrora Nem O Que Agora Lhe Renascia Mais Violento Que O Primeiro Disse Lhe As Dores Que Curtira As Esperanças Que Afinal Lhe Floravam A Alma Tudo Quanto Emprendera Para Ter Aventura De Contemplar De Perto De Gozar Naquele Escasso Ponto Da Terra A Maior De Todas As Bem Aventuranças Tal É A Transcrição Não Literal Mas Fiel Do Que Disse Estevão Durante Esses Dez Minutos As Palavras Caíam Lhe Trêmulas E A Voz Saía Lhe Sumida Em Parte Porque Lhe Forcejavam A Abafar Afim De Que O Não O 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 Que A Comoção Lhe Comprimia A Garganta A Dor Era Visivelmente Sincera A Eloquência Vinha Do Coração Guilmar Não Ouvira Tudo Com A Mesma Expressão A Principio Um Meio Riso Parecia Desabrochar Lhe Os Lábios Mas Não Tardou Que Pelo Rosto Abaixo Lhe Caísse Um Véu Mais Compassivo E Humano Havia Nela Impaciência E Ansiedade De Acabar De Sair Dali Era Sem Dúvida O Receio De Que A Ausência Se Prolongasse De Maneira Que Inspirasse Suspeitas Mas Havia Também Comiseração E Piedade Nenhuma Culpa Lhe Pode Caber Do Mal Que Tenho Padecido Disse Estevão Concluindo Sobre Tudo Agora Só Eu Só A Minha Cabeça É A Causa Unica De Tudo Parecia Me Ver O Contrário Indiferença Vejo Que Foi Tudo Ilusão O Tom Em Ele Falara Era O Mesmo Das Palavras Que Aí Ficam Todas Humildes E Resignadas Sem O Menor Laivo De Queixa Ou De Reproche Uma Submissão Assim Devia Por Força Comover A Uma Mulher Amada Guilmar Falou -lhe Sem Azedume Era Ilusão Disse Ela O Sentimento Que Me Acaba De Revelar Inteiro Ninguém O Recebe Ou Nutre De Vontade A Natureza O Infunde Ou Nega Posso Eu Ter Culpa Disso Nenhuma Nem O Senhor Também Espero Que Esta Mútua Justiça Avigore O Sentimento De Estima Que Devemos Ter Um Para Com Outro Mas Estima Apenas Não Pode Haver Outra Coisa De Minha Parte Ao Menos É Pouco De Certo Não É Pouco É Coisa Diferente Interrompeu Estevão Mas Não Espere Nada Mais Concluiu Guiomar Sem Ouvir A Interrupção Estevão Abriu A Boca Para Falar Mas Não Achou Palavra Que Lhe Dissesse O Que Sentia Levou A Mão Ao Coração Que Batia Fortemente E Ficou Ao Olhar Para Ela Com Os Olhos Seccos E Parados A Voz Extinta Como Se Alma Lhe Fugira Toda Era Claro Depois Daquele Desengano Que Lhe Cumpria Não Voltar Allhe Mais Pelo Menos Com Assiduidade Da Esperança E Assim Era Que A Unica E Amarga Satisfação De Haver Nem Essa Já Agora Se Lhe Consentia Dou-lhe Um Conselho Disse Guiomar Depois De Alguns Segundos De Pausa Seja Homem Vença Se A Si Próprio Seu Talvez Respondeu O Moço Suspirando E Adeus Falamos A sós Mais Do que Convinha Não Sei Se Outra Consentiria Nisto Mas Eu Não Só Reconheço Os Seus Sentimentos De Respeito Como Desejo Que Estas Poucas Palavras Trocadas Agora Ponham Termo A Aspirações Impossíveis Viomar Estendeu Lhe A Mão Em Que Ele Tocou Levemente A Baronesa Apareceu Entretanto A Vinha Encostada Ao braço Do sobrinho Que Lhe Falava Mas A Quem Ela Já Não Ouvia Tinha Os Olhos Cravados Nos Dous Interlocutores De A Pouco A Moça Apenas Vira De Longe A Madrinha Deu Afoitamente O Braço A Estevão E Seguiram Ambos A Encontrar Se Com Ela O Rosto De Guilmar Não Revelava Nada O De Estevão Vinha Perturbado E Abatido A Baronesa Franziu A Testa Jorge Disse Ela Em Voz Baixa Precisamos Conversar Capitulo IX Conspiração A Baronesa Quando Se Lhe Approximaram Os Dois Interlocutores Da Cerca Mais Receosa Ficou E Mais Perplexa Guilmar Vinha Risonha E Até Gracejadora Mas O Abatimento De Estevão Era Tão Mal Disfarçado Que De Duas Uma Ou Ela Acabava De Lhe Dar O Ultimo Desengano Ou Aquilo Era Apenas Um Arrufo Serio Que O Moço Não Podia Ou Não Queria Esconder De Olhos Estranhos Isto É O Que A Baronesa Pensou Que Ela Concluiu Foi Que Em Jorge Não Percebeu A Verdadeira Razão Porque A Tia Lhe Dissera Ser Necessário Conversar Com Ela Imaginou Que Se Trataria De Guilmar Estevão Mas Estava Longe De Supor Todo O Alcance Da Entrevista A Entrevista Não Pôde Ser Logo Nesse Dia As Visitas Ficaram Ali Até Tarde E A Noite Foi A Mais A Gradável E Distraída De Todas Noites Guilmar Sobretudo Esteve Como Nunca Jovial E Interessante A Serenidade Parecia Morar Lhe Na Alma E Refletir Se No Rosto Tantas Vezes Pensativo Mas Agora Tão Frio E Tão Nu Não Será Preciso Dizer A Um Leitor Arguto De Boa Vontade Ah Sobretudo De Se Ocupa De Desenhar Um Ou Dois Caracteres E Dispor Alguns Sentimentos Humanos Que De Outra Qualquer Coisa Porque Outra Coisa Não Se Animaria A Fazer Não Será Preciso Declarar Ao Leitor Dizia Eu Que Toda Aquella Jovialidade De Mas Nada Disso Foi E O Pobre Rapaz Saiu Dali Mais Cedo Do Que Pensara E Quisera Sair Na Alcova Se Ele Pudesse Vê-la Mais Tarde Na Alcova Solitária E Toda Consigo Sentada Na Poltrona Rasa Ao Lado Da Cama Com Os Cabelos Desfeitos Os Pezinhos Metidos Nas Chinelas De Setim Preto As Mãos No Regaço E Os Olhos Vagando De Objeto Em Objeto Como Se Reproduzissem Fora As Atitudes Interiores Do Pensamento Alli Não Só Ele A Adoraria De Joelhos Mas Até Poderia Supor Que Alguma Preocupação Lhe Tirava O Sono Que Essa Era Nem Mais Nem Menos Ele Próprio Talvez Fosse Em Parte Ao Menos Seria Ele Guilomar Não Tinha Um Coração Tão Mal Que Ele Não Doesse As Mágoas De Um Homem Que Acertara Ou Desacertara De Amar Mas Fosse Uma Ou Fossem Muitas As Causas Daquela Preocupação A Verdade É Que Ela Durou Muito Tempo Guilomar Passou Da Poltrona A Janela Que Abriu Toda Para Contemplar A Noite O Luar Que Batia Nas Águas O Céu Sereno E E E E Eterno Eterno Sim Eterno Leitora Minha Que É A Mais Desconsoladora Lição Que Nos Poderia Dar Deus No Meio Das Nossas Agitações Lutas Ânsias Paixões Insaciáveis Dores De Um Dia Gozos De Um Instante Que Se Acabam E Passam Conosco De Baixo Daquela Azul Eternidade Impassível E Muda Como A Morte Pensaria Nisto Guilomar Não Pensou Nisto Um Minuto Se Quer Ela Era Toda Da Vida E Do Mundo Desabrochava Agora O Coração Vivia Em Plena Aurora Que Lhe Importava Ou Quem Lhe Chegara A Fazer Compreender Esta Philosophia Seca E Arida Ela Vivia Do Presente E Do Futuro E Tamanho A Do Seu Futuro Quero Dizer As Ambições Que Lhe Enchiam Tamanho Que Bastava Ocupar Lhe O Pensamento Ainda Que O Presente Nada Mais Lhe Dera Do Passado Nada Queria Saber Provavelmente Havia O Esquecido A Madrugada Achou A Dormindo Mas Os Primeiros Raios Do Sol Vieram Acordá-la Na Forma Do Costume Para O Matinal Passeio Com A Madrinha Guiomar Sacrificava Tudo A Dedicação Filial De Que Já Dera Tantas Provas A Baronesa Entretanto Estava Preocupada O Passeio Foi Diferente Do Dos Outros Dias Ao Meio Dia Meteu-se Guiomar No Carro Com Mrs. Oswald E Saíram A Uma Visita A Baronesa Ficou Só Jorge Não A Deixou Ficar Só Por Muito Tempo Porque Chegou Daí A Pouco A Baronesa Não Perdeu Tempo Em Circunloquios Apenas Viu Sobrinho Interpellou O Diretamente Disseram Me Foi Mrs. Oswald Que Me Disse Que Tu Gostas De Guiomar Jorge Não Contava Muito Com Apaixonado Que Lhe Tremesse A Voz Puxou Gravemente Os Punhos Da Camisa Consertou A Gravata E Respondeu Singelamente Não Me Atrevia A Falar Lhe Dessas Coisas Por Que Não Interrompeu A Baronesa São Assuntos Que Se Podem Tratar Entre Min E Ti Sem Pesar Para Nenhum De Nós É Então Verdade O Que Me Disse Mrs. Oswald É Mas Deveras Ou Deveras Recuaria Se Visse Que Uma Aliança Entre Nós Ficava Mal Ao Lustre De Nossa Família Mas Posto Que Ela Seja Guilmar É Minha Filha Apressou Se Dizer A Baronesa Justamente Não Pode Haver Melhor Título Tem Ainda Outro Continuou A Baronesa É Uma Alma Angélica E Pura Enriqueta Não Teve Melhor Coração Nem Mais Amor Aos Seus Além Disso A Natureza Deu Lhe Um Espírito Superior De Maneira Que A Fortuna Não Fez Mais Do Que Emendar O Equívoco Do Nascimento Finalmente É De Uma Beleza Pouco Comum Rara Titia Pode Dizer Que É De Uma Beleza Rara Acudiu Jorge E Pela Primeira Vez Iluziu Nos Olhos Alguma Coisa Que Não Era Gravidade De Costume Já Vês Conseguiu A Baronesa Que Ela Possui Todos Os Direitos Ao Amor E A Mão De Um Homem Como Tu A Baronesa Tinha Um Coração Ingenuo E Liso Sem Desvios Nem Astúcias Contudo Há Ocasiões Em que O Mais Reto Espírito Emprega Como Por Instinto Finuras Diplomáticas A Boa Senhora Tinha Tanto Apeito Aquela União Do Sobrinho Com A Filhada Que Não Confiava Só Do Amor Procurava Interessar Lhe Também O Amor Próprio Jorge Curvou Se Com Afetada Modéstia Um Homem Como Eu Disse Ele Vale Pouco Por Si Mesmo O Valor Que Tem E Esse É Muito Vem Do Nome De Meus Pais E Do Seu Titia E Das Santas Qualidades Que Adorna Só Uma Jorge Só Uma Qualidade Santíssima É A De Amá-los A Ti E A Ela Por Isso Foi Imenso Gosto Que Sentir Quando Mrs. Oswald Me Disse Que Gostavas De Guilmar Acredita Que Se Tivesse A Fortuna De Ver A Vocês Unidos E Felizes Morreria Contente Oh Isso Disse Jorge Com Ar De Duvida Julgas Impossivel O Casamento Impossivel Não Impossivel Nada Ha Mas Mas Supponho Que A Vontade Della É Indispensável Tão Indispensável Como Duvidosa Duvidosa Estás Certo Disso Jorge Tinha Se Levantado E Dera Alguns Passos Não Agitado De Todo Mas Um Pouco Fora Da Impassibilidade Usual A Ideia Do Casamento Aparecia Lhe Agora Um Pouco Mais Possivel E Execuível Desde Que A Tia Francamente Lhe Propusesse Aliança Estás Certo Disso Repetiu A Baroneza Certo Não Mas Guilomar Sabe Que Eu Gosto Della E Contudo Não Me Dá O Menor Sinal De Corresponder Aos Meus Sentimentos Jorge Expôs Longamente Todas As Razões Que Tinha Para Crer Que A Vontade De Guilomar Não Correspondia Dele Referiu Lhe Com A Maior Exacção E Fidelidade Uns Três Ou Quatro Episodios Que Lhe Pareciam Boa Prova Daquillo Que Dizia A Baroneza Não Ouvia Tudo Com Igual Atenção Quando Ele Acabou Guilomar Será Muito Vechada Disse Ela E As Vezes E Por Isso Mesmo Tem Essas Apparencias Frias Nada Impede Porém A Que Venha Amar Te Se É Que Já Te Não Ama Nela Certa Altivez Natural Que Pode Explicar Também Essa Frieza Parece-me Que Lhe Seria Penoso Receber O Amor De Alguém Que Julgasse Levantá-la Até Si Isso Talvez Mas Esse Sentimento Que Pode Ser E É Honroso Não É De Certo Invencível Todas Estas Palavras Da Baronesa Lisonjeavam O Sobrinho Em Cujos Lábios Pairava Agora Um Sorriso De Intima Satisfação De Quando Em Quando Não Ouvia Ele Nada Do Que Lhe Dizia A Tia Seus Ouvidos Voltavam Se Para Dentro Ele Escutava A Si Próprio O Amor De Guilmar Começava Aparecer Lhe Possivel Tudo Quanto A Baroneza Lhe Dizia Era Razoável Com A Vantagem De Lhe Esclarecer As Faces Obscuras Da Situa Cão Demais Até Que Ponto A Baroneza Conjeturava Ou Revelava Bem Podia Ser Que Ela Tivesse Lido Mais Fundo No Coração Da Moça Estas Reflexões Fê-las Jorge Enquanto A Baroneza Continuava A Falar E A Desenvolver A Ideia Que Ultimamente Indicara Até Aquele Dia Havia Ele Limitado Toda Sua A A A Alguns Olhares E Raras Palavras De Cumprimento A Entrevista Com A Tia Dera Lhe Animação Pareceu Lhe Chegado O Ensejo De Sair Da Que La Paz Armada Guilomar Chegou Daí A Pouco E Achou Os Na Saleta De Trabalho Eufemismo Elegante Que Queria Dizer Literalmente Saleta De Conversação Entremeada De Crochê Mrs. Oswald Vinha Com Ela Ambas Riam Alegremente De Não Sei Que Episódio Visto No Caminho Jorge Ergueira Se Aousado Mas Risonho Apertou A Mão De Guilomar Apertou A De Veras Mais Do Que Era Usual E Cortez Guilomar Não Pareceu Affligir Se Perguntou Lhe Pela Saúde Transmitiu A Madrinha As Lembranças Que Lhe Mandavam E Dispoz Se A Sair Durante Esse Tempo Jorge Olhava Para Ela Enlevado De Veras Na Contemplação De Toda Aquela Nobre Figura Agora Mais Bela Que Dantes Desde Que Se Lhe Tornara Possível A Aliança A Muito Sonhada Havia Nos Olhos De Jorge Uns Tais Ou Quais Vestígios Lúbricos Donde Se Podia Colher Que Se Ele Fosse Poeta E Poeta Arcádico Editaria Pela Milionésima Vez A Comparação Da Vênus E Dos Seus Infalíveis Amorinhos Comparação Detestável Sobretudo Porque A Casta Beleza De Moça Se Alguma Coisa Pagã Lhe Podia Ser Chamada Seria Antes De Ana Convertida Ao Evangelho Jorge Saiu Dali Singularmente Agitado A Conversa Da Baronesa Dera Lhe Nervo E Resolução E O Quadro Do Casamento Começou A Desenhar Se Lhe No Espírito Como Relógio Que O Deixara-se Ele Ir A Feição Das Aguas Agora Via A Necessidade E A Possibilidade De Habicar A Riba Feliz Do Matrimonio As Duvidas De Jorge Não Lhe Saltearam O Peito Apenas Chegou A Casa Travou Da Pena E Lançou Na Folha Branca E Lustrosa De Seu Papel Uma Confissão Elegante Polida Que Todavia Refundiu Duas Ou Três Vezes Primeiro Que A Desce Por Pronta Acabada Redação Final Transcreveu Aquela Prosa Do Coração Na Mais Nitida Folha Que Havia Em Casa Dobrou E Meteu A Na Algibeira De Noite Foi A Casa Da Tia Achou As Senhoras A Volta De Uma Mesa Guilmar Lia Para Madrinha Ouvir Um Romance Francês Recentemente Publicado Em Grosso Volume De Sir Walter Scott Edição Constable De Edimburgo Jorge Veio Interrompê-las Um Pouco Mas Só Interromper Porque A Leitura Continuou Logo Depois Ajudando Ele Próprio A Guilmar Na Aquela Filial Tarefa Veio Chá Veio Depois A Hora De Recolher E A Baronesa Deu Por Fim Do Serão Ainda Que O Livro Estava Quase Findo Um Capitulo Mais Aventurou Jorge Com Livro Aberto Nas Mãos A Baronesa Sorriu E Voltou Os Olhos Para Guilmar A Cuja Conta Lançou Aquela Dedicação Do Sobrinho Recusou Contudo Por Estar A Cair De Sono Eu É Que Não Me Deite Sem Saber O Resto Declarou Guilmar Leva O Livro Com migo Ah Disse Jorge Com Um Gesto De Satisfação E Enquanto Guilmar Se Dispunha A Acompanhar A Madrinha Até A Porta Do Quarto Em Sis Oswald Marcava A Página E Fechava O Seu Livro Jorge Igualmente Fechava O Outro Mas Com Tal Demora E Cuidado Que Deu Muito Que Entender A Inglesa Se Ela Chegou A Entender Vê Lo Emos Depois O Certo É Que O Livro Foi Enfim Entregue A Guilmar Tendo A Página Marcada Não Com A Fita Que Lá Estava Pendente Mas Com Um Pedacinho De Papel O Pedacinho De Papel Era A Carta Apenas Uns Poucos Centímetros De Altura Mas Por Mais Exíguas Que Tivesse As Dimensões Bem Podia Ser Que Levasse Alli Dentro Nada Menos Que Uma Tempestade Próxima Fim Do Capitulo Nove Capitulo Décimo De A Mãe A Luva De Machado De Assis Nesta Gravação do Vivo Ex-Vox Está Em Domínio Público A Mãe A Luva De Machado De Assis Capitulo Dez A Revelação Meia Hora Depois Indo Abrir O Livro Para Continuar A Leitura Viu Guilmar A Cartinha De Jorge Não Tinha Sobre Carta Era Um Simples Papelinho Dobrado Rescendendo A Amores O Espirito De Guilmar Estava Tão Longe Daquilo Que Não Suspeitou Nada E Distraídamente O Abriu A Primeira Palavra Escrita Era O Seu Nome A Ultima Era O De Jorge O Primeiro Gesto De Guilmar Foi De Colera Se Ele Pudesse Espreitala Pelo Buraco Da Fechadura E Ver Lhe A Expressão Do Rosto Que Até Agora Nutria Mas Ele Não Estava Alli A Moça Podia Traduzir Fielmente No Rosto Os Movimentos Do Coração Mais Um Pensou Ela Este Porém E Dessa Vez O Gesto Não Foi De Colera Foi De Alguma Coisa Mais Metade Fastio Metade Lastima Mescla Difícil E Rara A Moça Ficou Algum Tempo Quieta A Olhar Pro Papel Sem Querer Ler Ou Restituí-lo Intato A Seu Autor Mas A Curiosidade Venceu Por Fim Guilmar Abriu O Papel E Leu Estas Linhas Guilmar Perdoe-me Se Lhe Chamo Assim As Convenções Sociais Condenam Me De Certo Mas O Coração A Prova Que Digo Ele Mesmo Escreve Estas Letras Não É A Minha Pena Não São Os Meus Lábios Que Lhe Falam Deste Modo São Todas As Forças Vivas Da Minha Existência Que Em Voz Alta Proclamam O Imenso Profundo Amor Que Lhe Tenho Antes De O Ler Neste Papel Já A Senhora O Há De Ter Visto Pelo Menos Adivinhado Nos Meus Olhos Na Doce Embriaguez Que Em Produz A Presença Dos Seus Persuado Me De Que Todo Meu Esforço Em Recalcar Este Afeto É Vão Por Mais Que Eu Sinceramente Deseje Esquecê-la Não O Alcançarei Nunca Não Alcançarei Mais Que Uma Aflição Nova O Remorso De O Tentar Virá Coroar Os Demais Infortunios Por Que Razão Rompo Hoje O Silêncio Em Que Me Tenho Conservado Medroso E Respeitoso Silêncio Que Se Me Não Abre O Caminho Da Glória Ao Menos Conserva Me A Palma Da Esperança Nem Eu Mesmo Saberia Responder Me Falo Porque Uma Força Interior Me Manda Falar Como Transborda O Rio Como Se Derrama A Luz Falo Porque Morreria Talvez Se Me Do Mesmo Modo Que Morrerei De Desespero Se Além Do Perdão Que Lhe Peço Me Não Der Uma Esperança Mais Segura Do Que Esta Que Me Faz Viver E Consumir Jorge Que Guimar Leu Esta Carta Duas Vezes Uma Leitura De Curiosidade Outra De Análise E Reflexão E Ao Cabo Da Segunda Achava-se Tão Fria Como Antes Da Primeira Morou Algum Tempo Pro Papel E Mentalmente Pro Homem Que O Havia Escrito Enfim Pôs A Carta De Lada Abriu O Livro E Continuou O Romance Mas O Espirito Que Não Ficara Tão Indiferente Como Coração Entrou A Fugir Do Romance Para A Vida Com Tal Tenacidade Que Não Houve Remédio Senão Irem Os Olhos Atrás Dele E A Moça De Novo Mergulhou Nas Reflexões Que Parecida Com Ela E Ainda Assim Verdadeira Via Bem Guiomar Que Poderia Ser Até Que Ponto Chegaria Entretanto Seu Adorador Se Ela O Desatendesse Logo E Dado O Amor Que A Baronesa Tinha Ao Sobrinho Até Que Ponto A Recuse Iria Mago La Guiomar Varreu Dos Espirito Os Receios Que Lhe Nasciam De Tais Interroga ções Mas Sentimos Primeiro Pesou Os Antes De Os Arredar De Si Que Revelará Ao Leitor Em Que Proporção Estavam Nela Combinados O Sentimento E A Razão As Tendencias Da Alma E Os Cálculos Da Vida Excluído Receio Voltou Lhe O Riso Aquele Riso Interior Que É O Mais Involuntar E Cruel E Também O Menos Arriscado Que A Gente Pode Dar As Fatuidades Humanas Não Podia Ser Tão Desprezível Assim O Amor De Um Homem Cuja Ridiculez Compensavam Algumas Qualidades Boas E Que Enfim Era Também Distinto Ainda Que A Sua Distinção Primasse Antes Por Um Estilo Rendilhado E Complicado Que Não É O Melhor Que Omar Via Tudo Isso Por Outro Lado Não Podia Obstar Que Ele A Amasse Nem Por Isso Achava Menos Temerária Aquela Confissão A Moça Refletia Também Na Posição Especial Que Tinha Na Aquela Casa O Sobrinho Da Baronesa Via-se Obrigada A Presença Dele E Talvez A Luta Porque O Pretendente Não Recuaria Do Primeiro Golpe Não Havia Tais Receios Da Parte De Estevão Ela Reconhecia Que A Paixão Deste Era Ardente E Profunda E Por Isso Mais Capaz De Desatinos Mas Comparava As Indobes Dos Dois Homens E Se Ambos Lhe Pareciam De Fraca Compleição Moral Nem Por Isso Desconhecia Que Ao Bacharel Faltava Certa Presumção Que Distinguia O Outro E Com A Qual Teria Talvez De Pelejar Quando Ela Fez Esta Comparação Entre Os Dois Homens Ficaram Lhe Os Olhos Um Pouco Mais Molhes E Quebrados Obra De Três Minutos Apenas Mas Três Minutos Que Se Estevão Soubera Deles Trocaria Por Eles O Resto De Toda A Vida E Contudo Não Era Amor Nem Saudade Alguma Simpatia Assim Ainda Que Leve E Sem Consequência Mas Sobretudo Era Pena De Um Não Poder Amar Ou Ainda Melhor Era A Lástima De Que Tal Coração Não Fora Casado A Outro Espirito Guilmar Refletiu Ainda Muito Muito E Não Refletiu Só Devaniou Também Soltando Pano Todo A Essa Veleira Escuna Da Imaginação Em Que Todos Navegamos Alguma Vez Na Vida Quando Nos Cansa A Terra Firme E Dura E Chama Nos O Mar Vasto E Sem Praias A Imaginação Dela Porém Não Era Doentia Nem Romantica Nem Piegas Nem Lhe Dava Pra Ir Colher Flores Em Regiões Selvaticas Ou Adormecer A Beira De Lagos Azuis Nada Disso Era Nem Fazia E Por Mais Longe Que Velejasse Levaria Entranhadas Na Alma As Lembranças Da Terra Volveu Enfim E Os Olhos Caíram Lhe Na Carta A Realidade Presente Não Se Lhe Podia Mostrar De Pior Modo Guiomar Erguiu Se Irritada Lançou Mão Do Papel E Machucou O Febrilmente Ia Talvez Rasgalo Quando Ouviu Bater De Manso A Porta Quem É Perguntou Sou Eu Respondeu A Voz De Mrs. Oswald A Moça Foi Abrir A Porta A Inglesa Entrou Trajada De Dormir E Um Vivo Espanto Nos Olhos Que Pareceu Tirar Lhe A Voz Durante Alguns Segundos Guiomar Assustada Perguntou Que É Aconteceu Alguma Coisa A Minha Madrinha Longe De Malagouro Exclamou A Inglesa Não Aconteceu Nada A Senhora Baroneza Dorme Naturalmente A Sono Solto Venho Porque Do Meu Quarto Pareceu Eu Ouvir Rumor De Passos Aqui E Depois Viluz Pensei Que Tivesse Algum Incômodo Mas Pelo Que Vejo Continuou A Inglesa Deitando Os Olhos Para A Mesinha Em Que Pousava O Livro Aberta Pelo Que Vejo Ainda Não Acabou De Leir Seu Romance Não Li Ainda Uma Linha Depois Que Me Recolhi Respondeu Guiomar Cravando Os Olhos No Rosto Da Bem Um Papel Que Aliás Adivinhou Qual Fosse Guiomar Atirou Sobre A Mesa Não Precisa Disse Ela É Uma Declaração Amorosa De Quem Perguntou A Inglesa Abrindo Uns Olhos Espantados E Obedientes Leia O Nome Mrs. Oswald Leu A Assinatura Da Carta Que A Moça De Novo Lhe Apresentava Naturalmente Continu Guiomar Anis Toma Sua Minha Interrompeu A Outra Um Pouco Mais Rispidamente Do Que Costumava Falar Guiomar Tinha De Sentar Se O Pezinho Impaciente Batia No Tapete Com Um Movimento Rápido Irregular Cruzaram Os Braços Sobre O Peito Fitando A Inglesa Com Uns Olhos Em Que Se Podia Ler A Viva Exacerbação Do Espirito Seguiu Se Curto Silencio Mrs. Oswald Puxou Outra Ser Injusta Comigo Disse Ela Dando A Voz Um Tom Meliflo E Supplicante Por Que Não Há De Ver As Coisas Como Elas Naturalmente São O Que Há Nisto É Uma Coincidência Curiosa Mas Nada Mais Se Lhe Falei Em Semelhante Coisa Alguma Vez Foi Porque Eu Mesmo A Percebi O Amor Que Lhe Tem O Senhor Jorge É Coisa Que Todos Veem Imaginei Que O Casamento Neste Caso Seria Agradável A Senhora Baronesa Quem Sou Grata Posso Ter Feito Mal Muito Mal Interrompeu Guilomar São Coisas De Família Em Que A Senhora Nada Tem Que Ver Guilomar Levantou Se Outra Vez Deu Alguns Passos E Voltou A Sentar Se Com Um Movimento Desprenderam Se Dos Cabelos E Caíram Sobre Os Ombros Mrs. Oswald Aproximou-se Dela Para Escolher E Atar Mas A Moça Secamente A Repeliu Deixe Deixe E Ela Mesma Os Recompôs Com As Suas Mãozinhas Finas E Ficou Depois A Olhar Para O Chão A Morder O Lábio A Respirar Fortemente Como Se Contiver A Palavra Que Forcejava Por Sair Impetuosa E Colerica Mrs. Oswald Não Disse Nada Durante Alguns Minutos Esperou Que Passasse O Perillo Agudo Da Irritação Quando Lhe Pareceu Que Ela Afrouxara Rompeu Enfim O Silencio Fiz Mal Fiz Mal Não A Duvida Mas A Intenção Não Podia Ser Melhor Talvez Não Me Creia Paciencia O Que Lhe Peço Nem Lhe Peço O Que Eu Acredito Piamente É Que Não Me Ha De Atribuir Algum Interesse De Ordem Mrs. Oswald Fez Uma Pausa Para Dar Aberto Ao Protesto De Guilmar Mas Guilmar Não Protestou Quero Dizer Não Protestou De Viva Voz Fez Apenas Um Gesto Negativo Bastante A Satisfazer Os Melindres Da Ingleza A Moça Foi Sincera Não Atribuía Realmente A Nenhum Interesse Viu Pecuniário A A A A Ação De Mrs. Oswald Que Ela Viria Concorrer Talvez Para Uma Crise Penosa Mas Também Bom É Notá-la Outra Vez Porque A Condição Da Ingleza Na Aquela Casa Era Relativamente Inferior A Ingleza Continuou A Falar Em Defesa Propria A Justificar Miudamente Os Bons Sentimentos Do Coração E A Prometer Que Deixava Por Mão Todo Aquele Negócio A Seu Juiz O Melhor Que A Devia Ter-Me Convencido De Que O Melhor De Todos Os Sentimentos É Um Egoismo Quieto E Calado Enquanto Ela Falava Assim Que Omar Parecia Volver A Tranquilidade Habitual A Mudança Foi Não Subita Mas Um pouco Mais Rápida Do Que Devera Ser Tratando Se De De Um Espirito Como Della Em Que As Impressões Não Eram Superficiaes Nem Momentaneas Havia Até Uns Toques De Afabilidade No Rosto E Na Voz Quando Ela Começou A Falar Que Revelaria Talvez Ser Aquela Mudança Muito Voluntaria E Meditada Está Bom Mrs. Oswald Que Passou Passou Sinto Que As Coisas Chegassem A Esse Ponto E Que Ele Se Lembrasse De Escrever Semelhante Carta Confessando Uma Paixão Que Acredito Sincera Mas A Que O Meu Sobretudo Não Se Fingem Ou Não Se Devem Fingir Nunca Oh De Certo Eu Gosto Dele Como Parente Que É De Minha Madrinha E Também Porque Ela Tem Afeição De Mãe Como A Min Somos Uma Especie De Irmãos Nada Mais Tem Muita Razão Assentiu Mrs. Oswald A Senhora Pense E Fala Como Um Doutor Que Se Lhe Dá De Fazer Quem Não Ama Não Ama Dele Que Eu Tenho Pena Gosta Muito De Mim Não Perguntou Guiomar Fitando Os Olhos Na Inglesa Oh Parece Que Sim A Senhora Deve Saber O Tanto Como Eu Eu Sei Que Tenho Visto E Creio Que É Muito Eu Nunca Vi Nada Respondeu Secamente Guiomar A Resposta De Mrs. Oswald Foi Um Sorriso De Incredulidade Termos Mas Seja Como For A Minha Resposta É Negativa Estou Que Ele Não Me Fará Injúria De Querer Casar Comigo Sem Que Eu O Ame Viomar Parou Como A Esperar Que A Outra Lhe Dissesse Alguma Coisa Desta Vez Corro A Mrs. Oswald Não Responder Nada Nem Com A Voz Nem Com O Gesto A Moça Intrinou O Corpo Pois Os Senhora Podia Se a casa Ele Alguma Vez Lhe Falou Nisso Ou Viera A Falar Lhe Podia Dissuadi Lo De Taes Ideas Dizendo Lhe Simplesmente A Verdade E Dando Lhe Concelhos Os Concelhos Que Senhora Ha De Saber Dar E Que Ele Aceitará De Certo Porque É Um Bom Coração Um Caracter Estimável Oh Excelente Um Moço Excelente E As Duas Ficaram A Olhar Uma Para Outra Guiomara Sorri Mas De Um Sorriso Que Era Uma Contração Voluntária Dos Músculos Em Inglesa A Fazer Um Rosto De Piedade E Adoração E Pena E Muita Coisa Junta Que A Moça Só Começou A Compreender Quando Ela Rompeu O Silêncio Deste Modo Estou A Duvidar Se Devo Dizer O Resto O Perguntou Guiomara Admirada Pois Que A Mais A Inglesa A Proximou A Cadeira Guiomara Endireitou Augusto E Esperou Ansiosa A Revelação Se Revelação Era Que Ele Ia Fazer Mrs. Oswald Esta Não Falou Logo Era Razoável Hesitar Um Pouco Lutar Consigo Mesma Antes De Dizer Alguma Coisa Enfim Com O Movimento De Quem A Junta As Forças Todas Coragem Usual Toda Guiomara Disse Ela Pegando Lhe Nas Mãos Ninguém Pode Exigir Que Se Case Sem Amar O Noivo Seria Na Verdade Uma Afranta Mas O Que Lhe Digo É Que O Amor Que Não Existe Por Hora Pode Vir Mais Tarde E Se Viesse Seria Uma Grande Fortuna Mas Acabe Acabe Interrompeu A Moça Com Impaciência Seria Uma Grande Dizer Que Para Mim Que Os Estimo E Adoro Mas Sobretudo Para A Senhora Baronesa Como Assim Disse Guiomara Oh Para Ela Seria A Maior Fortuna Da Vida Porque É Hoje O Seu Mais Entranhado E Vivo Desejo O Seu Desejo Verdadeiramente Da Alma A Senhora Está Certa Disso Certíssima Não Creio Não Vejo Nada Que Creia Deve Crer Se Nossa Conversa Nem Fazer Suspeitar Por Nenhum Modo Que Estou Contando Fale Pois Bem Continua Mrs. Oswald Abaixando A Voz Como Se Alguém Pudesse Ouvir Na Solidão Daquela Alcova E No Silencio Profundo Daquela Casa Que Toda Dormia Pois Bem Eu Lhe Direi Que Por Ela Mesma Tive Noticia Deste Seu Desejo Quando Eu Percebi A Paixão Do Senhor E Senhora Baroneza Em Vez De Sorrir Como Eu Esperava Que Fizesse Ficou Algum Tempo Pensativa E Seria Até Que Rompeu Nestas Palavras Oh Se Guiomar Gostasse Dele E Viessem A Casar Se Eu Seria Completamente Feliz Não Tenho Hoje Outra Ambição Na Terra Ha De Ser A Minha Campanha Minha Madrinha Disse Isso Perguntou Guiomar Tal Qual A Resposta Que Lhe Dei Foi Que O Casamento Não Era Impossivel E Que Nada Mais Natural Do Que Virem A Amar Se Duas Pessoas A Principio Indiferentes O Amor Nasce Muita Vez Do Costume Guiomar Jamal Ouvia O Que Lhe Estava Dizendo A Ingleza Se Ainda Olhava Para Ela Era Com Os Olhos Indecisos E Empanados De Quem Vai Toda Isso Sondar Lhe O Coração Ver Se Ele Favorecia O Sonho De Sua Madrinha Tornando Feliz Toda Esta Casa Fiz Mal Convenho Mas A Intenção Era A Mais Respeitável E Santa Deste Mundo De Certo Murmurou Guiomar E Se Oswald Pegou Lhe Numa Das Mãos E Beijou A Affetuosamente Guiomar Não A Repeliu Nem Se Que Pareceu Dar Como A Lerem Na Alma Uma Da Outra Guiomar Não Tinha Experiencia Nem A Idade Da Inglesa Que Podia Ser Sua Mãe Mas A Experiencia E Idade Eram Substituídas Como Sábio Leitor Por Um Grande Tino E Sagacidade Naturais Há Criaturas Que Chegam Aos Cinquenta Anos Sem Nunca Passar Dos Quinze Tão Simpleses Tão Cegas Tão Verdes As Compõem A Natureza Para Essas O Crepúsculo É O Prolongamento Da Aurora Outras Não Amadurecem Na Razão Das Flores Vem Ao Mundo Com A Ruga Da Reflexão No Espírito Embora Sem Prejuízo Do Sentimento Que Nelas Vive E Flui Mas Não Domina Nestas O Coração Nasce Enfreado Trota Largo Vai A Passo Ou Galopa Como Coração Que É Mas Não Cavaleiro O Que A Filhada Da Baroneza Buscava Ler No Rosto De Mrs. Oswald Era Se Effectivamente A Madrinha Nutria Aquele Desejo Ou Se Tal Revelação Não Era Mais Do Que Um Embuste O Leitor Sabe Que Era Verdadeira Mas Admitirá Sem Dúvida Que A Moça Só Depois De Muito Interrogar E Examinar Lhe Desse Fé Creu Enfim Creu Porque A Inglesa Não Se Arriscaria Qualquer Indescrição Da Parte Della Que De Toda Desmascararia Parece Me Disse Mrs. Oswald Que Não Fiz Mal Ele Dizer Tudo Que Sabia Conselhos Não Lhe Dou Nenuns O Melhor Deles Não Vale A Voz Do Próprio Coração O Seu É Puro E Reto Consult O De Boa Vontade E Verá Se Interrompeu Guilmar Não Me Lembrou Consulta Lo Nunca Faz Mal Ele É O Relógio Da Vida Quem O Não Consulta Anda Naturalmente Fora Do Tempo Mas O Que Vejo Continuou Mrs. Oswald Deitando Os Olhos Para O Reloginho De Guilmar Na Quelle Outro Relógio Faltam Dez Minutos Para Uma Hora Uma Hora Que Diria Senhora Baronesa Se Faça Feliz Como Merece Não Lhe Recomendo Juízo Porque O Tenho De Sobra Adeus Até Amanhã Mrs. Oswald Saiu Pé Em De Pé Em Direção Ao Seu Quarto Guilmar Ficou Só Ali Sentada Ao Pé Da Cama Ao O Passo Surdo E Cauteloso Da Inglesa Quando O Som Morreu De Todo E O Silencio Da Noite Volveu Ao Que Era Profundo E Sepulcral A Moça Deixou Cair Os Braços Na Cama E A Cabeça Nas Mãos E Um Suspiro Desengrenhou Se Do Peito Longo Ruidoso Magoado O Primeiro Que O Leitor Lhe Ouve Desde Que A Conhece Enfim Estas Palavras Arrancadas Da Alma Tão Doloridas E A Dizer Tão Lacrimosas Vinham Elas Ah Meus Sonhos Meus Sonhos Não Chorou A Alma Dela Era Das Que Não Tem Laginas Enquanto Lhe Restam Forças Os Olhos Estavam Secos E Firmes Quando Ela Os Ergueu Das Mãos O Rosto Tinha Vestígios Do Abalo Mas Não Havia Nele Desanimo Menos Ainda Desespero Fim Do Capítulo Dez Capítulo Décimo Primeiro De A Mão E A Luva Essa Gravação LibriVox Está Em Domínio Público A Mão E A Luva De Machado De Assis Capítulo XI Luiz Alves Durante Uma Inteira E Cumprida Semana Deixou Estevão De Aparecer No Escritório Onde Trabalhava Com Luiz Alves Não Apareceu Também Um Botafogo Ninguém O Viu Em Todo Esse Tempo Nos Lugares Onde Ele Era Mais Ou Menos Assíduo Mas De Completa Solidão Porque Ainda Nas Poucas Vezes Que Saiu Fê-lo Sempre A Horas Ou Em Direções Que A Ninguém Via E De Ninguém Era Visto Mas Não Fora Essa Crua E Malfadada Crise E É Quase Certo Que Ele Meteria Uma Lança Na África Daqueles Dias Que Era Um Ponto Muito Sério E Grave A Questão Magna Da Rua Do Ouvidor E Da Casa Do José Tomás A Ponderosa Crespa E Complicada Questão De Saber Se A Stefanone Estrearia No Hernani Esta Questão De Que O Leitor Se Ria Hoje Como Se Hão De Rir Os Seus Sobrinhos De Outras Analogas Puerilidades Esta Pretensão A Que Se Opunha A Lagrua Alegando Que O Hernani Era Seu Pretensão Que Fazia Pópria A Espertar Os Brios Do Nosso Estevão Tão Marechal Nas Coisas Minimas Como Recruta Nas Coisas Massimas Infelizmente Ele Não Apparecia Não Sabia Sequer Do Conflito E Do Debatte Ocupado Como Estava Em Travar O Aspero E Sangrento Duello Do Homem Contra Si Mesmo Quando Lhe Falta O Apoio Ou A Consolação Dos Outros Homens Todo Ele Primeiro E Último Pensamento De Cada Dia A Sombra Da Moça Vivia Ao Pé Dele E Dentro Dele No Livro Em Que Lia Na Rua Solitária Onde Acaso Transitava Nos Sonhos Da Noite Nas Estrelas Do Céu Nas Poucas Flores Do Seu Inculto Jardim Um Leitor Perspicaz Como Eu Suponho Que Há De Ser O Leitor Deste Livro Dispensa Excessos E Contraditórios Como É De Razão Em Analogas Situações Apenas Direi Por Alto Que Ele Pensou Três Vezes Em Morrer Duas Em Fugir A Cidade Quatro Em Ir Afogar A Sua Dor Mortal Naquele Ainda Mais Mortal Pântano De Corrupção Em Que Apodrece E Morre Tantas Vezes A Flor Da Mocidade Em Tudo Isto Era Seu Espirito Apenas Um Joguete De Sensações Continuas E Variadas A Força A Permanência Do Affeto Não Lhe Bastava A Dar Seguimento E Realidade As Concepções Vagas De Seu Cerebro Enfermo Ainda Quando Estava De Saúde A Ideia Do Suicídio Fincou Se Lhe Mais Adentro No Espirito Certa Tarde Em Que Ele Saiu Espalhecer E Viu Um Enterro Que Passava Caminho Do Caju O Préstito Era Triste Ainda Mais Triste Pela Indiferença Que Se Lia No Rosto Dos Que Iam Piedosamente Acompanhando O Morto Estevão Descobriu-se E Sinceramente Desejou Ir Ali Dentro Metido Naquelas Estreitas Tábuas De Pinho Com Todas As Suas Dores Paixões E Esperanças Não Tem Outro Recurso Pensou Ele É Necessário Que Morra É Uma Dor Só E É A Liberdade Ao Voltar Para Casa Uma Criança Que Brancava Na Rua Em Camisa Com Os Pés Na Água Barrenta Da Sarjeta Fê-lo Parar Alguns Instantes Invejoso Daquela Boa Fortuna Da Infância Que Ri Com Os Pés No Charco Mas A Inveja Da Morte E A Inveja Da Inocência Foram Ainda Substituídas Pela Inveja Da Felicidade Quando Ao Recolher Se Viu As Janelas Abertas De Uma Casa Vizinha E A Sala Iluminada E Uma Noiva Coroada De Flores De Laranjeira A Sorrir Para O Noivo Que Sorria Igualmente Para Ela Ambos Com Sorriso Indefinível E Único Da De Lagrimas De Reflexões Amargas De Suspiros Inúteis Até Que Raiou A Aurora Do Sexto Dia E Com Ela Ou Pouco Depois D'Ela Uma Carta De Botafogo Estêvão Quando Viu O Criado Da Baroneza A Porta Da Sala Com Uma Carta Na Mão Sentiu Um Tamanho Alvoroço Que Não Ouviu Nada Do Que Ele Lhe Disse Supuria Que A Carta Era De Guilmar Talvez Mas A Ilusão Durou Os Poucos Instantes Que Ele Gastou Em Romper A Sobre Carta E Desdobrar A Folha De Papel Que Venha Dentro A Carta Era Da Baroneza A Baroneza Perguntava-lhe Graciosamente Se Ele Havia Morrido E Pedia Que Fosse Falar-lhe Acerca Da Demanda Que Ela Trazia Estevão Chegara Já Ao Estado De Só Esperar Um Pretexto Para Transigir Consigo Mesmo Não Podia Vê-lo Melhor Escreveu Rapidamente Duas Linhas De Resposta E A Uma Hora Da Tarde Apiava-se De Um Tílburi A Porta Da Funesta E Deliciosa Casa Onde Havia Passado As Melhores E As Piores Horas Da Vida Sabe Por Que Razão De Este Incômodo Além Do Prazer Que Tinha Em Vê-lo Perguntou A Baronesa Logo Depois Dos Primeiros Cumprimentos Disse Que Era Por Causa Da Demanda Sim Precisamos Assentar Algumas Coisas Antes Da Nossa Partida Vossa Excelência Sai Da Corte Vamos Pra Roça Estevão Empalideceu Na Situação Dele Aquela Viagem Era A Melhor Coisa Que Lhe Podia Acontecer Contudo Fez Lhe Mal A Noticia A Conversa Que Se Seguiu Foi Toda Sobre O Assunto Forense E Durou Uma Longa Hora Sem Que Aparecesse Guilmar Ao Despedir Se Atreveu -se Estevão A Perguntar Por Ela Anda Passeando Respondeu A Baronesa Estevão Despediu-se Da Constituinte Que O Acompanhou Até Porta Da Sala Repetindo-lhe Algumas Recomendações Que O Advogado Mal Pôde Ouvir E Absolutamente Lhe Não Ficaram De Memória A Esperança De Ver A Moça Levar O Mais Que Tudo Aquela Casa Saia Sem Ter O Gosto De A Contemplar Cedo Ou Quem Sabe Se Nunca Mais E A Ele A Refletir Nisso E A Proximar Se Da Porta Onde Parava Ao Mesmo Tempo Um Carro Estevão Estremeceu Naturalmente Antes De Ver Quem Ia Piar Se Grudou Se O Portal Com Gravir Approximar Se Rapidamente Da Portinhola Guilomar Desceu Logo Depois A Mão Apertada Na Luva Cor De Pérola Pousou Levemente Na Mão De Estevão Que Estremeceu Tudo A Moça Fez De Um Cumprimento Risonho Murmurou Um Agradecimento E Recolheu Se Com A Inglesa Era Pouco Mas Esse Pouco Alvoroçou O Bacharel Que Enfiou Dali Para Cidade Em Direção Ao Escritório Luiz Alves Admirou Se De O Ver Não Foi Com Um Espanto De Seis Dias Como Devera Ser Mas De Quarenta E Oito Horas Quando Muito Que Admira A Preocupação De Luiz Alves Por Aqueles Dias Era Candidatura Eleitoral A Boa Nova Devia Chegar Lhe Na Primeira Mala Do Norte Ora Em Paz Seja Amigo E Os Amores Verdadeiros Estevão Não Perdeu Tempo Em Circunlóquios Foi Entrando E Entornando A Alma Toda Aflita E Consolada Um Tempo No Seio Do Velho Amigo E Companheiro A Cada Trecho Da Confissão Plena Que Ele Ali Fez Responde Um Comento Ora Sério Ora Gracioso De Lábios Desde O Começo E Com A Súbita E Sincera Admiração Exclamou Para Roça Disse-o Agora Mesmo A Baronesa Mas Luiz Alves Não Acabou Olhou Ainda Meio Duvidoso Para Estevão E Ficou Algum Tempo Calado A Possar O Queixo Com A Faca De Marfim E A Olhar Para Uma Gravura Que Pendia Na Parede Fronteira Na Situação Em Viagem Se Ela Saia Da Corte Eu Saio Também Tu Estás Doido Talvez Luiz Alves Saiu Daquela Natural Indiferença Com Que O 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 Todo Ó Isso Nunca Interrompeu Estevão Demais Não Sei Não Estou Certo Se Ela Falava De Coração Naquela Tarde A Candidez Com Que Estevão Disse Isso Era Fiel Tradução Do Seu Espírito E A Razão De Tais Palavras Não A Procure O Leitor Em Outra Parte Mais Que Não Seja Aquele Sorriso De A Pouco Ao Pé Do Carro Sorriso Que Ele Bailava No Cérebro Como Raio De Sol Coado Por Entre Nuvens Negras De Tempestade Luiz Alves Sacudiu A Cabeça E Enfiou Os Olhos Pelas Folhas Rabiscadas De Uns Altos Que Tinha Adiante E Que Entrou A Folhear Vagarosamente Súbito Bateu Uma Pancadinha Com A Mão Espalmada Sobre Os Papéis E Levantou A Cabeça Há Qual A Condição De Eliminares As Tuas Pretensões Que Diabo Ganhas Tu Em Nutrir Uma Paixão Sem Eficácia Nem Remédio Esta Promessa Era A Mais Dura Que Se Podia Arrancar De Um Coração Em Que As Gerações De Esperanças Se Sucediam Quase Sem Solução De Continuidade Fê-la Todavia Estevam Talvez Com A Secreta Resolução De Atrair Luiz Alves As Ultimas Palavras Que Disse Ao Collega Foram Duas Ou Três Pilheres De Rapaz Mas Apenas Ficou Só Tornou Se Serio E Inclinando O Corpo Para Frente Com Os Braços Na Secretaria E Nem Nem Também Por Agora Nas Suas Esperanças Eleitorais Paciência Eleitor Sabelo Age Daqui A Nada Contenta Te Com A Notícia De Que Ao Cabo De Vinte Minutos Daquela Abstração Luiz Alves Volveu A Si Proferindo Em Voz Alta Esta Simples Palavra Não Há Dúvida É Uma Ambiciosa E Descativado Daquela Preocupação Enterrou Se De Todo Na Leitura Dos Fim Do Capitulo XI Capitulo XII De A MÃO E A LUVA De Machado De Assis Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Capitulo XII A Viagem Mal Recomeçara Luiz Alves A Leitura Dos Autos Entrou No Gabinete O Criado Apresentando Um Bilhete De Visita Que Entre Disse O Advogado Lendo O Nome Do Sobrinho Da Baronesa E Logo Se Ouviu No Corredor O Passo Medido E Lento Do Mancibo Que Daí A Nada Assomava A Porta Do Gabinete Fazendo Uma Cortesia Sisuda Mas Graciosa Venho Incomodá-lo Doutor Perguntou Jorge Pelo Pelo Amor De Deus Exclamou O Advogado Erguendo Se Indo Buscá-lo A Porta Não Me Incomodaria Em Caso Nenhum Agora Sobretudo Que A Leitura De Uns Papéis Me Fatigo Sobre Maneira A Maior Fortuna Que Eu Poderia Desejar É A Presença De Um Homem De Espirito Jorge Agradeceu Este Cumprimento Um Pouco Enfatico E Retribuiu Com Outra Lisonjaria Muito Mais Extensa De Maior Alcance Quer Dizer Que Ele Vinha Pedir Alguma Coisa Efetivamente Passados Os Minutos De Intróito Desfiadas As Generalidades Jorge Empertigou Se Mais Do Que Até Alli Estiver E Desfechou Essa Pergunta Abrupta Sabe Que Venho Pedir -Lhe Uma Coisa Grave Luiz Alves Inclinou Se Grave E Simples Ao Mesmo Tempo Continuou Sobrinho Da Baronesa Mas Antes Disso Precisava Saber Se É Tão Amigo Da Nossa Família Como Ela Ou É Do Senhor Oh De Certo O Senhor É O Menos Assíduo Talvez Das Pessoas Que Lá Vão Apesar De Vizinho Só Agora O Vejo Ali Mais Amiúdo Entretanto É Como Flor Que Se Trai Pelo Aroma Minha Tia Tem A Seu Respeito A Melhor Opinião Do Mundo Acha-lhe Uma Gravidade E Eu Também A Sinto E Nem Compreendo Que Um Homem Possa Ser Outra Coisa Os Tais Espíritos Fúteis São Insuportáveis Concluiu Luiz Alves Ansioso Por Chegar Ao Objeto Da Visita O Objeto Era A Viagem Da Baronesa Um Comendador Amigo Do Finado Barão E Fazendeiro Encantagalo Tinha Promessa Da Viúva Havia Dois Anos De Lá Passar Algum Tempo A Baronesa Esquivara Se Sempre A Cumprir A Palavra Dada Agora Porém Tal Fora A Insistência Que Se Resolver A Ir Ora O Que Jorge Vinha Propor Era Expressões Dele Uma Conjuração De Amigos Para Dissuadir A Tia Da Que Projeto Afiançava Ao Advogado Que Ainda Que Descoberta A Conjuração Teria Ele A Vida Sã E Salva Luiz Alves Supôs A Princípio Que Aquilo Era Um Simples Pretexto Mas Tendo Observado Que A Bela Guilmar Não Era Indiferente Ao Rapaz Compreendeu Que Este Tinha Na Conjuração Proposta Um Interesse Inteiramente Pessoal Enfim Jorge Chegou A Confessar Que Se A Tia Insistisse Em Sair Da Corte Ele Não Tinha Remédio Senão A Acompanhá La O Acordo Não Foi Difícil Ficou Assentado Que Fariam Todos Os Esforços Para Dissuadir A Baronesa Jorge Quis Sair Logo Reteve O Luiz Alves Algum Tempo Mais Com Expressões De Louvor Habilmente Tecidas E Mais Habilmente Encastoadas Na Conversação E Também Deixando Se Ir Afeição Do Espírito Dele Aceitando Lhe As Ideias E Os Preconceitos E Aplaudindo Os Discretamente Sério Quando Eles O Eram Ou Pareciam Ser Chocarreiro Quando Vinham Com Ar De Graça Respondendo Enfim A Todos Os Gestos E Meneios Do Outro Como Faz O Espelho Por Ofício E Obrigação Toda A Arte Em Suma De Tratar Os Homens De Os Atrair E De Os Namorar Que Ele Aprender Cedo E Que Ele Devia Aproveitar Mais Tarde Na Vida Pública De Noite Foi Luiz Alves A Casa Da Baronesa Onde Poucas Pessoas Havia Todas De Intimidade A Dona Da Casa Sentada Na Poltrona Do Costume Tinha Ao Pé De Si Uma Senhora Da Mesma Idade Que Ela Igualmente Viúva E De Front As Suíças Brancas E Aposentadas De Um Ex Funcionário Público Num Sofá Viam Se Mrs. Oswald E Jorge A Conversarem Em Voz Ora Muito Baixa Ora Um Pouco Mais Elevada Adiante Dois Moços Contavam A Duas Senhoras O Enredo Da Última Peça Do Ginásio Mais Longe Uma Moça Da Vizinhança Gabava Outra A Tesoura De Madame Bragaldi Que Pedia Messas Dizia Ela Ao Pincel Do Cenógrafo Seu Marido Enfim Junto A Uma Das Janelas Via-se Uma Mocinha Viva E Bonita A Dizer Mil Ninharias Graciosas A Outra Pessoa Que Era Nada Menos Que A Nossa Conhecida Guiomar A Conversa Assim Dividida Tornava-se Às Vezes Geral Para Recair Logo No Particularismo Anterior Os Grupos Modificavam-se Também De Quando Em Quando Do Mesmo Modo Que O Assunto E Assim Se Iam Matando Agradavelmente As Horas Que Não Resistiam Coitadas Nem Apressavam O Passo Um Minuto Sequer Luiz Alves Agregara-se Ao Grupo Da Baronesa Ao Qual Não Tardou Juntar-se Jorge O Advogado Teve A Descrição De Esperar Que O Assunto Viesse De Si Se Viesse Ou De O Introduzir Na Conversa Quando Lhe Parecesse De Feição Mas Jorge Que Estava Impaciente Arrastou O Assunto Ao Debate Luiz Alves Mostrou-se Fiel A Palavra Dada Declarou Amavelmente Que Se Opunha A Viagem Como Vizinho E Amigo Que Reclamaria Em Último Caso Auxilio De Força Pública Que Era Um Erro E Um Crime Deixar Aquela Casa Viúva Da Benevolência E Da Graça E Do Gosto E De Todas As Mais Qualidades Excelentes Que Ali Iam Achar Os Felizes Que A Frequentavam Que Enfim O Mal Era Tamanho Que Não Deixaria De Ser Pecado Pois Não Viesse Apontado Nos Catecismos E Como Pecado Seria De Força Punido Com Amargas Penas No Outro Século Pelo Que E Mais Nos Altos Era Sua Decisão Que A Baronesa Devia Ficar Todas Estas Razões Foram Ditas De De Um Modo Galante Folgazão A Que A Baronesa Respondia Igualmente E Que Não Daria Nada Mais De Si Se Luiz Alves Mudando De Estilo Não Fosse Pôr O Assunto Em Diferente Terreno Digamos A Verdade Senhora Baronesa A Viagem A De Ser Imensamente Incomoda Se For Só Isso Suas Forças Não São De Certo Iguais As De Seus Primeiros Anos Sua Saúde É Melindrosa E Não Poderá Sofrer Tanta Fadiga Confesso Que Falo Em Nome De Certo Interesse Pessoal De Amigo De Vizinho Mas A Principal Razão Não É Essa Se Houvesse Um Motivo Urgente Bem Mas Tratando Se Apenas De Uma Promessa Feita A Tanto Tempo Seria Crueldade Da Minha Parte Não Insistir Que Ficasse A Baronesa Defendia Se E Luiz Alves Não Tardou Em Reconhecer De Si Para Si Que Ela Não Se Defendia Com O Vigor De Uma Resolução Original E Própria A Conversa Entretanto Tornara Se Mais Geral De Todos Os Lados Partiam Votos De Oposição E O Mar Havia Já Alguns Minutos Que Não Atendia A Interlocutora Tinha O O O Afiado E Assestado Sobre O Grupo Da Madrinha Ninguém A Observava Mas É Privilégio Do Romancista E Do Leitor Ver No Rosto De Uma Personagem Aquilo Que As Outras Não Veem Ou Não Podem Ver No Rosto De Guilmar Podemos Nós Ler Não Só O Tédio Que Lhe Causava Aquela Opinião Unânime Contra O Projeto Da Baronesa Mas A A Juntou Luiz Alves Olhando Alternadamente Para Baronesa E As Outras Pessoas Não É Possivel Doutor Respondi A Boa Senhora De Certo Que Não É Possivel Interveio Guilmar Do Lugar Onde Estava A Viagem Não Oferece Risco Nem Minha Madrinha Está Invalida Tem Mais Uma Promessa Feita Não Se Pode Deixar De Cumprir Esta Opinião Dita Em Lançada Na Fervura Triunfante Dos Animos Guilmar Tem Razão Disse A Baronesa Já Agora É Preciso Ir São Apenas Três Ou Quatro Meses Luiz Alves Olhou Longamente Para Guilmar Como A Procurar Ver No Rosto Todas As Antecedências Da Resolução Da Baronesa A Oposição Aflou Chara Jorge Chamou Em Vão O Advogado Em Seu A Resolução Da Tia Se Alguma Vez For A Balada Tornara Se Outra Vez Firme Guilmar Entretanto Erguera Se E Chegar Ao Grupo Da Madrinha Jorge Fitoa Com Uma Expressão De Vaidade Cobiça Luiz Alves Que Se Achava De Pé Recuou Um Pouco Para Deixá La Passar Os Olhos Com Que A Contemplou Não Eram De Cobiça Nem De Vaidade A Leitora Feita Estevão Suporá Talvez Que Eram De Amor Talvez Quem Sabe Amor Um Pouco Sossegado Não Louvo E Cego Como De Estevão Não Poeril E Lascivo Como De Jorge Um Meio Termo Entre Um E Outro Como Podia Vê-lo No Coração De Um Ambicioso O Doutor Luiz Alves Defende Causas Mais Disse Guilmar Sorrindo Para Ele Não Se Galo Só Tem Um Inconveniente Será Menos Divertido Que A Corte Mas O Tempo Passa Depressa Nesse Caso Disse Jorge Suspirando Eu Também Dispenso Teatros E Bailes Sacrifico Me A Família Queres Ir Conosco Perguntou A Baronesa Alegremente Que Dúvida Guilmar Mordeu O Lago Inferior Com Uma Expressão De Despeito Que Pôde Conter E Abafar Sem Que Ninguém A Percebesse Ninguém Exceto Luiz Alves Um Sorriso Tranquilo E perspicaz Coçou Os Lábios Do Advogado Enquanto A Moça Para Esconder A Impressão Que Lhe Ficara De Novo Se Dirigiu A Janela Onde Esteve Alguns Momentos Sozinha Meia Voltada Para Fora E Meia Guardada Pela Sombra Que Alli Fazia A Cortina Um Rumor De Passos Fê-la Voltar-se Para Dentro Era Luiz Alves Ah Disse Ela Fingindo-se Tranquila Agradeço De Não Haverem Insistido Mais Nos Seus Conselhos A Intenção Era Boa Respondeu Luiz Alves Em Voz Baixa Mas Será Agora Excelente Nem Tudo Está Perdido Eu Me Encombo De Salvar O Resto Guilmar Franziu A Testo Com Mais Vivo E Natural Espanto Tal Espanto Que Parecia Havê-la Feita Esquecer Outro Sentimento Igualmente Natural O Do Despeito Que Lhe Causaria Aquela Singular Familiar Idade Mas O Assombro Dominou Tudo Guilmar Sentiu Que Ele Lera Nela A Razão Da Insistência E O Desgosto Do Resultado A Ruga Desfez Se Pouco E Pouco Mas A Moça Não Retirou Logo Os Olhos Havia Neles Transmitir Aos Lábios Se Há Nos Do Leitor Alguma Interrogação Esperemos O Capítulo Seguinte Fim Do Capítulo Doze Capítulo Décimo Terceiro De Amor E A Luva De Machado De Assis Esta Gravação Do Vox Está Em Domínio Público Capítulo Treze Explicações Luiz Alves Compreendera Toda A Expressão Dos Olhos De Guiomar Era Porém Homem Frio Resoluto Inclinou O Busto Com Toda A Graça Correta E De Bom Tom E Disse Lhe Na Voz Mais Branda Que Lhe Permitia O Seu Órgão Forte Severo Parece Lhe Que Foi Um Pouco Audaz Não É Foi Apenas Sincero E Ainda Que A Sua Delicadeza Me Condene Estou Certo De Que Há Em Seu Coração Misericórdia De Sobra Guiomar Tinha Readquirido Toda A Posse De Si Mesmo Está Enganado Disse Ela Não Condeno Ela Simples Razão De Que Não Entendi Tanto Melhor Redargo Luiz Alves Sem Pestanejar O Meu Delito Nesse Caso Não Passou Da Esfera Da Intenção Mas Referia-se A Viagem Referia-me Perguntava Quando Iam Esta Presença De Espírito De Luiz Alves Ia Muito Com O Gênio De Guiomar Era Um Laço De Simpatia A Moça Respondeu Que O Comendador Viria Buscá-las Daí A Quinze Ou Vinte Dias Três Meses Apenas Perguntou O Advogado Três Ou Quatro Quatro Meses Não É Uma Eternidade Mas Cantagalo Para Uma Carioca Da Gema Há De Ser Um Degredo Ou Quase Oxalá Continuou Luiz Alves Concluindo Mais Depressa Do Que Queria Ao Ver Que Jorge Se Aproximava Da Janela Oxalá Não Lhe Faça Esse Exílio Esquecer O Que Solenemente Lhe Digo Neste Momento Que Senhora Tem Uma Alma Grande Nobre E Que Eu Admiro Jorge Chegara A Eram Singularmente Dispostas Para Deixar Sulco Profundo Na Memória Da Moça Não Era Uma Declaração De Amor Nem Uma Cortesania De Sala Coisas Todas Que Ela Ouvira Muita Vez Que Podiam Lisonjeala E De Certo A Lisonjeava Era Mais Que Um Cumprimento E Não Chegava A Ser Uma Declaração Como São Não Havia Na Voz Do Advogado Firmeza Sim Guiomar Olhou Para Ele Quase Sem Dar Pela Presença De Jorge Mas Luiz Alves Voltara Se Para O Recém Chegado E Falava Lhe Em Tom Jovial Bem Diferente Daquele Que Empregara Pouco Antes Se Esse Contraste Era Premeditado Não Sei Se O Era Não Podia Vir Mais De Feição Ao Espirito De Guiomar De Quantos Homens A Moça Tratara Até Alli Era o Primeiro Que Lhe Inspirava Curiosidade E Também Naquela Ocasião A Primeira Pessoa Que Se Compadecia Dela Veja O Leitor Curiosidade E Gratidão Veja Se Há Duas Asas Mais Próprias Para Arrojar Uma Alma No Seio De Outra Alma Ou De Um Abismo Que É Às Vezes A Mesma Coisa Eu Disse Compadecia E Esta Só Palavra Desacompanhada De Outra Coisa Pode Fazer Crer Ao Leitor Que Durante Aqueles Dias Em Que A Perdemos De Vista Tornara Seguiomar Uma Criatura Desditosa Nada Disso A Situação Era A Mesma Não A Mesma Anteriormente A Carta De Jorge Mas A Mesma Da Noite Em Que Ela Recebeu Situação De Certo Assais Sombria E Carregada Para Um Coração Que Receia Ser Constrangido Mas Não Desesperada Nem Angustiosa A Baronesa Se Soubera Dos Fatos Ou Se Pudera Ler Na Alma Da Moça Seria A Primeira Dar Todas As Consolações Mas Não Sabia Seu Desejo Ou Antes O Sonho Da Velhice Como Ela Dizia Em Dos Anteriores Capítulos Era Deixar Felizes A Afilhada E Sobrinho E Entendia Que O Melhor Meio De Os Deixar Felizes Era Casal Os Um Com Outro A Notícia Que Tinha Do Coração Da Moça A Este Respeito Era Incompleta Ou Inexata Pintavam Lhe Como Frieza O Que Era Repugnância Mrs. Oswald Dava Lhe Sempre Esperanças De Êxito Feliz E Próximo As Cóleras Da Moça Não Lhes Contava Nunca Da Carta De Jorge Não Desenvolvimento Continuava Aparecer Lhe Com Todas As Probabilidades De Uma Esperança Realizável Dirá A Leitura Que O Sobrinho Não Merecia Tanto Zelo Nem Tão Pertinais Esperança E Terá Razão Mas Os Olhos Da Baronesa Não São Os Da Leitura Ela Só Lhe Via O Lado Bom Que Era Realmente Bom Ainda Que De Uma Bondade Relativa Mas Não Via O Espírito Nem O Gênero De Afeto Que Se Lhe Gerava No Coração Jorge Era Seu Único Parente De Sangue Filho De Uma Irmã Que Vivera Infeliz E Mais Infelizmente Morrera Não Repudiada Mas Aborrecida Do Marido Circunstância Que Lhe Tornava Caro Aquele Moço Mais Do Que A Afiliada Não Nem Tanto De Certo O Coração Não Chegaria Para Dividir Se Igualmente Em Tão Grandes Porções Queria Ele Porém Muito Quanto Bastava Para Desejá Lo Feliz E Trabalhar Por Fazê-lo Acrescentemos Que O Destino Da Irmã Sempre Lhe Estava Presente Ao Desejos E Mais Ou Menos Confidente Dos Sentimentos De Jorge Achar Asada Ocasião Esta Para Patentear Toda A Gratidão De Que Estava Possuída E A Profunda Amizade Que A Ligava A Família Da Baronesa Interpôs Se Para Servir A Os Outros E Mais A Si Própria Viu A Dificuldade Mas Não Desanimou Era Preciso Armar Ao Reconhecimento Da Exagerando Entretanto Porque Nunca A Baronesa Dissera Que Tal Casamento Era Sua Campanha E Mrs. Oswald Atribuiu Esta Frase Mortal Para Todas As Esperanças E Sonhos Da Moça Mas Se Falava Demasiado Ao Pé De Uma Era Muito Mais Sóbria De Palavras Com A Outra E Da Exageração Ou Da Atenuação Da Verdade Resultar Aquele Perene Estado De Luta Abafada De Receios De Indecisão E De Amarguras Secretas Convém Dizer Para Dar O Último Traço Ao Perfil Que Esta Mrs. Oswald Não Seguia Só A Voz Do Seu Interesse Pessoal Mas Também O Impulso Do Próprio Gênio Amigo De Por A Prova A Natural Sagacidade De Tentar E Levar A Cabo Uma Dessas Operações Delicadas E Difíceis De Maneira Que Se Houve Uma Diplomacia Doméstica Ou Se Se Criassem Cargos Para Ela Mrs. Oswald Podia Contar Com Um Lugar De Embaixa Tris Vindo Agora A Narração Dos Sucessos Da História Cumpre Que O Leitor Saiba Que A Carta De Jorge Não Teve Resposta Escrita Nem Verbal No Dia Seguinte Ao Da Entrega Foi Ele Jantar A Botafogo Mas Guilmar Não Saira Do Quarto A Pretexto De Uma Dor De Cabeça A Baronesa Passou O Dia Com Ela Jorge Apenas Conseguiu Saber Quando De Lá Saiu Que A Moça Ia Melhor Nos Subsequentes Dias Nenhuma Resposta Foi As Mãos Do Pretendente Nem Ele Conseguiu Haver Uns Cinco Minutos De Conversa Solitária Com A Moça Guilmar Esquivava-se Sempre Com Aquella Arte Suma Da Mulher Que Aborrece E Que É Nem Mais Nem Menos Igual A Da Mulher Que Ama Um Dia Porém Não Houve Meio De Fugir E Jorge Que Não Tinha Nenhuma Commoção Na Voz Porque Não Tinha Muita No Coração Olhou Para Ela Com Olhos Direitos E Francamente Lhe Pediu Uma Palavra De Esperança Ou Venceu A Repugnância Dizendo-lhe Com Um Frio Sorriso Nenhuma Coisa Nem Outra Nem Desengano Perguntou Jorge Alvoroçado Ninguém Pode Dar Nenhuma Coisa Nem Outra Disse Ela Costumamos Aceitá-las Do Nosso Destino Não Era Responder Como Vê O Leitor Jorge Ia Pedir Uma Decisão Mais Transparente Mas A Moça Aproveitara Se Da Primeira Impressão E Esquivara-se Quando Ele Recobrou A Voz Não Viu Mais Que A Fimbria Do Vestido Que Se Perdia Na Volta De Uma Porta Guiomara Encurtou As Rédeas A Familiaridade Que Existia Entre Ela E Jorge Mas Se O Tratava Com Mais Reserva Não Fazia Com Sequidão Nem Frieza Nem Deixava De Ser Polida E Afável A Dignidade Natural Que Onde Ela Se Acastelava E Mantinha Em Respeito O Pretendente Dos Dois Homens Que Lhe Queriam Nenhum Lhe Falava Alma Ela Sentia Que Estevam Pertencia A Falange Dos Tibios Jorge A Tríbo Dos Incapazes Duas Classes De Homens Que Não Tinham Com Ela Nenhuma Afinidade Letiva Não Igualava De Certos Dois Pretendentes Um Era Simplesmente Trivial Outro Sentimental Apenas Mas Nenhum Deles Capaz De Criar Por Si Só O Seu Destino Se Os Não Igualava Também Os Não Via Com Os Mesmos Olhos Jorge Causava Lhe Tédio Era Um Diógenes De Espécie Nova Através Da Capa Rota Da Sua Importância Via Se Lhe Palpitar A Estêvão Inspirava Lhe Mais Algum Respeito Era Uma Alma Ardente E Frouxa Nascida Para Desejar Não Para Vencer Uma Espécie De Condor Capaz De Fitar O Sol Mas Sem Asas Para Voar Até Lá O Sentimento De Guilomar Em Relação A Estêvão Não Podia Nunca Chegar Ao Amor Tinha Muito De Superior E De Perdão Com Outra Índole Aspirações Diferentes E Vivida Em Diversa Esfera Amaluia Com Certeza Do Mesmo Modo Que Ele Amava Mas A Natureza E A Sociedade Deram Se As Mãos Para Desviar Dos Gozos Puramente Intimos Pedia Amor Mas Não Quisera Fluir Na Vida Obscura A Maior Das Felicidades Da Terra Seria Para Ela O Máximo Dos Infortunios Se Lhe A Pusessem Num Erm Criança Iam Lhe Os Olhos Com Pé De Um Coração Juvenil E Capaz De Amar Sentisse Dentro Em Si A Força Bastante Para Subi-la Aonde Avissem Todos Os Olhos Voluntariamente Só Uma Vez Aceitara A Obscuridade A Mediania Foi Quando Se Propôs A Seguir O Ofício De Ensinar Mas É Preciso Dizer Que Ela Contava Com A Ternura Da Baronesa Fim Do Capítulo Treze Capítulo Décimo Quarto De Amão E A Luva De Machado De Assis Esta Gravação Libri Vox Está Em Domínio Público Capítulo Quatorze Ex Abrupto Já O Leitor Ficou Entendendo Que A Viagem A Cantagalo Era Obra Quase Exclusiva De Guiomar A Baronesa Relutara A Princípio Como Das Outras Vezes Fizera E O Comendador Pouca Esperança Tinha Já De A Ver Na Fazenda Mas O Voto De Guiomar Foi Decisivo Ela Fortaleceu Com As Suas As Razões Do Comendador Alegando Não Só A Obrigação Em Que A Madrinha Estava De Desempenhar A Palavra Dada Mas A Vantagem Que Lhe Podiam Trazer Aqueles Três Meses De Vida Rosseira Longe Das Agitações Da Corte Enfim Invocou O Tal Desejo Nem Coisa Que Se Parecesse Com Isso Mas Guiomar Sabia Que Na Balança Das Resoluções Da Madrinha Era De Grande Peso A Satisfação De Um Gosto Seu O Sacrificio Duraria Três Ou Quatro Meses Ela Afrontaria Porém Dez Ou Doze Se Tantos Fossem Necessários Para Fugir Algum Tempo As Pretensões De Jorge Sem Embargo De Lhe Repugnar Todo Viver Que Não Fosse A Vida Fastosa E Agitada Da Corte Eu Que Sou O Plutarco Desta Dama Ilustre Não Deixarei De Notar Que Neste Lance Havia Nela Um Pouco De Alcibíades Aquele Gamenho Delicioso Homem De Estado A Quem O Despeito Também Deu Forças Um Dia Para Suportar A Frugalidade Espartana Infelizmente Jorge Reduziu Todos Esses Cálculos A Nada Ela Contava Com Seu Demasiado Apego A Os Regalos Da Corte Não Contava Com As Sugestões De Mrs. Oswald Que Perceberam O Plano E Torcer A Primeira Resolução De Jorge Que Era Ficar E Esperar O Sacrificio Da Parte Dele Era Compensado Pela Probabilidade Da Vitória A Qual Não Consistia Só Em Sumárias As Partilhas Do Que A Baronesa Deixaria Por Sua Morte A Ambos Esta Consideração Que Não Era A Principal Tinha Ainda Assim Seu Peso No Espirito De Jorge E Sejamos Justos Devia Tê-lo Possuir Era Seu Único Ofício Assim Era Que Não Só A Moça Deixava De Obter Um Bem Mas Caía De Um Mal Em Outro Maior Tê-lo Ao Pé De Si Onde As Distrações Seriam Menos Prontas E Variadas Equivalia A Adoecer De Fastia E Morrer De Inanição Imagine-se Por Isso Em Que Estado Lhe Ficou O Espírito Depois Da Declaração De Jorge Não Havia Meio De Fugir Ao Pretendente Era Preciso Tragá-lo Esta Perspectiva Abateu Lhe Totalmente O Ânimo Uma Confidente Em Tais Situações É Um Presente Do Céu Mas Guilmar Não A Tinha E Se Alguma Pessoa Lhe Merecesse Tal Confiança É Certo Ou Quase Certo Que Lhe Não Diria Nada Suas Dores Eram Altivas As Tristezas De Seu Coração Tinham Pudor Espíritos Desta Casta Ignoram A Consolação Que Há Nas Horas De Crise Em Se Repartirem Com O Outro Triste Mas Feliz Ignorância Que Lhes Poupa Muita Vez O Contato De Uma Consciência Aleivosa E Rulim No Meio Do Longo Refletir Soaram Lhe Na Memória As Palavras De Luiz Alves Ela Ouviu-as De Novo Tais Quais Ele As Proferira Desde A Frase Discortês Até A Expressão Respeitosa Uma Era O Comentário Da Outra E Ambas Podiam Explicar Lhe O Caráter De Luiz Alves Se Tivesse Alguns Elementos Mais Para Conhecê-lo Em Todo Caso Era A Ponta Do Véu Levantada Embora Se Era Seu Método De Ação Qual Que Outro Homem Depois Do Efeito Produzido Pela Primeira Declaração Não Se Atreveria Ou Não Lhe Importaria Tentar Mais Nada Para Desfazer O Projeto Da Viagem Mas O Espirito De Luiz Alves Tinha Obstinação Do Dog Era Lhe Necessário Que A Família Da Baronesa Não Saísse Da Corte Este Objetivo Havia De Alcançá-lo A Todo Transe Ele Espreitava As Ocasiões Aproveitava As Circunstâncias Tinha A Habilidade De Intercalar O Pedido Em Qualquer Retalho De Conversação Onde Menos Apropriado Parecia Qualquer Outro Jorge Aplaudia Com As Forças Todas De Que Podia Dispor O Seu Interesse A Baronesa Opunha As Sugestões Do Advogado A Resistência Mole Atada De Quem Deseja Aquilo Mesmo Que Recusa O Doutor É Terrível Dizia Ela Em Se Lhe Metendo Uma Coisa Na Cabeça Ninguém Mais O Tira Daí Justamente É Uma Ideia Fixa Sem Ideia Fixa Não Se Faz Nada Bom Neste Mundo Guilmar Sustentava A Resolução Da Madrinha Posto Não Fizesse A Miudo Nem No Mesmo Tom Seco E Imperioso Da Primeira Noite Seu Impulso Era Ser Coerente Ao Mesmo Tempo Não Queria Aparecer Aos Olhos De Luiz Alves Que Ele Aceitava O Concurso Para Obter O Que Aliás Desejava De Todo Coração Seria Lavá-lo Da Primeira Culpa O Argumento Que Mais Influía No Ânimo De Todos O Que Devera Ter Afastado A Ideia Da Semelhante Viagem Era O Perigo De Afrontar O Cólera Morbo Que Por Aquele Tempo Percorria Alguns Pontos Do Interior Um Dia De Manhã Soube Se Que Encantagalo Havia Parecido Terrível Inimigo Desta Vez Luiz Alves Triunfou Sem Dizer Palavra A Baronesa Recuou Diante Daquele Fato Brutal A Viagem Desfez Se Pois A Contento De Todos Salvo Talvez De Missis Oswald Que Receava Muito Da Mocidade Casadeira Da Corte E Dos Belos Olhos Castanhos De Guilmar Missis Oswald Temia Ver Surgir A Cada Passo Um Novo Inimigo Emboscado Em Algum Teatro Ou Baile Ou Quando Menos Na Rua Do Ou 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 Não Via Que O Inimigo Novo Podia Ser Que Estivesse Literalmente Ao Pé Da Porta A Sagacidade Da Inglesa Desta Vez Foi Um Tanto Milpe A Razão É Que Luiz Alves Em Todos Aqueles Seus Preliminares Ouve-se Com Habilidade Longe De Procurar A Moça Parecia Nada Aver Alterado Nos Seus Sentimentos Nem Desejar Mudar A Espécie De Relações Que Até Ali Mantinha Guilmar Entretanto Não Podia Deixar De Comparar Aquela Espécie De Atenciosa Indiferença Que Havia Dele Para Ela Com As Palavras Que Anteriormente Ele Ouvira E O Resultado Da Comparação Não Lhe Parecia Muito Claro Na Noite Do Mesmo Dia Em Que Ficou Assentado De Ferir A Viagem Para Melhores Tempos Achavam Se Em Casa Da Baronesa Algumas Pessoas De Fora Guilmar Sentada Ao Piano Acabava De Tocar A Muito Obrigada Disse Ela Luiz Alves Que Se Aproximara Para Dirigir Um Cumprimento Está Alegre Parece Que É Satisfação De Me Aver Malogrado O Maior Desejo Que Eu Tinha Nesta Ocasião Não Fui Eu Disse Ele Foi A Epidemia Sua Aliada Parece Tudo É Aliado Do Homem Que Sabe Querer Respondeu O Advogado Dando A Esta Frase Um Tanto Enfática O Maior Tom De Simplicidade Que Lhe Podia Sair Dos Lábios Guilmar Curvou A Cabeça E Esteve Alguns Instantes A Perpassar Os Dedos Pelas Teclas Enquanto Luiz Alves Tirando De Cima Do Piano Outra Música Dizia Lhe Podia Dar Nos Este Pedaço De Belline Se Quisesse Guilmar Pegou Maquinalmente Na Música E Abriu A Estante Era Então Vontade Sua Perguntou Ela Continuando O assunto Interrompido Do Diálogo Vontade Certamente Porque Era Necessidade Necessidade Tornou Ela Começando A Tocar Menos Por Tocar Que Por Encobrir A Voz Mas Necessidade Por Que Por Uma Razão Muito Simples Porque A Amo A Música Estacou Guilmar Erguera Se Descerto Da Moça Nem A Surpresa Das Outras Pessoas Perturbou O Advogado Luiz Alves Inclinou Se Para O Mocho Como A Concertado E Voltando Se Para Guilmar Disse Lhe Graciosamente Pode Sentar Se Agora Está Seguro Guilmar Sentou Se Outra Vez Muda Despeitada A Bater No Coração Como Nunca Lhe Bater Em Nenhuma Outra Ocasião Da Vida Nem De Susto Nem De Cólera Nem De Amor Ia Eu Dizer Sem Que Ela Houvesse Sentido Jamais Não Se Demorou Muito Tempo Por Ali Com A Mão Trêmula Folheou A Música Que Estava Aberta Na Estante Deixou Logo E Levantou -se Nestes Derradeiros Movimentos Ninguém Reparou Se Alguém Pudesse Reparar Em Alguma Coisa A Moça Tomara Peito Desvanecer Todas As Suspeitas A Primeira Impressão Fora Profunda Mas Guilmar Tinha Força Bastante Para Dominar Se E Fechar Todo Sentimento No Coração O Que Se Passou Depois Quando Livre De Olhos Estranhos Pôde Entregar Se A Si Mesma Isso Ninguém Sabe A Não Serem As Paredes Mudas Do Quarto Ou Raio Da Lua Coado Pelo Tecido Raro Das Cortinas Das Janelas Como Espreitar Aquela Alma Faminta De Luz Soube-o Talvez O Seu Espelho Quando No Dia Seguinte Lhe Refletiu O Rosto Desfeito E Os Olhos Quebrados Se Foi A Meditação Noturna Que Os Amoleceu E Apagou Não Perguntou Ele Naturalmente Porque O Sabia Mas Talvez Assim Mais Belos Pediam Outro Rosto Em Que Caíssem Melhor O De Guilmar Queria-os Como Eles Eram Severos Firmes E Brilhantes A Baronesa Também Não Deixou De Ver Que A Filhada Não Acordara Com Mesmo Ar De Costume Achou A Taciturna E Distraída Eu Madrinha Perguntou Guilmar Simulando Um Sorriso De Admiração Será Engano Dos Sempre Como Ontem Como Amanhã Passei A Noite Um Pouco Mal É Verdade Mas O Que Tive Desapareceu Inteiramente A Prova Guilmar Parou Neste Ponto Chegou-se A Madrinha E Deu Um Beijo A Prova Continuou Ela É Que Ainda Hoje Me Mesmo Véu Ela A Aprendera Desde Criança A Disfarçar As Suas Preocupações Quanto A Luiz Alves Pois Tou Hvesse Contado Com Seu Método Cru E Abrupto Saiu Dali Sem Plena Certeza Do Resultado Esta Incerteza Abalou Mais Do Que Ele Supunha E Foi Sem Dúvida A Primeira Ocasião Em Que Sentiu Que A Amava Deveras Ainda Que Seu Amor Fosse Como Ele Mesmo Plácido E Senhor De Si No Dia Seguinte Estevão Interrogou A Respeito De Guiomar Creio Disse Ele Depois De Refletir Alguns Instantes Creio Que Por Hora Não Deves Perder As Esperanças Todas Fim do Capítulo 14 Capítulo Décimo Quinto De Amão É Luva De Machado de Assis Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Capítulo 15 Embargos De Terceiro Durante Três Dias Deixou Luiz Alves De Ir A Casa Da Baronesa Estando Aliás A Morrer Por Isso Entrava Porém No Plano Esta Ausência Era Das Instruções Que Ele Mesmo Der Ao Seu Coração Não Havia Remédio Se Não Observá Las No Quarto Dia Recebeu Um Bilhete Comentava Pela Eleição A Mala Do Norte Chegara E Com Ela A Notícia Da Vitória Eleitoral Estava Luiz Alves Deputado E Enfim Dar A Sua Demão No Fabrico Das Leis Estevão Foi O Primeiro Que Felicitou Era O Antigo Companheiro Dos Suspirou Ele Oh Eu Também Podia Ser Deputado Estevão Dizia Isto Como A Criança Deseja O Diz Que Vê No Colo Da Outra Criança Nada Mais Eram Os Seus Sonhos De Outrora Que Renasciam Tais Quais Eram Inconsistentes Vagos Prestes A Dissiparem Se Com O Primeiro Raio Da Manhã Luiz Alves Apressou Se A Ir A A A Mas Recebeu O Tranquilla E Risonha Quase Indifferente O Advogado Era Habil Não A Perseguiu Com Os Olhos Sobre Accordar A Attenção Das Demais Pessoas Era Seguir O Methodo Commun Ele Não Queria Parecer Se Com Os Outros Guilmar Entretanto Observava O A Espaços De Revez Como A Querer Surpreendê Lo A Pouco e Pouco Pouco Porém O Seu Olhar Foi Sendo Mais Direto E Firme O De Luiz Alves Era Natural E Igual Como Antes Era Como Era Ainda Agora Com Todos Ao Sair Junto A Porta De Uma Sala Onde Acaso Atopou Luiz Alves Teve Ocasião De Lhe Dizer Esta Simples Palavra Perdoou Me A Moça Retirou A Mão Que Ele Tinha Presa Na Sua E Furtou O Corpo Ao Mesmo Tempo Que Lhe Caíam As Pálpebras Perdoou Me Repetiu Ele Guilomar Retirou Se Sem Dizer Palavra Luiz Alves Esperou Que Ela Desaparecesse E Saiu A Moça Entretanto Ficou Irritada Por Nada Lhe Ter Respondido Sendo Verdade Que Nada Achou Nem Acharia Talvez Que Ele Responder Mas Arrependeu Se E Pensou Longo Tempo Naquilo Quer Dizer Que Eu Amava Quer Dizer Que Estava Prestes A Isso A Arraiada Branqueava O Céu Tingiria Depois O Cimo Dos Montes E Entornar Se Ia Enfim Pela Encosta Baixo Até Aparecer O Sol O Sol Contemporâneo De Adão E Do Último Homem Que A Divir Dali A Dias Entrando Luiz Alves Em Casa Da Baronesa Teve A Boa Fortuna De Encontrar A Moça Sozinha Na Sala Do Trabalho Donde A Baronesa Se Ausentada Cinco Minutos Antes Mrs. Oswald Achava-se Fora Era Hora Da Tardinha O Dia Estava Prestes A Afogar-se No Seio Da Noite Guilmar Molemente Sentada Numa Cadeira Baixa Tinha Um Livro Aberto Sobre Os Joelhos E Os Olhos No Ar Luís Alves Surpreendeu-a Nessa Atitude Meditativa Mais Bela Do Que Nunca Porque Assim Em Aquela Hora E Com O Vestido Meio Escuro Que Ele Realçava A Cor De Leite Da Face Tinha Um Quede Gracioso E Severo Ao Mesmo Tempo Que Parecia Buscado De Propósito Para Recebê-lo Minha Madrinha Já Vem Disse Guilmar Logo De Estender A Mão Cinco Minutos Disse Ele É Bastante Para Decidir O Meu Destino Duas Vezes Lhe Perguntei Se Me Perdoara Pela Terceira Lhe Peço Que Me Responda Custa Pouco Uma Única Palavra Custa Menos Ainda Um Único Gesto A Moça Olhou Algum Tempo Para O Livro Que Tinha Diante De Si Amanhã Porém Era Já Alta No Coração De Guiomar A Claridade Intensa O Sol Quente E Vivo Porque Ela Não Olhou Muito Tempo Para O Livro Nem Hesitou Mais Do Que Era Natural E Exigível Naquela Ocasião Dois Minutos Depois Fez O Gesto Um Gesto Só Mas Ainda Mais Eloquente Do Que Se Ela Falasse Estendeu Lhe A Mão Luiz Alves Apertou Entre As Suas A Comoção Era Natural Em Ambos Ali Estiveram Alguns Instantes Calados Ele Com Os Olhos Fitos Nela Ela Com Os Seus No Chão As Mãos Tocavam-se E Os Corações Palpitavam Uníssonos Decorreram Assim Cinco Breves Minutos Ela Foi A Primeira Que Rompeu O Silêncio Um Gesto Um Só Gesto É O Meu Destino Que Lhe Entrego Com Ele Disse Guiomar Olhando Em Cheio Pro Moço Ainda Não Se Os Nossos Destinos Se Ligarem Estou Convencido De Que O Meu Amor Pelo Menos Terá Virtude De A Tornar Feliz Mas Nada Está Feito Ainda E Se Eu Fui Breve E Apressado Na Confissão Não O Desejo Ser Na Consagração Que Lhe Peço Luiz Alves Calara Se A Moça Olhava Para Ele Como Buscando Entendê-lo Sim Continuou Ele Melhor É Que Não Ceda Um Instante De Entusiasmo Minha Vida Sua Todo Meu Destino Está Nas Suas Mãos Contudo Não Quero Surpreender Lhe O Coração Neste Momento No Dia Em Que Me Julgar Verdadeiramente Digno De Ser Seu Esposo Ouvi La E Segui Apertar Lhe As Mãos Sorrir E Embeber Os Seus Olhos Nos Dele O Passo Da Baronesa Interrompeu Essa Contemplação Guilomar Amava Deveras Mas Até Que Ponto Era Involuntário Aquele Sentimento Era Até O Ponto De Lhe Não Desbotar A Nossa Heroína A Castidade Do Coração De Lhe Não Diminuir mos A Força De Suas Faculdades Afetivas Até Aí Só Da Por Diante Entrava A Fria Eleição Do Espirito Eu Não A Quero Dar Como Uma Alma Que A Paixão Desatira E Cega Nem Fazela Morrer De Um Amor Silencioso E Tímido Nada Disso Era Nem Faria Sua Natureza Exigia E Amava Essas Flores Do Coração Mas Não Havia Esperar Que As Fosse Colher Em Sítios Agrestes E Nus Nem Ela Queria As Belas E Viçosas Mas Em Vaso De Severes Posto Sobre Imóvel Raro Entre Duas Janelas Urbanas Flanqueado Dito Vaso E As Ditas Flores Pelas Cortinas De Cachimira Que Deviam Arrastar As Pontas Na Alcatifa Do Chão Podia Dar Luiz Alves Este Gênero De Amor Podia Ela Sentiu Que Podia As Duas Ambições Tinham Se Adivinhado Desde Que A Intimidade As Reuniu O Proceder De Luiz Alves Sóbrio Direto Resoluto Sem Desfalecimentos Sem Demasias Ociosas Fazia Perceber A Moça Que Ele Nascera Para Vencer E Que A Sua Ambição Tinha Verdadeiramente Asas Ao Mesmo Tempo Que As Tinha Ou Parecia Tê-las O Coração Demais O Primeiro Passo Do Homem Público Estava Dado Ele Ia Entrar Em Cheio Na Estrada Que Leva Os Fortes A Glória Em Torno Dele Ia Fazer Se Aquela Luz Que Era Ambição Da Moça Atmosfera Que Ela Almejava Respirar Estevão Dera-lhe A Vida Sentimental Jorge A Vida Vegetativa Em Luiz Alves Via Ela Combinadas As Feições Domésticas Com O Ruido Exterior Uma Vez Entendidos É Difícil Que Dois Corações Se Encubram Pelo Menos A Os Olhos Mais Sagazes Os De Mrs. Oswald Eram Dos Mais Finos A Inglesa Percebeu Dentro De Pouco Tempo Que Entre Eles Havia Alguma Coisa Interrogar A Moça Era Inútil Sobre Perigoso Seria Ir De Coração Leve Em Busca De Ódio Talvez Todavia Se Ainda Fosse Possível Salvar Tudo Que Omar Resistiria Dificilmente A Um Desejo Da Madrinha Era Possível Vencê-la Por Esse Lado Mrs. Oswald Concebeu Então Um Projeto Insensato Que Lhe Pareceu Aliás Excelente De Bom Aviso O Desejo De Servir A Baronesa E Levar Uma Ideia Ao Fim Tapou Lhe Os Olhos Da Razão Ela Foi Diretamente A Jorge Sabe O Que Me Está Parecendo Disse Ela Parece Que É Mouro Na Costa Mouro Na Costa Exclamou Jorge Com Uma Tal Expressão De Desgosto Que Era Fácil Compreender O Fundo De Suspeita Já Existente Em Seu Espírito Nada De Capturar E A Inglês Expôs Um Plano Completo Que O Sobrinho Da Baronesa Ouviu Um Tanto Perplexo O Plano Consistia Em Ir Jorge Pedir A Moça A Baronesa Em Presença Dela Própria A Baronesa Que Nutria O Desejo De Os Ver Casados Não Deixaria De Fazer Pesar O Seu Voto Na Balança E Era Muito Difícil Que A Gratidão E O Interesse Continuou Ela Devemos Contar Também Com Interesse Que É Um Grande Considero Intimo Ela Não Ha De Querer Sacrificar A Affeição Da Madrinha Que Para Ela Vale Oh Que Triste Lembrança Interrompeu Jorge Recuando Diante Da Ideia De Mrs Oswald A Inglesa Sorriu E Deixou Por Mão Aquele Argumento Firmou Se Porém No Da Afeição Guilomar Não Se Oporia A Desejo Da Madrinha Era Urgente Dar O Golpe Jorge Não Se Atrevia A Surpreender Por Esse Meio A Quessência Da Moça Mas Acreditava Na Uma Vez Que Vencesse Tudo Podia Confiar Do Tempo E Do Seu Amor O Conselho Foi Seguido Pontualmente De Noite Em Presença Da Baroneza A Hora Da Despedida Porque Ele Hesitara A Maior Parte Do Tempo Praticou Jorge Aquele Ato Insensato De Declarar A Moça Que A Amava E De Lhe Pedir A Mão A Tia Sorriu De Contentamento Mas Teve A Prudência De Não Proferir Nada Enquanto Guiomar Empalidecendo Nada Dizia Porque Nada Achava Que Dizer O Silêncio Dourou Cerca De Três Ou Quatro Minutos Um Silêncio Acanhado E Vexado Em Que Nenhum Deles Se Atrevia A Reatar A Conversação A Baroneza Pela Sua Parte Imaginava Que Os Dois Estavam Enfim Entendidos E Que A Declaração Era Autorizada Pela Moça O Enleio De Guiomar Não Era Dos Que Pudessem Dar Cabimento A Esta Suposição Mas A Boa Senhora Via Com Os Olhos Dos Seus Bons Desejos Pela Minha Parte Declarou Enfim A Baroneza Não Me O Ponho Estimaria Muito Que Acabassem Por Aí Mas É Negócio Do Coração Devo Esperar A Resposta De Guiomar E Voltando Se Para A Filhada Pensa E Resolve Minha Filha Disse Ela E Se Fores Feliz Seluei Ainda Mais Do Que Tu Duas Vezes Pairou A Negativa Nos Lábios Da Moça Mas A Língua Não Se Atrevia A Repetir A Palavra Do Coração No Fim De Alguns Instantes Refletirei Respondeu Ela Beijando A Mão A Madrinha Até Amanhã Fim Do Capítulo Quinze Capítulo Décimo Sexto De A Mão E A Luva De Machado De Assis Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Capítulo Dezesseis A Confissão Na Mesma Noite Em que Jorge Cedendo As Sugestões De Mrs. Oswald Tentava O Último Recurso Que No Entender Da Inglesa Havia Achava Se Luiz Alves Em Casa Comodamente Sentado Numa Poltrona De Couro De Fronte Da Janela Com Os Olhos No Mar E O Pensamento Nas Suas Duas Candidaturas Vencidas Meia Noite Estava A Pingar Uma Pessoa Descia De Um Tílbore E Batia Lhe A Porta Era Estevão Luiz Alves Naturalmente Admirou Se De O Ver Ali Aquela Hora Mas Estevão Explicou Lhe Tudo Vem Passar Meia Hora Contigo Ou A Noite Toda Se Quiseres Estava Em Casa Aborrecido A Pensar Bem Sabes Em Que Nela Interrompeu Luiz Alves Agora E Sempre Luiz Alves Torceu O Bigode E Olhou Três Ou Quatro Vezes Para O Colega Enquanto Este Tirava O Chapéu E Dispunha Se Ir Buscar Uma Cadeira Para Sentar Se Ao Pé Do Outro Estevão Disse Luiz Alves Depois De Alguns Instantes De Reflexão E Voltando A Poltrona Para Dentro Ouve Me Primeiro E Resolverás Depois Se Ficas A Noite Ou Se Te Vais Embora Imediatamente Talvez Escolhas Este Ultimo Alvitre Vais Falar De Guilmar Justamente Estevão Sentou Se De Fronte De Luiz Alves Se Houve Um Instante De Silêncio Nenhuma Nenhuma Esperança Então Murmurou Estevão Disseste A fatal Palavra Exclamou Luiz Alves Sim Não Tens Nenhuma Esperança Mas Como Sabes Não Interrogues Eu Não Poderia Dizer De Tudo Que Há Poupa Me Ao Menos Esse Triste Dever Estevão Sentiu-se Arrasar Em Serios Olhos D'água Quis Falar Mas As Palavras Iam Me Saindo Envoltas Em Soluços Luiz Alves Fumava Tranquilamente Acompanhando Com os Olhos Os Rolinhos De Fumo Que Lhe Fugiam Da Ponta Do Charuto Esse Silêncio Durou Cerca Dez Minutos O Mar Batia Compassadamente Na Praia A Voz Da Onda E O Latido De Um Cão Ao Longe Eram Os Únicos Sons Que Viam Quebrar A Mudez Daquela Hora Solene Para Um Desses Dois Homens Que Ia Perder Até O Repouso Da Esperança Estevão Foi O Primeiro Que Falou Uma Outro Não É? Perguntou Ele Com Voz Trêmula Uma Respondeu Surdamente Luiz Alves Estevão Ergueu-se E Deu Alguns Passos Na Sala Sem Dizer Palavra A Morder A Ponta Do Bigode Parando As Vezes Outras Traduzindo Com Um Gesto Desordenado Os Sentimentos Que Lhe Tumultuavam No Coração A Dor Devia Ser Grande Mas A Manifestação Já Não Era A Mesma Que O Leitor Liviu Dois Anos Antes Quando Ele Foi Confiar Ao Amigo O Primeiro Desengano De Guilomar Parece-me Que Eu Adivinhava Isto Mesmo Disse Ele Enfim Parando Em Frente De Luiz Alves Este Desejo Que Me Acometeu De Vir Aqui A Esta Hora Sem Certeza De Encontrarte Era Mais Um Beneficio Do Meu Destino Devia Esperá-lo Que Vida Tem Sido A Minha Luiz Agarrei-me Nem Sei Por Que A Esperança De Ser Amado Por Ela De A Vencer Pela Piedade Ou Pelo Remorso Ou Por Qualquer Outro Motivo Que Fosse O Motivo Importava Pouco O Essencial É Que Ela Me Pagasse Em Ternura E Amor Todas As Dores Que Curti As Lágrimas Todas Que Tenho Devorado Em Silêncio E Era Só Esperança Que Ainda Me Dava Forças Que Me Fazia Crer Feliz Como Pode Sê-lo Um Desgraçado Como Podia Sê-lo Eu Que Nasci Debaixo De Ruim Estrela Se Tu Souberas Não Não Sabes Nem Ela Também Ninguém Sabe Nem Saberá Nunca Tudo Quanto Tenho Padecido Tudo Quanto Interrompeu-se Duas Lágrimas Espremidas Do Fundo Do Coração Saltaram Me A Perder-se Entre Os Cabelos Raros E Finos Da Barba Ele Sentiu Que Outros Podiam Vir E Foi Sentar-se Num Sofá Meio Voltado De Costas Para Luiz Alves As Outras Vieram Porque O Coração Ainda As Tinha Para As Dores Supremas Mas Correram -lhe Silenciosas Sem Um Soluço Sem Uma Queixa Única Luiz Alves Levantara-se Chegar À Janela Seu Espírito Apesar De Frio E Quieto Parecia Agora Um Pouco Alvoroçado Não Era Dor Não Sei Se Ele Podia Chamar Remorso Mal Estar Apenas E Comiseração O Coração Era Capaz De Afeições Mas Como Ficou Dito No Primeiro Capítulo Ele Sabia Regê-las Moderá-las E Guiá-las Ao Seu Próprio Interesse Não Era Corrupto Nem Perverso Nem Cavaleiresco Era Ao Cabo De Tudo Um Homem Friamente Ambicioso Estevão Levantara-se Outra Vez E Pegara No Chapéu Vem Cá Disse Luiz Alves Entrando Indo Ter Com Ele Vejo Que Estás Mais Homem Do Que Antes Resta Que O Sejas Completamente Varre Da Memória E Do Coração Tudo Que Possa Referir Se Remédio Interrompeu Estevão Sorrindo Amargamente Que Remédio Tenho Eu Se Não Esquecê-la Mas Quando Mais Breve Talvez Do Que Suponho Luiz Alves Não Acabou Estevão Olhara Para Ele Com Um Gesto De Espanto E Fora Sentar-se Outra Vez Mais Breve Do Que Suponho Exclamou Ele Tu Não Tens Coração Não Tens Sequer Observação Nem Memória Não Vês Não Sentes Que Esta Paixão É O Vida Esquecê-la Era Bom Se Eu A Pudesse Esquecer Mas A Minha Massina Até Essa Esperança Me Arranca Porque Este Padecer Intimo Constante Pode Ir Comigo Até A Morte Desta Vez Era Luiz Alves Que Passeava De Um Lado Para Outro Em Seu Espírito Despontava Uma Ideia Que Ele Examinava A Ver Se A Por Ia Ali Mesmo Em Execução Era Dizer Que Tudo Estevão Viria Sabê-lo Mais Tarde Melhor Era Que O Soubesse Logo E Por Ele Ao Mesmo Tempo Refletia Na Exaltação Dos Sentimentos Do Rapaz A Dor Certamente Se Lhe Agravaria Em Sabendo Que Era Ele O Preferido De Guilmar O Coração Que Perdoaria Um Estranho Condenaria O Amigo Estevão Assentado Com Os Olhos No Teto Parecia Entregue As Suas Reflexões Mas Só Parecia Porque Ele Não Pensava Evocava Antigas Memórias Fazia Surgir Diante De Seus Olhos A Figura Gentil De Guilmar Sentia Lhe O Império Dos Belos Olhos Castanhos Ouvia Lhe A Palavra Doce E Aveludada Entornar Se No Coração Não Evocava Só Criava Também Pintava Com Imaginação A Felicidade Que Lhe Poderia Dar A Moça Se Entre Todos Os Homens O Escolhera Se Eles Dois Vinculassem Os Seus Destinos Ele Via Ao Pé De Si Singia Lhe O Braço Em Volta Da Cintura Enchia Lhe De Beijos Os Cabelos Tudo Isto Em Meio De Uma Paisagem Unica Na Terra Porque A Abundância Da Natureza Cresceria Ao Contato Daquele Sentimento Puro Casto E Eterno Não Falo Eu Leitor Transcrevo Apenas Fielmente As Imaginações Do Namorado Fixo Nesta Folha De Papel Os Voos Que Ele Abria Por Esse Espaço Fora Única Ventura Que Lhe Era Permitida No Meio Dessas Visões Foi Acordal Luiz Alves Tens Razão De Sentir Disse Este Mas Não Gastes O Coração Que Há Maiores Surpresas Na Vida Em Todo Caso Deixe Me Dizer Te Que Nenhuma Razão Tens De Censura Censuro Eu Alguém Há No Amor Um Germen De Ódio Que Pode Vir A Desenvolver Se Depois Talvez Chegues A Acusá La De Te Não Querer Nesse Dia Reflete Que Os Movimentos Do Coração Não Estão Nas Mãos Da Vontade Ela Não Tem Culpa Se Outro Lhe Despertou O Amor Ah Incumbiu Te Da Defesa Luiz Alves Sorriu Ele Contava Com A Recriminação Não Não Me Incumbiu Da Defesa Disse Ele Sou Eu Que A Tomo Por Minhas Mãos Que Defendo Eu Aqui Se Não A Natureza A Razão A Lógica Dos Sentimentos Dura E Inflexivel Como Toda Outra Lógica Há No Fundo Das Tuas Palavras Um Sentimento De Egoísmo O Amor Não É Outra Coisa Respondeu Estevão Sorrindo Por Sua Vez Queres Que Indem Simo Lhe Agradece Esse Desespero Queres Que Vá Apertar A Mão Ao Homem Que Soube Vencer Luiz Alves Mordeu A Ponta Do Lábio E Acercou Se Da Janela Quando Ia Voltar Para Dentro Houve Um Rumor Na Janela Ao Pé A Primeira Da Casa Da Baronesa Luiz Alves Deu Um Passo A Mais Não Viu Ninguém Viu Apenas O Resto De Um Vestido Que Fugia E Um Objeto Que Lhe Caia A Os Pés Inclinou Se A A Apanhá Lo Era Uma Grande Folha De Papel Envolvendo Para Lhe Dar Mais Peso Outra Folha Pequena Dobrada Em 4 Luiz Alves Aproximou-se Da Luz E Leu Rapidamente O Que Ali Vinha Escrito Leu Meteu O Papel Na Algibeira E Encaminhou Se Disfarçadamente Para Janela Ninguém A Casa Da Baronesa Dormia Quando Voltou Para Dentro Estevão Tinha Se Levantado Ele Vira Cair O Papel Apanhá Lo E Lê Luiz Alves Não Entendeu Nada Do Que Se Passara Mas Seu Olhar Como Que Pedia Uma Explicação Luiz Alves Foi Direto Ao Fim Estevão Disse Ele Vai Saber A Verdade Toda Não Poderia Ocultar O que Se Há Passado Nem Converia Talvez Que Tu A Soubesses Por Boca De Outro Guilomar Podia Amar Te Eras Digno Dela E Era Digno De Ti Mas A Natureza Não Os Fez Um Para Outro São Duas Almas Excelentes Que Seriam Infelizes Unidas Quem É Aqui Que Censurar Mas Se A Natureza Explica O Sentimento Dela Igualmente Explica O De Um Terceiro Que Sou Eu Tu Confiaste Me As Dores E As Esperanças De Teu Coração Era Conhecer Toda A Minha Amizade E A Profunda Estima Que Sempre Te Consagrei Mas Nem Tu Nem Eu Contávamos Comigo Porque Também Eu Tenho Coração E Os Prestígios Da Beleza Também Falam A Minha Alma Não A Pude Ver A Frio A Paixão Obscureceu Me Nessa Minha Felicidade De Amar E Ser Amado Acredita Que Sou Alguma Coisa Infeliz Porque Há Lágrimas Tuas Ao Teu Parecer Longo E Cruel Que Eu Imagino E Deploro A Confissão É Franca Não Te Falo Em Arrependimento Porque São Atos Do Coração E Não Da Consciência Que Essa É Pura E Honrada E Depois Dessa Exposição Fiel Cuido Que Lastimarás Comigo O Encontro Em Que O Acaso Ou A Má Sorte Nos Reuniu A Todos Três Mas Não Me Acusarás Nem Me Recusarás A Tua Vé Estima Falo Só Da Estima A Amizade Creio Que Não Poderá Ser A Mesma Mas Prezarás O Meu Caráter Pela Minha Parte Nenhuma Nem Outra Coisa Perece Sei O Que Vales Não Sei Aonde Nos Lançará A Onda Do Destino Amanhã Pela Última Vez Porém Espero Que Apertarás A Mão Do Teu Amigo Luiz Alves Concluir Estendendo Lhe A Mão Estevão Para Ele Mas Não Disse Uma Só Palavra Não Fez Um Gesto Único Caminhou Para A Porta E Saiu Estevão Gritou Luiz Alves Mas Só Lhe Respondeu O Rumor Dos Pés Que Desciam E Pouco Depois O Do Tilbury Que Rolava Surdamente Na Terra Humida Da Praia Luiz Alves Levantou Secamente Os Ombros Chegou Se Capítulo Décimo Sétimo De Amanha Luva De Machado De Assis Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Capítulo Dezessete A Carta Não Era Preciso Reler O Papel Para Entendê-lo Mas Olhos Amantes Deliciam-se Com Letras Namoradas O Papel Continha Uma Palavra Única Peça-me Escrita No Centro Da Folha Com Uma Letra Fina Elegante Feminina Luís Alves Olhou Algum Tempo Para Bilhete Primeiramente Como Namorado Depois Como Simples Observador A Letra Não Era Trêmula Mas Parecia Ter Sido Lançada A Papel Em Hora De Comoção Desta Observação Passou Luís Alves A Uma Reflexão Muito Natural Aquele Bilhete Pouco Conveniente Em Quaisquer Outras Circunstâncias Estava Justificado Pela Declaração Que Ele Próprio Fizera A Moça Alguns Dias Antes Quando Lhe Pediu Que O Conhecesse Primeiro E Que No Dia Em Que O Julgasse Digno De O Tomar Por Esposo Ele A O O Ele A A Mas Se Isto Era Assim Em Relação Ao Bilhete Não Era Em Relação A Hora Que Motivo Obrigaria A Moça A Deitar Lhe Da Janela A Meia Noite Aquele Papel Decisivo Eloquente Na Mesma Sobriedade Com Que O Escrevera Luís Alves Concluiu Que Havia Alguma Razão Urgente E Portanto Que Era Preciso Acudir A Situação Com Os Meios Da Situação Quanto A Razão Em Si Não A Pôde Descobrir Ocorreu Lhe O Fato Aliás Patente Da Corte Que O Sobrinho Da Baronesa Fazia Guilmar Mas Ignorava As Circunstâncias Que Lhe E Lhe Não Pôde Passar Além Não Direi Que Luís Alves Gastasse A Noite A Cavar Fundo No Terreno Das Conjeturas Vagas Não Era Homem Que Perdesse Tempo Em Coisas Inúteis E Nada Mais Inútil Naquela Ocasião Do Que Tentar Explicar O Que Nenhuma Explicação Podia Ter Para Ele O Que Resolveu Foi Obedecer Ao Que Por Aquelles Tempos Era A Inveja E A Cobiça De Muitos Olhos Luís Alves Não Era Como Estevão Um Adorável Cismador Não Se Nutria De Imaginações E Devaneios Alimento Que Funde Pouco Ou Nada Mas Cismou Algum Tempo Embebeu Se Uma Hora Na Contemplação Ideal Da Mulher Que Ele Soubera Escolher O Sono Chegou E O Devaneio Confundiu Se Com O Sonho Guilmar Dormiria Tão Repousadamente Como Ele Dormia A Noite Porém Fora-lhe Muito Mais Agitada E Amarga Como Era Natural Depois Da Declaração De Jorge E Das Insinuações Da Madrinha A Moça Recolhera-se Ao Quarto Logo Depois Da Declaração As Pessoas Da Casa Nada Puderam Ler-lhe No Rosto Salvo A Palidez Repentina E O Rubor Que Se Lhe Se 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 Deu Toda Expansão Aos Sentimentos Que Até Ali Puderam Conter Primeiro Deles Era O Despeito Guilmar Sentisse Humilhada Com Aquela Declaração Assim Feita De Emboscada E Sobre Salto Para Arrancar Se Lhe Um Consentimento Que O Coração E A Índole Repeliam Nenhuma Consulta Nenhuma Autorização Prévia Parecia Lhe Que A Tratavam Como Ente Absolutamente Passivo Sem Vontade Nem Eleição Própria Destinada A Satisfazer Caprichos Alheios As Palavras Da Madrinha Desmentiam Esta Suposição Mas A Notícia Que Ela Tinha Da Resolução Da Baronesa Neste Negócio Diminuía Muito O Valor De Tais Palavras Se Era Uma Campanha Como Disseram Mrs. Oswald Queriam Constrangê-la Com Aparências De Moderação E O Tempo Que Lhe Deixavam Para Refletir Era O Realmente Para Considerar Sozinha Consigo Na Necessidade De Pagar Os Benefícios Que Recebera Não A Acusem De Ter Feitas As Reflexões Logo Que Entrou No Quarto Com Os Olhos Cintilantes E Os Lábios Frios De Cólera Eram Naturais Primeiramente Porque Supunha Que O Seu Casamento Com Jorge Estava Deliberado E Se Realizaria Quais Que Fossem As Circunstâncias Depois Porque A Alma Della Era Melindrosa Não Esquecia Os Benefícios Recebidos Mas Quisera Que Nos Lembrassem Por Meio De Uma Violência Fazê-lo Era O Mesmo Que Lançar Lhe Os Em Rosto Não Murmurava Enfim A Moça Forçar Me Reduzir Me A Condição De Simples Serva Nunca Mas Esta Cólera Apaziguou Se E O Coração Venceu O Coração Guilmar Recordou A Constante Ternura Da Baronesa Para Com Ela A Solicitude Com Que Lhe Satisfazia Os Seus Menores Desejos Que Eram Ali Ordens E Não Combinava Tamanho Amor Com A Suposta Violência Que Lhe Queria Fazer Não Tardou Em Arrepender Se Das Palavras Incoerentes Que Lhe Haviam Fugido Dos Sentimentos Maus Que Atribuir Ao Coração Da Baronesa Cruzou As Mãos No Peito E Ergueu Pensamento Ao Céu Como A Pedir Lhe Perdão Guiomar Em Meio Das Seduções Da Vida Que Tantas Eram Para Ela E De Todo Lhe Levavam Os Olhos Não Perdera O Sentimento Religioso Nem Esquecer O Que Lhe Havia Ensinado A Fé Ingenua E Pura De Sua Mãe A Cólera Acabara Mas Veio Depois A Luta Entre A Gratidão E O Amor Entre O Noivo Que Lhe Propunha A Afeição Da Madrinha E Que Seu Próprio Coração Escolhera Ela Nem Ousava Tirar As Esperanças A Baronesa Nem Imolar As Suas Próprias E Uma De Duas Coisas Era Preciso Que Fizesse Na Aquela Solene Ocasião O Que Sentiu E Pensou Foi Longo E Cruel Mas Se Tal Duelo Podia Travar Se Na Alma Não Era Duvidoso Resultado O Resultado Devia Ser Um A Vontade E A Ambição Quando Verdadeiramente Dominam Podem Lutar Com Outros Sentimentos Mas Hão De Sempre Vencer Porque Elas São As Armas Do Forte E A Vitória É Dos Fortes Guiomar Tinha De Decidir Por Um Dos Dois Homens Que Lhe Propunha O Seu Destino Elegeu O Que Lhe Falava Ao Coração A Resposta Porém Não Podia A Moça Demorala Nem Esquivala Não Convinha Talvez Prolongar A Luta E A Dúvida Quando Isto Pensou Veio Lhe Ao Espirito Uma Ideia Decisiva A De Confessar Tudo A Madrinha Hesitou Porém Entre Fazê-lo Ela Própria Ou Por Boca De Luiz Alves Cujas Palavras Apontadas Acima Trazia Escritas Na Memória Preferia Este Meio Mas Não Lhe Bastava Preferi-lo Era Mister Realizá-lo E Para Isto Só Dois Modos Tinha Escrever-lhe Ou Falar-lhe O Segundo Podia Não Ser Tão Pronto E Talvez Falhasse O Acasião Apropriada Adotou O Primeiro Recuou Logo A Carta Seria Mandada Por Um Fâmulo Mas Intervenção A Janela Estava Aberta Dali Viu Luz Na Sala De Luiz Alves E A Sombra Do Moço Que Passeava De Um Lado Para Outro Ocorreu Então A Ideia Que Pôs Por Obra Conforme Ficou Dito No Capítulo Anterior Tal É A História Daquela Palavra Escrita Rapidamente Numa Folha De Papel A A Pesar Da Declaração De Luiz Alves Ela Não A Escreveu Sem Pelejar Consigo Mesma Sem Vacilar Muito Entre A Repugnância E A Necessidade Afinal Foram Vencidos Os Escrúpulos Que É Tanta Vez O Seu Destino Deles E Força É Dizer Que Não Os Vencem Nunca De Graça Porque Eles Falam Arrasou Obstam Mais A Consciência Quase A Acusava De Uma Ação Viu Era Tarde A Carta Chegara A Seu Destino Na Manhã Seguinte A Baronesa Acordou Mais Alegre Que De Costume Cuidara Verem Guiomar Na Noite Anterior Alguma Coisa Que Só Lhe Pareceu Em Leio Natural Da Situação Guiomar Erguera Se Tarde Amanhã Estava Chuvosa E A Madrinha Não Deu E Receber Dela O Ósculo Materno O Rosto Parecia Cansado Mas Um Véu De Afetada Alegria Disfarçava Lhe A Expressão Natural A Semelhança Das Posturas De Tocador De Maneira Que A Baronesa Pouco Ledora De Fisionomias Não Discerniu Naquela A Verdade Da Impostura Impostura Digo Eu Deve Entender Se Que É Honesta E Reta Porque A Intenção Charly Motiva Qualquer Aflição Antecipada Dormiu Bem A Minha Rainha Da Inglaterra Perguntou Mrs. Oswald Pondo-lhe Familiarmente As Mãos Nos Ombros A Sua Rainha Da Inglaterra Não Tem Coroa Respondeu Guilmar Com Um Sorriso Contrafeito Pela Volta Do Meio Dia Recebeu A Baronesa Uma Carta De Luiz Alves Abriu A Leu A O Advogado Pedia Naturais Feitas Por Quem Parecia Senhor Da Situação Mrs. Oswald Disse A Baronesa Sua Dama De Companhia Que Se Achava Na Mesma Sala Leia Isto A Inglês Obedeceu Isto Não Quer Dizer Nada Observou Ela Depois De Alguns Instantes É Um Pretendente Mais Devemos Crer Porém Que São Muitos E Que Se Os Outros Não Escrevem Cartas Destas É Porque São Inocentes Continuou A Inglês Sorrindo Eu Cuido Que Devem Estar Carregados De Crimes E Que Há Mortos Mas Não Vê Mrs. Oswald Interrompeu A Baronesa Que Esse Homem Parece Estar Autorizado Mrs. Oswald Calou Se Como Quem Refletia Logo Depois Expôs Uma Série De Argumentos E Considerações Se Não Graves Em Substância Pelo Menos Nas Roupas Com Mas Não Talharia Melhor A Melhor Tesoura Da Câmara Dos Comuns Toda Ela Dava Ares De Um Argumento Vivo E Sem Replica Havia Em Seus Cabelos Entre Louro E Branco Toda Rigidez De Um Silogismo Cada Narina Parecia Uma Ponta De Um Dilema A Conclusão De Tudo É Que Nada Estava Perdido E Que A Felicidade De Jorge Era Coisa Não Só Possivel Mas Até Provável Uma Vez Que A Baronesa Mostrasse Era O Essencial Certa Resolução De Ânimo Muito Util E Até Indispensável Naquela Ocasião Nesses Oswald Oferecia-se Para Ir Chamar A Moça Imediatamente Pois Vá Vá Disse A Baronesa A Inglesa Saiu Dali E Foi Ter Com Guiomar Quando A Viu De Longe Compôs Um Sorriso E Guiomar Vendo-a Sorrir Sentiu Como Que Um Movimento Interno De Repulsa Venho Buscá-la Disse Mrs. Oswald Para Uma Coisa Que A Senhora Está Longe De Imaginar Guiomar Interrogou Com Os Olhos Para Casar Casar Esclamou Guiomar Sem Compreender A Intensão Da Mensageira Nada Menos Respondeu Ela Admira Se Não Também Eu E Sua Madrinha Igualmente E Afronta De A Vir Pedir Como Se Pedissem Estrelas Do Céu Guiomar Compreendeu De Que Se Tratava Olhou Deslenhosamente Para Inglesa E Disse Em Tom Seco E Breve Mas Conclua Mrs. Oswald A Senhora Baronesa Manda Chamá-la Guiomar Dispôs A Ir Ter Com A Madrinha Mrs. Oswald Fê-la Parar Um Instante E Com A Mais Meliflua Voz Que Possuía Na Escala Da Garganta Disse Toda Felicidade Desta Casa Está Em Suas Mãos Fim Do Capítulo Dezessete Capítulo Décimo Oitavo Jamão E A Luva De Machado De Assis Esta Gravação Libri Vox Está Em Domínio Público Capítulo Dezoito A Escolha Mrs. Oswald Tinha Falado Demais A Baronesa Não É Incumbira De Dizer A Filhada Razão Por Que Mandava Chamar Aconteceu Porém Que Aquela Indiscrição Não Foi A Única Mrs. Oswald Em vez De Esquivar Se Deixar Que Entre Guilmar E A Baronesa Fosse Tratado O Assunto Que As Ia Reunir Cedeu A Curiosidade E A Companhou A Moça A Baronesa Estava Sentada Entre Duas Janelas Com A Carta Aberta Nas Mãos Tão Atenta Em Relê-la Que Não Ouviu O Rumor Dos Pés De Guilmar E De Mrs. Oswald Madrinha Chamou-me Perguntou Guilmar Parando Em Frente Dela A Baronesa Ergueu A Cabeça Ah É Verdade Sim Chamei-te Senta Aqui Guilmar Arrastou A Cadeira Que Ficava Mais Próxima E Sentou Se Como Procurar Por Onde Começaria Quando Levantou Deu Com Inglesa Ia Já Falar Mas Estacou A Afeição Que Lhe Tinha Não Impediu Que Achasse Demasiada Familiaridade A Presença De Mrs. Oswald Em Semelhante Ocasião Esperou Alguns Instantes Mas Como A Inglesa Aparecesse Inteiramente Distraída Mrs. Oswald Disse A Baronesa Vá Ver Se Caminhos Naquele Caso Era Uma Pura Metáfora E Que A Baronesa Nada Mais Fazia Do Que Pedir Delicadamente Que Se Fosse Embora Todavia Não Se Deu Por Achado Parece Que Não Disse Ela Vou Já Saber Disso Olha Disse A Baronesa Quando Ela Já Ia Meio Caminho Encoste Me Essas Portas E Dê Ordem Para Que Ninguém Nos Interrompa A Inglês Obedeceu E Saiu A Careta Que Fez Ao Sair Ninguém Lha Pôde Ver E Não Se Perdeu Nada As Duas Ficaram Sóis Senta Já Aqui Guilmar Disse A Baronesa Indicando Um Banquinho Que Lhe Ficava Aos Pés Guilmar Deixou A Cadeira E Foi Sentar Se No Banquinho Pousando Amorosamente Os Braços Nos Joelhos Da Madrinha Esta Singiu-lhe A Cabeça Com As Mãos E Assim Esteve Longo Tempo Sem Falar Mas Eloquente Naquela Mudez Em Que A Palavra Pertencia Ao Coração Ambas Estavam Como Vidas E Guilmar De Envolta Com Suspiro Murmurou Este Único E Doce Nome Mamãe Era A Primeira Vez Que Ela Lhe Dava Este Nome E Tão Fundo Lhe Calou Na Alma Baronesa Que A Resposta Foi Cobri-la De Beijos Sim Tua Mãe Disse A Madrinha A Que Te Deu O Ser Não Te Amaria Mais Do Que Eu Tens A Alma E A Ternura Da Filha Que O Céu Me Levou E Se Todas As Mães Que Perdem Filhos Pudessem Substituí-los Do Mesmo Modo Desapareceria No Mundo A Maior E Pausa Em Que A Comoção Há Pouco E Pouco Desapareceu E A Baronesa Olhou Para A Carta De Luiz Alves Amarrotada Pelo Gesto De Guilmar Guilmar Disse Ela Enfim Já Refletiste No Pedido De Ontem A Noite A Moça Esperava Que Uma Noite Será Bastante Para Decidir De Todo Resto Da Vida Disse Ela Sorrindo Tens Razão Minha Filha Mas A Pergunta Era Natural Da Parte De Quem Quer Ver Realizado Um Desejo Jorge Pediu Te Em Casamento Sabes Que É Um Excelente Caráter Excelente Respondeu A Moça Uma Boa Alma Continuou A Baronesa E Um Moço Distinto Parece Gostar Muito De Ti Segundo Disse Ontem Não É Natural Só Me Admira Que Não Te Amo Em Muitos Mais A Baronesa Parou Guilmar Brincava Com as Franjas Da Manga Sem Se Atrever A Levantar Os Olhos Deves Saber Continuou A Baronesa Que Eu Estimaria Ver Que Este Casamento Se Efetuasse Estou Convencida De Que Te Faria Feliz E A Ele Também Pelo Menos Tanto Quanto É Possível Julgar Das Coisas Presentes Que Diz O Teu Coração E Como Guilmar Não Respondesse Logo Esquecia Me Do Que Me Disseste Há Pouco Uma Noite Não É O Bastante Para Decidir De Todo O Resto Da Vida Bem Ouvir Miasma As Duas Coisas A Primeira É Que Lê Tu Mesma Esta Carta A Baronesa Deu A Carta Guilmar Que A Abriu E Leu O Pedido Que Luiz Alves Fazia De Sua Mão Enquanto Ela Percorria Com Os Olhos As Poucas Linhas Escritas A Madrinha Parecia Observá-la Fixamente Como A Tentar Ler-lhe No Rosto A Impressão Que O Pedido Lhe Fazia Se Espanto Se Satisfação Não Houve Espanto Nem Satisfação Coisa Que Eu Queria Dizer Te Doutor Luiz Alves Pede Te Em Casamento Tenho De Escolher Entre Ele E Jorge A Segunda Coisa É Que Dos Dois Pretendentes Jorge É O Que O Meu Coração Prefere Mas Não Sou Eu Que Me Caso És Tu Escolhe Com Que Tens A Moça Não Respondeu Quero Dizer Não Lhe Respondeu Com Os Lábios Travou Lhe Da Mão E Apertou Entre As Suas E Ficou Olhar Para Ela Como A Refletir A Expressão De Seu Rosto Passara Do Espanto A Satisfação E Desta A Uma Coisa Que Parecia Um Tempo Indignação E Asco Oh Madrinha Exclamou Guiomar Por Que se não Entenderam Logo Os Nossos Corações Não Havia Mistério Por De Permeio Um Espírito Importuno Desconsolador Se eu Adivinhar Essas Palavras Que Acabou De Dizer Não Teria Padecido Metade Do Que Me Fazem Padecer A Longos Dias Padecer Padecer Nada Menos Nós Deixemos Isso Foi O Seu Coração Que Falou E O Meu Que Ouviu Posso Agora Dizer Lhe Francamente O Que Sinto Sem Receio De Afligir Não Precisava Dizer Mais Nada A Escolha Que Ela Ia Fazer Estava Já Indicada Pelo Menos Entendeu A Baronesa Que Fechou O Rosto E Suspirou A Afiliada Ouviu Lhe O Suspiro E Percebeu A Tristeza Súbita Arrependeu Se De Ter Ido Tão Longe Percebo Respondeu A Baronesa Queres Dizer Que Dos Dois Pretendentes Escolhes O Doutor Luiz Alves A Moça Conservou Se Calada A Madrinha Olhava Para Ela Com Uma Expressão De Ansiedade Que Afligiu Fala Repetiu A Baronesa Escolho O Senhor Jorge Suspirou Guilmar Depois De Alguns Instantes A Baronesa Estremeceu Fala Sério Não Creio Não É Esse Sentimento Do Teu Coração Vê-se Que Não É Queres Iludir Me E A Ti Também Percebo Que O Não Amas Não Amaste Nunca Mas Amas Ao Outro Não É Que Tem Isso Não Me Dá O Prazer Que Eu Teria Se Que Importa Se Fores Feliz A Tua Felicidade Está Acima Das Minhas Preferências Era Um Sonho Meu Desejava O Com Todas As Forças Faria O Que Pudesse Para Alcançá-lo Mas Não Se Violenta O Coração Um Coração Sobretudo Como Teu Escolhes Outro Mas Casarás Com Ele Vê O Leitor Que A Palavra Esperada A Palavra Que A Moça Sentia Vir Do Coração Aos Lábios E Querer Rompe Los Não Foi Ela Quem A Proferiu Foi A Madrinha E Se Leu Atento Que Precede Verá Que Era Isso Mesmo Que Ela Desejava Mas Por Que O Nome De Jorge Lhe Roçou Os Lábios A Moça Não Queria Iludir A Baroneza Mas Traduzir Lhe Infielmente A Voz Do Seu Coração Para Que A Madrinha Conferisse Por Si Mesma A Tradução Como Original Havia Nisto Um Pouco De Meio Indireto De Tática De Afetação Estou Quase A Dizer De Hipocrisia Se Não Tomassem A Má Parte O Vocábulo Havia Mas Isto Mesmo Lhe Dirá Que Esta Guiomar Sem Perder As Excelências De Seu Coração Era Do Barro Comum De Que Deus Fez A Nossa Pouco Sincera Humanidade E Lhes Dirá Também Que Apesar De Seus Verdes Anos Ela Compreendia Já Que As Aparências De Um Sacrificio Valem Mais Muita Vez Do Que O Próprio Sacrificio A Baronesa Acabara De Falar A Alegria Do Rosto De Guiomar Confirmou A Sua Primeira Impressão E Se A Escolha Era Contrária Ao Que Ela Desejava A Satisfação Da Afilhada Pagou Lhe Tudo Quanto Ela Ia Perder Era Assim Aquela Alma De Mãe Boa Dedicada E Generosa Oh Madrinha Obrigada Exclamou A Moça Não Me Fica Odiando Oh Exclamou A Baronesa Com Tom De Repreensão E Puxou A Para Si E Abraçou A Com Amor Guiomar Correspondeu Ao Movimento E As Duas Confundiram As Suas Alegrias Intimas E Afeições Sinceras Esses Oswald Viu-as Daí A Pouco Risonhas E Entendidas Era Fácil Concluir Qual Dos Dois Pretendentes Vencera Guiomar Não Receberia De Tão Boa Cara O Sobrinho Da Cera Naquele Lance Último A Baronesa Pedira Guiomar Que Lhe Explicasse A Que Padecimentos Aludira Mas A Moça Preferiu Não Dizer Nada Não Só Por Afligir A Madrinha Como Por Não Dar Um Aspecto De Rivalidade A Situação Entre Ela E Mrs. Oswald A Escolha Estava Feita O Consentimento Dado A Baronesa Respondeu Nessa Mesma Tarde Ao Pretendente Feliz Estevão Teria Manifestado Ruidosamente Toda A Alegria Que Semelhante Resposta Lhe Causara Sua Alma Apaixonada E Exuberante Contaria A Deus E A Os Homens Aquela Imensa Fortuna Luiz Alves Encerrou O Prazer Aliás Grande Dentro De Si Pensou Na Moça E No Futuro Alguns Instantes Mas Não Falou Deles A Ninguém A Baronesa Escreveu Nesse Mesmo Dia O Sobrinho Comunicando Lhe A Resposta De Guilmar Os Leitores Não Terão Dificuldade De Admitir Que O Coração De Jorge Não Sentiu O Golpe Profundamente Mas Sentiu Alguma Coisa Não Foi Nessa Noite A Casa Da Tia Não Foi Também Na Segunda A Terceira Chegou A Descer As Escadas A Quarta Embicou Para Botafogo Tudo Está Acabado Disse A Tia Verdadeiramente Sentida Acabado Suspirou Jorge Agora É Preciso Ânimo Espero Que Serás Homem Oh Serei Homem Suspirou Outra Vez Jorge E Dois Suspiros Arrancados Do Peito De Um Homem Tão Grave Deviam Ser Por Força Dois Suspiros Gravíssimos Como Facilmente Acredita O Leitor Efetivamente A Fisionomia Do Moço Não Tinha Abatimento Nem Aflição Não Amarrotava O Menor Vestigio De Noite Maldormida Menos Ainda De Lagrimas Enxutas Alegre Não Era Mas Grave E Austera Como Ele A Trazia Sempre A Contrastar Com O Retesado Do Bigode A Baroneza Imaginou Contudo Que A Dor Do Sobrinho Devia Tê-lo Mortificado Muito Apertou Lhe As Mãos Com Ternura E Disse-lhe Ainda Algumas Palavras De Animação Imagine-se O Que Seria O Primeiro Encontro De Jorge Com Guiomar A Moça Estava Serena Talvez Risonha E Até Compassiva Se Tivesse De Casar Com Ele Odiara O De Certo Agora Já Lhe Perdoava O Amor Jorge Pela Sua Parte Não Deixou De Ficar Um Tanto Abalado Em Parte Comoção Em Parte Nos Lábios Pairou Lhe Um Desses Sorrisos Em Que O Olhar Penetrante Do Povo Ou A Sua Imaginação Pinturesca Descobriu A Cor Amarela Se Outro Fosse O Aspecto É Provável Que Ela Lhe Conservasse Ao Menos O Respeito Mas Aquele Sorriso Perdeu O De Todo No Ânimo De Guiomar Na Primeira Ocasião Que Se Murmurou Ele A Inglesa Não Respondeu Jorge Continuou Ainda A Falar E A Inglesa O 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 Tudo Se Perdeu Disse Enfim O Sobrinho Da Baronesa Talvez Por Culpa Sua Minha Perguntou Mrs. Oswald Sua Mas Jorge Exitou Um Instante Não Mostrou Calor Suficiente Disse Ele Enfim Que Que É Disse Mrs. Oswald O Coração Não Se Pode Dominar Nem A Meio De Impor Um Sentimento Dona Guiomar É Uma Santa Criatura Ama Deveras Ao Seu Rival Há Nada Mais De Maneira Que De Maneira Que Tudo Era Lícito Fazer Na Suppossição De Que Ela Não Amava Outro Mas Uma Vez Que Ama Luiz Alves Na Noite Do Dia Em Que Recebeu A Carta Foi A Casa Da Baronesa Que O Recebeu Com O Melhor De Seus Sorrisos A Felicidade De Guiomar Fazia A Completamente Feliz Nem Iras Nem Ressentimentos Como Anunciaram Estes Oswald Todo Castelo De Cartas Caíra Por Terra Desde Que A Sinceridade Da Baronesa Interveio Fim Do Capítulo Dezoito Capítulo Décimo Nono De Amon E A Luva De Machado De Assis Esta Gravação LibriVox Está Em Domínio Público Capítulo Dezenove Conclusão Marcado O Casamento Para Dois Meses Depois Todo Tempo De Intervalo Foi Despendido Pelos Noivos Naquele Deleitoso Viver Que Já Não É O Coloquio Furtivo Do Simples Namoro Nem É Ainda Intimidade Conjugal Mas Um Estado Intermédio E Consentido Em Que Os Corações Podem Tornar Se Livremente Um No Outro Aqueles Não Tinham Nada Do Amor Estático E Romanesco De Estevão Mas Amavam Sinceramente Ela Ainda Mais Do Que Ele E Tão Feliz Um Como Outro A Gente Que Os Conhecia Comentou De Todos Os Modos E Feitios Aquele Caso Inesperado E Mais De Um Roeu A Inveja Do Favor Em Era Também Applauso E Do Melhor Quanto Ao Caráter De Guiomar Divergiam Muito As Appreciações E Um Dia Em Que Luiz Alves Lhe Contava Uns Trechos De Conversa Ouvidos A Furto De Que Era Objeto A Noiva Ela Pareceu Refletir Longo Tempo E Enfim Respondeu Não Admira Que Haja Tanta Opinião Diferente É Natural Porque Nunca Vulgarizei O Sua A Minha É Que É Um Anjo Guiomar Fez Um Gesto Gracioso De Enfado Como Quem Não Esperava Aquele Cumprimento Velho E Comum Aliás Eternamente Novo Porque Não Há Outro Mais Pronto E Mais Belo Nas Nossas Linguas Cristãs O Noivo Sorriu Mas Nada Lhe Disse E Todavia Podia Dizer Lhe Alguma Coisa Aquilo Pelo Menos Que O Eu Mesmo Direi Para Que Te Não Case Comigo Assim De Emboscada E Não Le Acontece Unir Se A Um Demônio Supondo Que É Um Anjo Um Demônio Exclamou Luiz Alves Rindo Nem Mais Nem Menos Retrucou Ela Rindo Também Saiba Pois Que Sou Muito Senhora Da Minha Vontade Mas Pouco Amiga De A Exprimir Quero Que Me Adivinhem E Obedeçam Sou Também Um Pouco Altiva Às Vezes Caprichosa E Por Cima De Tudo Isto Tenho Um Coração Exigente Veja Se É Possível Encontrar Tanto Defeito Junto Luiz Alves Respondeu Que Eram Tudo Qualidades Excelentes E Esteve Quase Dizer Que Lhe Faltava Mencionar Ainda Outra Que Era Fundamental De Todas Preferiu Aludir A Ela Depois Do Casamento O Casamento Efetuou-se No Dia Marcado Com As Solenidades Do Estilo Amanhã Daquele Dia Trajava Um Manto De Neblina Cerrada Que Nosso Inverno Lhe Pôs Aos Ombros Como Para Resguardá-la Do rigor Benigno Da Temperatura Manto Que Ela Sacudiu Dali A Nada Afim De Se Mostrar Qual Era Uma Deliciosa E Fresca Manhã Fluminense Não Tardou Que O Sol Batesse De Chapa Nas Águas Tranquilas E Azuis E Nessas Colinas Onde O Verde Natural Ia Alternando Com A Alvura Das Habitações Humanas Vento Nenhum Apenas Uma Aragem Branda E Fresca Que Parecia O Último Respirar Da Noite Já Remota E Que Só A Trechos Agitava As Folhas Do Arvorido A Chácara Naquele Dia Era A Mesma Que Nos Outros Mas Guilomar Achou-lhe Um Aspecto Novo E Melhor Uma Como Expansão Divina Que Animava As Coisas Em Redor Dela Toda Alma Feliz É Panteísta Parece-lhe Que Deus Lhe Sorri De Dentro Da Flor Que Desabrocha Do Fundo Da Água Que Serpeia Murmurando E Até De Volta Com O Cipó Humilde E Rústico Ou No Seixo Bronco Desprezado Do Chão Era Assim A Alma De Guilomar Na Aquela Manhã Nunca As Árvores As Flores A Grama Rasteira Lhe Pareceram Mais Vicejantes O Sentimento Interno Auria Aquela Vida Exterior Do Mesmo Modo Que O Pulmão Bebia O Puro Ar Matinal De Envolta Com Essas Sensações Comuns A Toda Alma Havia Ainda As Que Eram Dela Dela Que Via Ali O Seu Último Sol De Moça Solteira E Contemplava Por Antecipação A Aurora Nova O Dia Longo E Feliz De Suas Férteis Ambições Neste Ponto Despia Sua Fantasia As 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 De Folha Gréste Com Que Andara A Pairar No Meio Daquela Vegetação Para Envergar Outras De Seda E Brocado E Voar Sabe Deus A Que Vestisse O Mesmo Roupão Com Que Estevão Avira Do Outro Lado Da Cerca E Trouxesse No Colo E Nos Pulsos O Mesmo Broche E Os Mesmos Botões De Safira Não Tinha O Livro Mas Em Falta Desta Circunstância Havia Outra Que Era A Mesma Daquela Célebre Manhã Havia Uns Olhos Que Do Outro Lado Da Cerca A Espreitavam Namorados Não Eram Porém Os Mesmos Eram Os Do Noivo Com Que Ela Foi Encontrar Os Seus E O Mais Doloroso De Tudo É Que Nem A Cerca Nem Os Demais Acessórios Nada Lhe Lembrou O Outro Homem Que Morria Por Ela A Felicidade É Isto Mesmo Raro Lhe Sobra Memoria Para As Dores Alheias Não Menos Alegre Do Que Ela Parecia A Baroneza Naquele Dia De Longe Em Longe Surgia Lhe Na Memoria A Ideia Do Sobrinho Mas Já Não Havia Tristezas De Não Ter Efetuado Casamento Como Desejaram Tão Leve Foi O Golpe Em Jorge E Tão Indiferente Andava A Ele Que A Boa Senhora Compreendeu Que O Amor Se Existir Não Era Grande E Sobretudo Não Perdurou A Graças A Deus Do Nenhum Exito De Seus Planos Mrs. Oswald Igualmente Se Mostrava Feliz Talvez Ainda Mais Porque Era O Aparatosamente Como Se Quisesse Resgatar As Passadas Culpas Guilmar Entendia A Intenção Latente Das Manifestações Ruidosas Com Que Ela Andava Felicitá La E Bajulá La Mas O Dia Não Era De Rancores Nem De Ressentimentos E Ela Recebia Sorrindo As Cortesanices Da Inglesa O Casamento Fez-se Enfim As Lágrimas Que A Baronesa Derramou Quando Viu Guilmar Ligada Para Sempre Foram As Mais Belas Joias Que Ele Podia Dar Nenhuma Mãe As Verteu Mais Sinceras E Seja Dito Em Honra De Guilmar Nenhuma Filha As Recebeu Mais Dentro Do Coração Na Noite Do Casamento Quem Olhasse Pro Lado Do Mar Veria Pouco Distante Dos Grupos De Curiosos Atraidos Pela Festa De Uma Casa Grande Rica Um Vulto De Homem Sentado Sobre Uma Lágea Que Acaso Topara Ali Quem Está Afeto A Ler Romances E Leu Esta Narrativa Desde O Começo Supõe Logo Que Esse Homem Podia Ser Estevão Era Ele Talvez O Leitor Em Lance Acompanhá-lo A Lembrança Do Passado A Alma De Estevão Sentiu Uma Necessidade Cruel E Singular O Gosto De Revolver O Ferro Na Ferida Uma Coisa Que Chamaremos Voluptuosidade Da Dor Em Falta De Melhor Denominação E Foi Para Ali Contemplar Com Os Indiferentes E Ociosos Aquela Casa Onde Reinava O Gozo E A Vida Na Na Hora Que Ele Afundava O Passado E O Futuro De Que Vivera Não Retinha A Constância Do Estoico Pela Farce Emagrecida E Pálida Lhe Corriam As Lágrimas Derradeiras E O Coração Colhendo As Forças Que Lhe Restavam Batia -Lhe Forte Na Arca Do Peito De Fronte Dele Refugia De Todas As Suas Luzes A Mansão Afortunada De Trás Batia A Onda Lenta E Melancólica E Via-se O Fundo Da Enseada Escuro E Triste Esta Disposição Do Lugar Servia Ao Plano Que Ele Concebera E Era Nada Menos Do Que Matar-se Ali Mesmo Quando Já Não Pudesse Sofrer A Dor Espécie De Vingança Última Que Queria Tomar Dos Que O Faziam Padecer Tanto Complicando Lhes A Felicidade Com Um Remorso Mas Este Plano Não Podia Realizar-se Pela Razão De Que Era Mais Um Devaneio Que Se Lhe Dissipou Como Outros A Frouxidão Do Ânimo Negou Lhe Essa Última Ambição Os Olhos Podiam Fitar A Morte Como Podiam Encarar A Fortuna Mas Faltavam Lhe Os Meios De Caminhar A Ela Esteve Ali Pois Até O Fim E Em Vez De Mergulhar Na Água E Nada Como Delineara Regressou Tristemente Para Casa Trópego Como Um Ébrio Deixando Ali A Sua Mocidade Toda Porque A Que Levava Era Uma Coisa Descolorida E Seca Estéreo E Morta Os Anos Passaram Depois E À Medida Que Vinha Ia Se Estevam Afundando No Mar Vasto E Escuro Da Multidão Anônima O Nome Que Não Passara Da Lembrança Dos Amigos Aí Mesmo Morreu Quando A Fortuna O Distanciou Deles Se Ele Ainda Vegeta Em Algum Recanto Da Capital Ou Se Acabou Em Alguma Vila Do Interior Ignora Se O Destino Não Devia Mentir Nem Mentiu A Ambição De Luiz Alves Guilmar Acertara Era Aquele O Homem Forte Um Mês Depois De Casados Como Do Que Conversam Os Recém Casados Que É De Si Mesmos E A Relembrar A Curta Campanha Do Namoro Que Omar Confessou Ao Marido Que Naquela Occasião Lhe Conhecera Todo O Poder Da Sua Vontade Vi Que Você Era Homem Resoluto Disse A Moça Luiz Alves Que Assentado A Escutava Resoluto E Ambicioso Ampliou Luiz Alves Sorrindo Você Deve Eu Sinto Que A Tenho Que Hei De Fazê-la Vingar Não Me Fio Só Na Mocidade Na Força Moral Fio-me Também Em Você Que Há De Ser Para Mim Uma Força Nova Oh Sim Exclamou Guiomar E Com Um Modo Gracioso Continuou Mas Que Me Dá Você Impaga Um Lugar Na Câmara Uma Pasta De Ministro O Lustre Do Meu Nome Respondeu Ele Guiomar Que Estava De Pé De Fronte Dele Com As Mãos Presas Nas Suas Deixou Se Cair Lentamente Sobre Os Joelhos Do Marido E As Duas Ambições Trocaram O Ósculo Fraternal Ajustavam Se Ambas Como Se Aquela Luva Tivesse Sido Feita Para Aquela Mão Fim Do Capítulo Dezenove Fim De A Mão E A Luva De Machado De Assis